Muito bom dia, eu queria inicialmente agradecer a presença de todos vocês para essa reunião, para começarmos a conversar, iniciar o ano, vamos dizer assim, avaliando o que aconteceu no ano passado, com a combinação da COP19 em Varsóvia, e o que será necessário, como chegaremos na COP20 e todos os estágios anteriores nesse processo de preparação de Lima e, posteriormente, já pensando mais prospectivamente, até a COP21 em Paris, e eu acho que é bom fazer uma correção, não será em Paris, será na cidade de Le Bourget, que é na área externa de Paris, entendo que alguns, eu não conheço Paris, mas entendo que alguns quilômetros é um aeroporto lá perto, então, quando falarem em Paris, leiam Le Bourget, a COP na França, acho que é melhor dizer assim. Mas, eu queria, primeiro, dizer que nós estamos muito contentes com a presença de todos, e estamos também, podemos dizer que estamos inovando, Everton? Estamos inovando com uma, essa reunião está sendo transmitida no canal do Itamaraty, no YouTube, e não só para que possam assistir passivamente, mas, ao mesmo tempo, nós estimulamos aqueles que nos ouvem por esse outro meio, que enviem as suas perguntas para um correio institucional, que é, eu leio, é diplomacia.publica.itamaraty.gov.br, repito, diplomacia.publica.itamaraty.gov.br, então, estimulamos a todos que possam nos enviar, os que não estão aqui conosco esta manhã, é que possam nos enviar os seus comentários, as suas inquietações, e estimulamos muito esse tipo de participação. Eu já começo me desculpando, e eu tenho aqui uma grande companhia, o Dr. Herman Benjamin, ele e eu temos, dentro de seis minutos, o início de uma audiência, e teremos que nos ausentar momentaneamente aqui dessa reunião, mas, tão pronto termine essa outra audiência, estaremos de volta para ouvirmos e participarmos dessa reunião. Eu acho que o interessante é que nós possamos colocar como objetivo dessa reunião, exatamente avaliarmos o que aconteceu, onde estamos e onde chegaremos em 2014, sempre com a perspectiva de 2015 e 2020 também no radar, justamente para vermos o que aconteceu. Eu pediria, além do problema de ter que sair daqui agora em poucos minutos, eu estou com uma tosse quase compulsiva, e se falo mais de dois minutos, eu começo a tossir aqui, eu não quero espalhar germes e vírus aqui com outros presentes, então eu pediria, por favor, bem-vindo, eu pediria ao Everton que pudesse fazer uma muito pequena introdução, Everton, para que todos estejamos na mesma página, e tenhamos, compartilhar um pouco as nossas impressões sobre o que ocorreu em Varsóvia e o que se antecipa para este ano de 2014. Então, Everton, por favor, e já, eu aproveito para me desculpar novamente e convido o nosso ministro Herman Benjamin para irmos a esse outro encontro e já voltamos. Parece até coisa da televisão isso aí. Obrigado, embaixador. Bom dia a todos, aqueles que não me conhecem, eu sou Everton Lucero, chefe da divisão de clima, ozônio e segurança química aqui do Itamaraty, e como o embaixador falou logo na introdução, damos as boas-vindas a todos, agradecemos o interesse e a presença, e temos a expectativa de contar nesta reunião com o máximo de contribuições e de intervenções e questões e perguntas que queiram fazer. Todos os comentários serão muito bem-vindos. O propósito dessa nossa primeira reunião, já que como o embaixador disse, estamos no início do ano, estamos começando a preparação para a próxima rodada de negociações no âmbito da convenção do clima, o propósito é justamente ouvi-los, ouvir os movimentos sociais, ouvir o setor privado, ouvir a academia, ouvir todos os setores da sociedade interessados no tema. Isso para nós é extremamente importante como fonte de subsídios para a elaboração de nossas posições daqui para frente. É claro que nós estamos no meio de um processo. Nós tivemos em Varsóvia a 19ª conferência das partes da convenção, realiza-se uma por ano, e nós estamos a caminho agora de preparar a 20ª, ou seja, 20 anos de vigência da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o que não é pouco. E nós no Brasil atribuímos uma importância particular a essa convenção porque ela resultou da Rio 92, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992. Um dos resultados da Rio 92. E, portanto, ela nasceu aqui no Brasil. Nós temos, então, um acompanhamento muito criterioso, muito cuidadoso, para que esta convenção, ela continue sendo um eixo central do regime global de mudança do clima. Em Varsóvia, eu então faria, se estiverem de acordo, uma breve introdução sobre o Varsóvia, perspectivas para a COP20 em Lima. E, desde logo, eu gostaria de dizer que quem tiver interesse em fazer comentários, intervenções, pode, já solicitando a palavra, eu vou pedir aqui ao colega, ao Felipe, aqui ao meu lado, que tome nota de uma lista de inscritos. Depois nós franquearemos a palavra, então, aqui há um microfone. E, lembrando a todos mais uma vez que nós estamos ao vivo pelo canal do YouTube do Ministério, que não é pouca coisa, tendo em vista que, nesta casa, não temos tido muita tradição nesse tipo de interação. Então, contamos também com a participação remota e com os e-mails que possamos mandar com questões, perguntas e colocações. Nosso colega Guilherme estará, aqui na ponta da mesa, estará monitorando a participação remota. Bem, falando então um pouco da conferência de Varsóvia, vejo, reconheço muitos que estão aqui, que estiveram também conosco. O Brasil, mais uma vez, esteve representado em Varsóvia com uma delegação expressiva. Nós tivemos lá a presença de dois ministros, o ministro Figueiredo, a ministra Isabela, como co-presidente da delegação. A ministra Isabela e o embaixador Marcondes, eles tiveram a oportunidade de interagir com a delegação, que foi uma delegação numerosa, de mais de 100 pessoas. Então, aqueles que estiveram lá e que queiram também dar o seu relato, o seu testemunho de como foi essa participação, eu estimularia muito a que o fizesse. Do nosso ponto de vista, já imaginávamos que a conferência de Varsóvia não seria uma conferência de quebrar paradigmas ou de inovar em relação ao que vinha, ao processo que está em curso. Na verdade, nós já considerávamos que Varsóvia seria uma conferência de transição. Transição porque nós estamos no meio de um processo preparatório ao novo acordo sobre a convenção, que deve ser finalizado até o ano de 2015, nesta conferência na França, não vou mais dizer a Copa de Paris. Então, este processo está em curso, Varsóvia foi um passo importante. Naturalmente que a negociação é sempre muito difícil, muito emperrada até, por questões de divergência e divisão. Nós temos, na verdade, uma conferência que é global, com interesses não só nacionais, mas regionais, setoriais, interesses econômicos. A Convenção do Clima, ela diferencia-se das outras em matéria ambiental porque ela não trata apenas de meio ambiente. Ela tem um grande impacto na economia, tem impacto no emprego, no desenvolvimento. Portanto, nós estamos falando de uma convenção que ela é transversal em matéria de impactos na sociedade. E isso justifica também a posição brasileira de sempre levar uma delegação que seja representativa de todos os setores da sociedade interessados. Nós devemos manter essa prática de ter uma delegação, credenciar como parte da delegação brasileira todos os representantes da sociedade civil interessados em ir a Lima, na próxima Copa. Então, desde já, deixo o convite que quando se aproximar a Copa, nós falaremos mais adiante da Copa, inclusive do calendário. Mas eu já estou me antecipando. Então, a título introdutório, dito isso, de que a Copa de Varsóvia foi uma Copa de transição, nós podemos concluir que houve algum avanço. Não tanto quanto nós gostaríamos. Nós esperávamos mais. Nós achávamos que, em Varsóvia, haveria pelo menos um compromisso maior daqueles países que assumiram compromissos de meios de implementação em, de fato, cumprir com essas obrigações. Meios de implementação, eu me refiro a financiamento, capacitação, transferência de tecnologia, que não são questões apenas demandas vazias ou em aberto, estão muito bem incluídos entre os compromissos da convenção e do protocolo de Kyoto. Então, compromissos que estão muito claros e que precisam ser implementados. E não só isso, também há uma série de negociações que resultaram em decisões de COPs anteriores, que deveriam já estar em fase de implementação mais avançada do que nós verificamos. Então, por um lado, e aí o lado, digamos assim, que não avançou tanto e que nós gostaríamos que tivesse avançado mais, sobretudo os países do anexo 1 e anexo 2 da convenção, em geral países desenvolvidos, eles ainda ficaram um tanto recalcitrantes com a efetiva implementação dos compromissos na convenção durante essa COP de Varsóvia. Por outro lado, nós também podemos ver que, sobretudo com relação ao futuro, aos próximos passos, a preparação do novo acordo, nós podemos concluir que houve sim um avanço, porque nós logramos colocar o bonde nos trilhos, estabelecer um calendário, um cronograma, dar uma orientação geral para todos sobre o que faremos daqui até Paris, temos uma visão agora de quais os próximos passos, e isso pode até parecer pouco, ah, mas isso não resolve o problema, acontece como eu falei, nós estamos numa COP de transição, a ideia era preparar o terreno, e nesse sentido nós conseguimos avançar. Isso é tão importante, e aí eu gostaria de fazer um paralelo com aqueles que acompanharam em 2009, Copenhague, lembrarão, como se criou toda uma expectativa de que a COP em Copenhague iria ser uma COP para resolver definitivamente o problema da mudança do clima, para tomar decisões ousadas e realmente mudar o paradigma de compromissos e para o futuro, e na verdade foi nesse sentido, a expectativa não correspondeu ao resultado e acabou sendo uma grande frustração. E por quê? Muito em função da falta deste processo preparatório, que em Copenhague absolutamente não houve. Então agora houve um entendimento, está muito claro em todas as decisões, de que para Paris em 2015 deve haver esse processo negociador, que já está em curso, e nós falaremos dele também ao longo do dia. Mas em relação à COP de Varsóvia ainda, gostaria de destacar alguns elementos que para nós foram positivos, além do fato de ter dado essa continuidade, preparado o terreno para a continuidade das negociações. Nós tivemos, por exemplo, decisões importantes sobre RED, redução do desmatamento e sobretudo regras para pagamento por resultados, redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. Foi um conjunto de sete decisões que foram negociadas e que agora poderíamos dizer que encerraram este capítulo de negociação e passamos para a fase de implementação. Então daqui para frente teremos que acompanhar como essas decisões serão implementadas e há uma fase preparatória. Aqui no âmbito do governo brasileiro nós estamos, já demos início a nossa preparação e devemos continuar acompanhando o assunto, só que agora é de outro ângulo, não mais a negociação. Naturalmente que alguns aspectos ainda deverão ser tratados na negociação, em particular um, que nós não conseguimos deixar que ficasse absolutamente explícito nas regras de RED, que diz respeito a offsetting. Nós manifestamos em plenário, quando da adoção das decisões, a nossa posição muito clara de que nós não prevemos a situação em que a redução de desmatamento, ou redução de emissões por desmatamento ou degradação florestal, sirva-se a gerar créditos para emissões, digamos emissões industriais em outros países. É o chamado offsetting. Essa é uma posição que nós deixamos clara, mas que não ficou totalmente explícita na decisão pelo contexto negociador. Como nós não também, não fechamos questão a respeito de regras de mercado, novos mercados, uma discussão que também tomou bastante tempo lá em Varsóvia, então esse tema de offsetting provavelmente ainda voltará quando formos debater regras para mercado. Então tem questões ainda em aberto, mas foi um grande avanço, um grande resultado de Varsóvia termos logrado as decisões sobre rede. Houve uma decisão importante também a respeito da criação de um mecanismo sobre perdas e danos decorrentes dos efeitos da mudança do clima, um dos temas também mais controversos em que se discutiu longamente durante a COP de Varsóvia e que resultou na criação do mecanismo e que agora também deverá ser detalhado o seu funcionamento e a sua efetividade. Na questão de financiamento, houve uma renovação por parte dos países desenvolvidos da intenção de mobilizar o valor que já havia sido anunciado como compromisso lá atrás, em 2010, de mobilizar 100 bilhões por ano a partir de 2020 para a mudança do clima. O que não houve foi um escalonamento de como chegar esses 100 bilhões até 2020. O que não houve foi uma indicação clara de como será feito a mobilização desses recursos, mas pelo menos se renovou o compromisso. E, enfim, de um modo geral, nós consideramos que esses resultados, eles permitem que o jogo siga. E desse modo, nós temos agora a responsabilidade de preparar a nossa participação em Lima, de modo que se haja uma continuidade na construção deste regime internacional e que seja um avanço significativo em relação ao que tivemos em Varsóvia. Uma palavrinha só sobre as contribuições que o Brasil fez antes da COP de Varsóvia, como propostas que apresentou por escrito ao secretariado que foram circuladas, como propostas oficiais. Nós tivemos alguns resultados bons, outros não tão bons. Como é natural, em toda composição de interesses, de âmbito global, não se pode ganhar todas. Mas acredito que nós conseguimos emplacar muita coisa boa. A primeira delas que eu gostaria de destacar é justamente a questão das consultas nacionais. Isso foi incorporado na decisão número 1 da COP de Varsóvia, que é sobre a plataforma de Durban, de que os países são, já a partir de agora, isso já está valendo, são estimulados a promover consultas amplas nas suas sociedades com relação a definir, a definição de qual será a contribuição de cada país para o novo acordo. Isso é muito significativo, porque para nós é algo que pode nos dar muito mais legitimidade e muito mais coerência e atenção ao que a sociedade espera quando sentarmos a mesa de negociação. Porque estaremos embasados num processo, num processo que terá participação dos diversos setores. No Brasil, isso é até facilitado, porque nós temos diversos mecanismos, e inclusive o fórum, por exemplo, o fórum de mudança do clima. Aliás, o professor Neliton acaba de chegar, bem-vindo. Tem algumas cadeias aqui deste lado e tem alguns lugares que eu posso ver ainda no meio do auditório. Por favor, acomodem-se. Então, no que diz respeito a consultas nacionais, um dever de casa que nós teremos que fazer a partir de agora é definir qual será o processo interno de consultas nacionais, e até eu aproveito esta oportunidade para convidar a todos que quiserem se manifestar sobre o assunto e que nos deem as suas preferências, as suas opções, as suas ideias. Nós gostaríamos de ouvi-los também a respeito. Outro ponto que o Brasil levou a Varsóvia e que também foi bem recebido e incorporado na decisão, foi um ponto específico de reconhecimento de uma decisão do Conselho Diretor do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, com relação à possibilidade de cancelamento voluntário de créditos de carbono por quem detém tais créditos no âmbito do mecanismo, em favor de terceiros. Isso para nós é algo que pode estimular mais e mais atores, inclusive não governamentais e até mesmo indivíduos, a participarem, a adquirirem créditos de carbono para todos os que estiverem interessados em reduzir a sua pegada de carbono. Embora eu não gosto muito da expressão pegada de carbono. Mas enfim, essa decisão também foi incorporada e há exemplo do que fizemos na Rio+, no ano retrasado já, já faz dois anos, a Rio+, passa muito rápido. Há exemplo do que fizemos então, há essa oportunidade de que se faça em qualquer país, em qualquer organização e também de modo setorial, nós estamos estimulando a que no âmbito do transporte marítimo e transporte aéreo, as organizações setoriais específicas possam se valer dessa modalidade de cancelamento de créditos voluntários que já está disponível. Outras propostas que o Brasil apresentou não tiveram a mesma aceitação. E eu me refiro a uma que nós discutimos bastante até antes de ir a Varsóvia, tivemos também muita participação e muitas contribuições por parte da sociedade civil, que é a proposta de uma metodologia para cálculo das emissões históricas. Nós levamos essa proposta no intuito de contribuir para ter um critério objetivo baseado na ciência que permitisse o desenvolvimento de uma metodologia que cada país iria aplicar por si, para calcular e ter o dado com relação a sua contribuição para o aumento da temperatura global. Quando nós falamos em contribuição para o aumento da temperatura, automaticamente estamos nos referindo às emissões históricas porque o aumento da temperatura, como todos sabem, ele está relacionado não só com a emissão de gases de efeito estufa atualmente ou em um determinado período de tempo, mas a permanência desses gases na atmosfera ao longo do tempo. Então, baseado nessa constatação e a partir do entendimento que se logrou de que deveríamos fazer todo o esforço no nível global para limitar o aumento da temperatura em dois graus, então nós teríamos agora que buscar um critério objetivo para definir a contribuição de cada país. Essa proposta não foi aceita, houve uma grande objeção, sobretudo por parte dos países desenvolvidos e nós tivemos, pelo menos nós tivemos a sorte e conseguimos, logramos o apoio do mundo em desenvolvimento e a proposta deixou de ser uma proposta brasileira, passou a ser uma proposta do grupo do 77 China, que é um grupo que congrega mais de 170 países do mundo em desenvolvimento, que inclui desde as pequenas ilhas até os grandes países em desenvolvimento, países emergentes, e todos se uniram em torno dessa proposta, porque na verdade era um critério científico objetivo e claro. Mesmo assim, houve uma resistência liminar, uma resistência de procedimento, de sequer abrir a discussão. Isso mostra, talvez, que nós tenhamos acertado um ponto nevrálgico do regime e dos interesses dos países desenvolvidos, porque isso significa trazer à mesa de discussões uma responsabilidade que se evidencia com relação a emissões que são feitas desde o período industrial, desde a Revolução Industrial. Enfim, uma das questões que nós temos agora que refletir e gostaríamos de fazer essa reflexão de modo conjunto com todos é com relação ao que fazer, então. O assunto não está só porque houve uma resistência, um impedimento de procedimento com relação ao tema, não significa que a questão esteja deixada de lado, esteja morta. Não. Nós acreditamos que há espaço para manter sobre a mesa esse tema e precisamos saber, ouvir os diversos atores que acompanham esse assunto, aqui no Brasil, sobretudo, qual seria a melhor estratégia, qual seria o melhor caminho a tomar. Devemos deixar de lado a questão de responsabilidades históricas, devemos insistir, devemos, talvez, mudar um pouco o discurso ou o objetivo. Enfim, são questões ainda em aberto e é mais uma questão que eu deixo também à consideração e gostaria muito de ouvi-los a respeito, porque seria muito importante para nós. Nós também levamos a uma outra proposta que diz respeito, dizia respeito à chamada early action, que seria já no esforço de, antes de 2020, poder ampliar a ambição, aumentar a ambição dos países com a redução, com medidas eficazes de mitigação e que essas medidas, quando resultassem de políticas públicas implementadas e de um modo verificado, elas pudessem, então, o resultado dessas políticas, o resultado e a emissão, a redução das emissões resultante dessas políticas poderia, então, ser contabilizada já à luz do novo acordo. Isso foi uma primeira aproximação do assunto, que é bastante complexo e nós queríamos, meio que sentir a temperatura do ambiente e ver como é que outros países, outros atores iriam entender. Acredito que ainda é preciso explicar melhor essa proposta. Ela não foi naturalmente incorporada nas decisões, nem tínhamos essa pretensão, mas achamos que precisamos trabalhar mais nela e entender exatamente o que ela significa, quais as implicações, porque, e aqui eu faço um parêntese, nós temos no Brasil, basicamente, duas vertentes essenciais que orientam a nossa participação nessas negociações. Uma delas é buscar a efetividade, o equilíbrio, a justiça no âmbito do regime, no âmbito da convenção. Então, nós queremos ter medidas efetivas, medidas que contribuam, medidas que tenham integridade ambiental, para nós esse é um critério essencial. Não adianta nós termos quaisquer medidas que não resolvam o problema, nós temos que ser efetivos. Então, nós pensamos sempre em termos de efetividade, isso é muito importante. E o outro ponto que nos orienta é nós evitarmos a criação de obstáculos artificiais ao nosso próprio processo de desenvolvimento nacional. Esse é um ponto também importante e é preciso que tenhamos clareza, porque nós, ao mesmo tempo em que a nossa sociedade demanda e quer contribuir mais para os esforços globais de combate à mudança do clima e também aos esforços e combate aos impactos advindos da adaptação à mudança do clima, ao mesmo tempo que nós queremos isso, nós também sabemos que estamos num processo de desenvolvimento e que temos, não podemos limitar esse processo artificialmente. Se houver algum tipo de limite que não seja apenas por uma regra imposta de fora. Então, essa ideia também baliza um pouco a nossa atuação. Bom, dito isso, houve outras propostas brasileiras, eu citei algumas aqui também, eu não vou me alongar mais, eu acho que se alguém quiser mencionar algum ponto específico de alguma outra, nós também podemos tratar. Eu gostaria logo, desde logo, de convidá-los a se manifestar. E farei isso, então faríamos o seguinte, vamos agora conversar sobre essa primeira parte, ou seja, avaliar o que se passou em Varsóvia, a partir do que eu falei dessa introdução, se discordarem totalmente de mim, por favor, digam, a ideia é justamente nós podermos ter visões de diversos setores, visões distintas, para que nós possamos, então, ir construindo em conjunto esta avaliação e aí preparando os próximos passos. Num segundo momento, então, eu faria uma introdução a respeito do que ficou, do que prevemos para Lima e do que podemos começar a trabalhar também, mais especificamente em termos de propostas para Lima, etc. Mas aí nós faríamos depois. Nesse primeiro ponto, que até aqueles que tiverem interesse em seguir o roteirinho aqui, depois podem pegar, tem cópias aqui da pauta da nossa reunião, por uma falha minha, peço desculpas, não apresentei toda a pauta logo de início, então a ideia é essa. Passamos num primeiro momento esta avaliação, façamos, então, num segundo momento, uma discussão sobre os preparativos para Lima, e aí eu falaria do calendário, etc., e temas que sejam do interesse dos senhores, e teremos um ponto para quaisquer outros assuntos que estejam do interesse dos participantes. Com relação à nossa organização aqui, então, antes de abrir a questões, e desde logo eu já estimulo a quem quiser se manifestar, que pode se aproximar do microfone aqui e logo eu passarei a palavra. Mas só para, então, concluir a título introdutório, nós reservamos hoje, até às 17 horas, este local para conversarmos, não sei se haverá necessidade de ficarmos o dia todo, nós vamos avaliar dependendo muito do interesse da participação das senhoras e dos senhores, e, enfim, então nós prevemos fazer essa primeira parte, faremos aqui um intervalo para o café, breve, depois continuaremos a discussão com a segunda parte dos preparativos, e teremos, a partir de, digamos, meio-dia, ou meio-dia e 30, se estiver bem para todos, um intervalo para o almoço e com um possível retorno a 14 horas ou 14h30, e aí nós avaliaremos aqui de acordo com o andamento da reunião. Tá bem? Podemos prosseguir assim? Desculpem se eu não fui tão específico e claro na minha intervenção inicial, eu queria abrir o debate, como eu falei, a ideia é ouvi-los mais do que nós falarmos, e as contribuições que puderem nos trazer, desde já eu agradeço, serão muito bem-vindos. Eu vejo que o doutor Carlos Rittel está de pé, e pelo que eu entendo é para fazer uso da palavra, é isso, Carlos? Então, se você quiser inaugurar a nossa participação, por gentileza. Bom dia, bom dia a todos, muito obrigado, a gente considera, só ficar junto ao secretário-executivo do Observatório do CRIM, uma rede brasileira de ANGs e movimentos sociais que trabalham na agenda de CRIM, e agradecemos a oportunidade, nem ser tão cedo esse ano, o diálogo sobre o processo de negociação, essa reflexão sobre a COP19, e o que nos espera daqui para frente, a gente está no momento desse processo extremamente importante, a COP de luna, ela tem um papel fundamental para que, em Paris, embora o governo brasileiro da França chama COP de Paris, o sítio, o local é o site Paris Le Bourgen, mas eles anunciam como COP de Paris, mas é que esperamos que a gente atinja um acordo que seja, de fato, abrangente, robusto, com compromissos para todos os países, de acordo com a emergência do clima. A nossa visão sobre o processo de negociação e também do que esperamos a respeito do Brasil, esse processo e algumas reflexões sobre as proposições feitas pelo Brasil e necessidades de alguns esclarecimentos. Eu tenho uma cópia nesse documento, eu entrego a mão. Esse documento também estará disponível no nosso site ainda hoje. A gente espalha, a nossa visão sobre o processo de negociação, mas a gente não seja tão atinista quanto a de vocês. A gente acha que foi um, a nossa visão, que você conseguiu muito poucos resultados. De fato, muitos avanços considerados importantes, como o Brasil e o Enred, eles deixam decisões para ser operadas a partir de agora e, de fato, não se tem nenhum mecanismo efetivo. Existe toda a fase de implementação, mas, de fato, do ponto de vista operacional, a gente tem um caminho a ser percorrido, o tempo está correndo. No caso das florestas, elas continuam sendo destruídas de uma forma bastante acelerada. E, por isso, a gente não vai considerar só o que está acontecendo, só no início desse ano, está no mundo, em termos de terânsito médicos, e, desde a carga de zumbia, com o tofone, que atingiu as Filipinas e em Bertinã, o mecanismo de nós é crítico. As expectativas que nós temos em relação ao governo brasileiro no processo de negociação, esperamos que o negociação é possível já nessa reunião de março, o governo brasileiro apagou que o acordo que vinha a ser fechado em 2015, ali contando já dois anos, a gente tem que falar sobre todos os elementos que estarão contidos nesse acordo. Entre as regras de documentação, o formato legal e também a necessidade de que os números estejam disponíveis, porque a gente sabe de 2015 com a certeza que a gente está no comum da segurança climática, ou sim, de uma certa segurança climática, dado que o clima extremo já faz parte do nosso cotidiano. A gente espera que o governo brasileiro esteja disposto também, assim como está vindo das decisões da Copa de Janeiro, a colocar na mesa os seus números. A gente espera que o governo brasileiro esteja disposto, a gente espera que o governo brasileiro esteja disposto e esteja preparado para colocar o número de acordo com, digamos, a sua responsabilidade, não só a responsabilidade, mas a sua capacidade de construtar uma agressiva e recubagem entre os compromissos que serão acionados. A responsabilidade históricas, não só a responsabilidade históricas, não só a responsabilidade histórica, mas a responsabilidade histórica, nós consideramos este um argumento extremamente importante, no ponto de uma taxa que cada país precisa ter, a partir de agora, qualquer parte da quota que cabe a cada país, mas não pode ser limitado a isso. Então, a gente considera que, então, quando se fala de equidade, responsabilidade histórica é um elemento importante, mas não é único, direito ao desenvolvimento, capacidade, capacidade e outros elementos de equidade e outros elementos de equidade, eles têm que ser combinados. Então, a gente, as palavras de vocês, e sendo importante ouvirmos, de que forma que vocês pensem que a questão da responsabilidade histórica, ela passa a se trabalhar com outros elementos, a partir de um do que seria um fome de equidade, que é a definição dos compromissos daqui a 15 para 15. A questão da responsabilidade histórica, é a responsabilidade histórica, então, gostaríamos de ouvir, quando vocês veem a possibilidade, o assunto que é importante, a participação que vem pela quota, que foi importante, mas como o público que fala, que é importante associar esses outros elementos, do que seria o que seria um bom comentário de equidade, e que essa proposta ali, economia, os tracos, as famílias... O processo de negociação, que é uma outra proposta apresentada pelo Brasil, a gente considera que é importante, mas a negociação é necessária nos esclarecimentos. Preciso avaliar, talvez, de início, qual seria o impacto de conformidade, por exemplo, a todos os compromissos, os compromissos assumidos mesmo, os compromissos nacionais, os assumidos pelos países, em 2008, se todos esses compromissos nacionais, a gente coloca o crédito sobre o tratamento das metas dessas parazinhas de medicina, mas o que isso fosse melhor, as possibilidades de comercialização desses créditos, qual é o que temos de quantidade de emissões que isso transformará para o futuro público? A ideia do que a parceria recomenda é que, naquele ano, que a gente, que a gente, a gente, a gente, a gente, 40% das emissões das parazinhas desenvolvidas, seria necessário o desvio da curva de crescimento tendencial das emissões das parazinhas de desenvolvimento entre 15% e 30%. A gente chegou a comentar, fazer esse comentário, eu cheguei a fazer esse comentário também durante a COP. E nas consultas nacionais, que a gente considera de extrema importância, não entendiá-los, como elas são importantes, essas consultas, por exemplo, nos compromissos, elas precisam ser provergentes, se a gente tem que ser, consideramos que elas têm que ser, a desigualdade é o mesmo, no caso, que contribuiu para o processo de universitação para que países como Brasil consigam colocar maiores proclados para a antropaça de sua contribuição se acionada e tenha desenvolvido-se. As consultas nacionais, eles vão ter a presença da solução das decisões. Então, é extremamente bem-vindo a proposta brasileira, sem uma financiação, a gente sabe que é uma decisão tomada top-down. Então, se a implementação acaba sendo mais difícil, a gente vê o que ocorre, por exemplo, em alguns países abdicando dos compromissos que tinham mesmo com liberação legal na área, como no âmbito do protocolo de criado. Então, essas consultas nacionais são muito importantes, mas a gente considera que as nossas reuniões têm que ocorrer no momento de um tempo que permite, por exemplo, o Brasil colocar em todos os países, quais serão seus compromissos para o próximo evento no primeiro trimestre de 2015. Encerro por hora por aqui e agradeço novamente a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Nós temos alguém mais inscrito, gostaria de usar a palavra, então, por favor. Muito obrigado, bom dia. Sou baixinho, vou ter que... pronto, obrigado. Bom dia a todos, bom dia, muitos conhecidos. Eu sou o Oswaldo Lucon, do Governo do Estado de São Paulo. E eu vou começar com uma pergunta, depois vou tentar fundamentar sem elaborar muito. O Brasil está preparado para a eventualidade de um desenrolar das negociações em torno de orçamentos de carbono. Essa estrutura já está se desenhando. O primeiro volume do relatório do IPCC já tem uma faixa dentro dos dois graus, ou do RCP lá, uma determinada faixa desejável, grosso modo, se eu me lembro bem, alguma coisa como 1.200 gigatoneladas. Já existem estudos, alguns estudos, não são muitos, mas já existem estudos alocando orçamentos aos países, inclusive seguindo o critério de equidade, estudos feitos por indianos, que é aquela coisa mais bottom line que a gente pode imaginar, e elas atribuem uma faixa de orçamento ao Brasil. Essa faixa é essa que varia, ela varia entre 20 e 60 bilhões de toneladas, gigatoneladas em 40 anos. As nossas emissões são 1, alguma coisa gigatoneladas por ano, com viés de alta devido ao travamento, ao lock-in, especialmente energético. O discurso das responsabilidades históricas, ainda que o Brasil venha a vencer essa queda de braço, ele não se sustenta dentro desses orçamentos de carbono, não cabe. Se a gente conseguir a melhor das vitórias, que é convencer os outros de que eles têm responsabilidade, desde a Revolução Industrial, ainda assim, nós não vamos conseguir sustentar, fazer caber as nossas emissões, ainda que a gente contenha o desmatamento, nós não vamos fazer caber as nossas emissões lá dentro. Nós estamos prontos para isso? É a pergunta. Obrigado. Quem está na lista, eu acho que é o... O Dr. Marcelo Popp tinha levantado a mão, é para fazer uma intervenção agora ou não? Não? Ah, tá bom. Então, o próximo é o... Dr. Lélio Falcão, da Força Sindical. Você está anotando aí que nós... Bom dia a todos. Saudando o ministro Everton do Serro, que esteve conosco por mais de uma oportunidade, e a todos os senhores e senhores. Na realidade, a Força Sindical tem acompanhado essa discussão das mudanças climáticas, em especial nas últimas COPs, acompanhando alguns. Estamos trabalhando, ministro, com na realidade... Deixa eu pegar meus apontamentos, senão... A questão da participação sindical, nós acreditamos que ela deverá melhorar significativamente, recebemos recentemente informações da CSI, porque, senão, a participação especificamente durante a COP, ela é bastante limitada. Então, nós pretendemos já aportar informações maiores. Na COP, tivemos também a oportunidade de debater, junto com os movimentos sociais lá presentes, as suas grandes preocupações com a baixa resolutividade, os avanços que não estavam ocorrendo. E, de lá, fizemos o lançamento, a sugestão, para uma reunião, durante o Fórum Social, que aconteceu em Porto Alegre, de uma mobilização, iniciando as questões já para a COP20, que vamos depois avançar mais, evidentemente. Então, os poucos resultados geraram críticas, que acredito que depois eu vou deixar para o Francisco, porque o Francisco da UGT também esteve lá, que geraram manifestações dos sindicatos a respeito destas baixos avanços. Com referência ao Fórum Social temático, contamos com a presença do ministro e várias das pessoas que estão conosco aqui, ou que não estão, mas que suas entidades pediram que estivessem presentes, nós já estamos avançando numa avaliação de que é importante acompanharmos mais de perto o que os nossos governantes estão fazendo, porque, sem a pressão da sociedade civil, trabalhadores, agricultores, vejo aqui catadores também, que estão presentes em outros movimentos, isto não avançaria. E gostaria de deixar a informação de que a Força Sindical já tomou decisões de diretoria, de ainda no mês de março fazer um seminário nacional para podermos fazermos os aportes. Então, creio que, como resultados da COP19, em que, apesar dessa nossa baixa expectativa e menor ainda resultados, temos como efeito, participamos, não sei se os demais têm, o lançamento da COP20 que aconteceu lá em Varsóvia, temos materiais, tivemos esse cuidado de, ao retornar, fazermos relatórios, estamos trocando informações e acreditamos que possamos melhorar muito mais, porque nos doou um pouco algumas informações lá veiculadas e que iam passar por cima da COP latino-americana de Lima. E nós gostaríamos de deixar muito claro que ela é no nosso quintal e que nós temos que, talvez, ela é um passo importante para a 21 e depois para a 25, em 2020, possivelmente. Então, a nossa central está fazendo o seu trabalho e viemos aqui, mais uma vez, darmos esse apoio, essa contribuição, dizendo que vamos continuar trabalhando juntos. Obrigado. Muito bem. Obrigado, doutor Lely. Próximo, eu pedirei que cada um pudesse se identificar. Depois da sua intervenção, nós teremos a intervenção da representante da Carta de Belém. Se quiser, já puder se aproximar do microfone. Obrigado. Bom dia, meu nome é Francisco Cláudio, eu faço parte do Comitê de Sustentabilidade da UGT, na Executiva Nacional. Primeiramente, dar bom dia ao senhor e à mesa, a todos vocês. Parabenizar o governo brasileiro pelo trabalho que fez lá em Varsóvia, porque nós que estivemos lá, vimos o trabalho, vimos o esforço e tivemos muitos momentos ali colados com vocês para que nos passassem as necessidades e conversássemos. Então, eu acho que, para nós, do movimento sindical, a importância de Varsóvia foi ver o que não aconteceu. E dentro do que não aconteceu, nós tomamos uma decisão que achei que foi extremamente importante. foi o fato de nós passarmos, nós marcamos para que em momentos posteriores, como o Lélio falou ainda há pouco, passássemos a nos reunirmos aqui no Brasil e fora do Brasil, para discutirmos a COP que vai existir no Peru, porque, como o Lélio falou, bem falou, já estavam bypassando o Peru, falando sobre Paris e não levando em consideração o que será feito no Peru. Baseado nisso, nós marcamos já, pré-agendamos reuniões para debatermos o que nós queremos. Eu acho que o mais importante de tudo isso, que o Varsóvia mostrou para a gente, é que nós temos que dizer o que nós queremos. E dentro disso, nós vamos fazer reuniões entre nós. E aí, acho que isso é um momento extremamente importante, o fato de nós já podermos estar aqui debatendo alguma coisa e juntarmos, tanto o que o governo diz quanto a sociedade civil, para em momentos posteriores também, nós debatermos isso. e quando chegarmos lá, já temos um documento, já temos um norte a ser seguido em conjunto. Então, eu ratifico aqui que a grande importância para mim em Varsóvia, pelo que eu vi, foi essa criação desses próximos momentos em que nós nos reuniremos e debateremos a necessidade que vai ter no Peru. É só isso. Obrigado. Muito obrigado. Por gentileza. Bom dia. Bom, em nome do Grupo Carta de Belém, nós gostaríamos de referendar que, para nós, é fundamental que o governo brasileiro persiga o caminho da responsabilidade histórica dos países. Afinal, este é o DNA dessa convenção. Então, damos total apoio e acreditamos ser fundamental. O segundo ponto é com relação à posição do Brasil de não aceitar a geração de créditos de offset para a redução de emissões do desmatamento da degradação, posição que nós firmemente referendamos e que foi defendida brilhantemente pelo Brasil em todos os momentos lá em Varsóvia. A interpretação dessa decisão tem gerado dúvidas e debates no âmbito interno do Brasil. Sobretudo, com relação ao estado do Acre, que se antecipou, e na sua lei do CISA, já prevê a geração desses créditos de offset, tendo, inclusive, firmado um acordo com a Califórnia. Então, nós gostaríamos de um esclarecimento aqui de como, afinal, fica essa situação à luz do que foi acordado em Varsóvia. E se essa questão dos offsets vai entrar nas consultas nacional. E, por último, gostaríamos de dizer que o Grupo Carta de Belém vai submeter um documento com sugestões sobre as consultas nacionais ao Itamaraty. Obrigada. Muito obrigado. A próxima interveniente. Meu nome é Gleise Pater. Eu sou coordenadora de um grupo de trabalho sobre a mudança climática, pobreza e desigualdade, no âmbito do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. A maior parte do grupo está aqui presente. E a gente tem discutido, no âmbito desse grupo, as questões de quais são os impactos das mudanças climáticas, principalmente, em relação às populações vulneráveis e às questões de adaptação. Então, a gente gostaria de saber se existe alguma proposta, alguém pensou alguma coisa, embora você não tenha falado muito sobre isso, em relação à adaptação. A gente tem um processo, andando no Brasil, tanto no governo quanto a sociedade civil, na construção de soluções e de um plano de adaptação. A gente gostaria de saber qual vai ser a posição, ou se tem algo já que vocês pensaram, tanto para a Copa do Peru como para a Próxima. Obrigada. Muito obrigado. Não temos mais alguma intervenção nesse momento? Por gentileza, quem desejar se pronunciar agora, eu peço que pode se encaminhar aqui para próximo do microfone, nós iremos passar a palavra na sequência. Por gentileza. Bom dia a todos da mesa, a todos e a todas do plenário. Sebastião Soares, sou da Nova Central Sindical de Trabalhadores e da Agência Social, Centro Nacional de Movimentos e Organizações Sociais. Inicialmente, manifestar o nosso reconhecimento e o nosso apoio aos encaminhamentos do Brasil, nesse debate importante sobre as questões climáticas, e também reafirmar a importância de manter essa proposta da responsabilidade histórica dos países industrializados nas questões ambientais que vivemos hoje. Por outro lado, também, reafirmamos também, acho que é importante o apoio da questão de não se criarem obstáculos artificiais ao desenvolvimento nacional. A gente tem participado de algumas seminários, congressos, convênios e convenções internacionais, onde a posição dos países industrializados é a mesma e velha posição colonialista, de criar mecanismos que acabam incidindo sobre as condições sociais e de vida dos povos e dos países em desenvolvimento, em especial para os trabalhadores, reduzindo o crescimento nacional, reduzindo até a expectativa de possibilidade de emancipação desses países. Então, por isso é importante, e aí a Nova Central manifesta, integrar o apoio de que a COP20 em Lima possa ser a unidade dos países latino-americanos e dos demais países, nesse sentido de não se curvarem às imposições dos países industrializados que não querem assumir as suas necessidades nesse projeto. Nesse sentido, a Nova Central trabalha uma pesquisa e um projeto com relação ao cerrado brasileiro. Nós achamos que se a Amazônia é considerada o pulmão do mundo, o cerrado é o coração do Brasil. E o cerrado passa por um dos mais graves processos de degradação ambiental em todo o mundo. E lá é o best das águas no Brasil. Lá estão as principais bacias hidrográficas. E está sendo destruído o cerrado, fontes nascentes, por ações da mineração e do agronegócio, com intensa contaminação do solo. Nós achamos que a COP20 em Lima, por colocar no centro a questão da mineração e a questão das águas, é também um momento importante para o governo brasileiro apresentar qual é o seu projeto, qual é a sua proposta para a preservação e conservação do cerrado. O cerrado sendo destruído vai destruir o Brasil e a possibilidade nossa de mantermos um desenvolvimento sustentável. E para os trabalhadores, então, é uma tragédia o que se passa no cerrado. Então, por isso que nós queremos esses apontamentos de reforçar e apoiar essas posições com relação à responsabilidade histórica, aos obstáculos artificiais, mas também de quais são as medidas concretas, projetos concretos que o Brasil tem para impedir essa devastação que ocorre no cerrado brasileiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós temos também outras pessoas. Vamos ouvir aqui a senhora e depois eu lhe passo a palavra, por favor. Depois eu tenho a senhora ao lado, como você quer dizer. Bom dia à mesa, bom dia a todos presentes. Meu nome é Cristina Palmieri, eu sou do Comitê de Sustentabilidade da União Geral dos Trabalhadores. Bom, o que nós, os trabalhadores, estamos discutindo nas conferências de mudanças climáticas, junto à Confederação Sindical Internacional, a CSI, que tem um assento na ONU, é discutindo a questão do trabalho, o trabalho decente que seja incorporado, visando os empregos verdes, e que essa transição seja justa. Nas conferências passadas, a transição justa foi incorporada, mas não na dimensão que nós, trabalhadores, pretendemos. E com esse fato da próxima COP, essa discussão vem vindo, mas que a gente quer participar desse diálogo, levar, não só lá, mas quando a gente senta com o negociante, que a gente, a Confederação Sindical, acaba tendo uma reunião antes, para colocar a sua proposta, junto aos demais trabalhadores, é que a gente já prepare um documento aqui, que o governo brasileiro faça uma reunião com essa representatividade dos trabalhadores, e que vejam as nossas demandas, e que se haja a possibilidade de ser defendida lá, junto à Confederação Sindical Internacional, que é muito importante, que a gente defende também a questão dos bens comuns, os recursos naturais, a questão também da taxação, sobre as negociações financeiras, e que isso seja visto pela perspectiva do quê? do impacto que tudo isso é gerado em cima desse trabalhador, nas questões sociais, nas questões de trabalho, em todas as relações, aonde nós, como trabalhadores cidadãos, estamos envolvidos. Então, havia uma conversa mais próxima, para a gente poder colocar as nossas demandas, junto aos trabalhadores aqui, e toda a representatividade, como também as confederações profissionais, os conselhos, que também vem trazendo, como a CNTU, Confederação Nacional dos Trabalhadores, que também faça parte de nível universitário, que também tem as suas demandas, e quer se colocar nessa história. Fazer também, fazer parte desse documento, dessa construção de uma sociedade, de um novo modelo, de sociedade onde se visa a qualidade de vida, para todos. Muito obrigado, Cristina, por gentileza. Bom dia, meu nome é Sérgio Leitão, eu sou diretor de políticas públicas do Greenpeace. Primeiro, agradecer o convite, elogiar a postura transparente do governo brasileiro, por meio do Itamaraty, de convocar a sociedade civil para esse debate. Em primeiro lugar, talvez por uma coincidência que eu chamaria de mediúnica, estamos fazendo essa reunião, nessa sala, que tem como nome, e homenageia, o embaixador Paulo Nogueira Batista, que além de ter sido o embaixador, que propôs que o Brasil, avocasse para ser a responsabilidade de fazer aqui, a Eco 92, foi um dos membros desta casa, aliás, integrantes desta casa, que historicamente mais trouxe o debate sobre a questão daquilo que agora estamos aqui a chamar de responsabilidade histórica. Há uma publicação da Fundação Alexandre Guzmão, em homenagem ao embaixador Paulo Nogueira, onde há um texto dele, ali, reproduzido, que é de 93, publicado na revista de política externa, onde ele justamente comenta esse aspecto, dizendo que, como se faz o equilíbrio entre a não noção de uma ciência ilimitada que iria resolver o problema ambiental, notadamente o problema do clima, nem entremos num sistema catatrofista, que significaria que a única solução seria, digamos assim, criar entraves ao processo de desenvolvimento dos países que, naquele momento, se chamariam ou se chamavam de emergentes. De lá para cá, muita coisa evoluiu. De 93 para cá, o Brasil é outro. Quem assistiu ou ouviu as mensagens da presidente Dilma na sua recente ida a Bruxelas, ou mesmo o artigo que o ex-presidente Lula escreveu ontem no jornal O Valor, saberá que o Brasil de 93, felizmente, não é o Brasil de 2014. Ou seja, incorporamos milhões de pessoas ao consumo, mais de 40 milhões, fizemos uma incorporação significativa, triplicamos a nossa produção agrícola, com um crescimento que não foi correspondente em termos de área plantada, graças aos ganhos de produtividade. Então, o que me preocupa no debate sobre responsabilidade histórica, é ele escamotear as responsabilidades que o Brasil tem em continuar, fazendo o seu processo de desenvolvimento, sem que isso signifique a retomada do desenvolvimento de uma forma ecologicamente irresponsável, como chamava a atenção o embaixador Paulo Nogueira nesse texto de 93. Ou seja, o Brasil já é um país, e nós não podemos ter uma esquizofrenia de falarmos uma coisa para fora e outra para dentro, que já é capaz de dar conta dos seus problemas. Então, não podemos usar isto como uma questão de escamotear aquilo que é necessário fazer em termos ambientais. O embaixador, nesse texto de 93, dizia o seguinte, até que ponto, por exemplo, podemos continuar a conceber a produção de veículos automotores como carro-chefe de nossa política industrial? Isso em 93. Mudou isso em 2014? Não, se agravou. Até quando poderemos continuar a ter um sistema de transporte essencialmente rodoviário, fortemente individualizado e altamente consumidor de petróleo. Mudou isso de 93 para cá? Não, só se agravou. É o mais grave problema ambiental hoje, problema climático, problema social e que gerou todo o conflito que se iniciou no país a partir de junho do ano passado. Então, acho que a gente precisa, inclusive, conversar com os sindicatos para separar isso, porque responsabilidade histórica a gente também pode falar em cláusula social. É o mesmo critério, é o mesmo questionamento, até que ponto o Brasil ter nos fóruns internacionais questionamento sobre trabalho escravo, não respeito às normas trabalhistas, não impõe condições diferenciadas que impedem e limitam a competitividade do Brasil. Afinal, o que é que se falava no governo anterior a este, se não no fim da CLT, porque ela trava a expansão do emprego no país? E o país provou, pelo menos está provando, que isso foi possível de ser retomado sem que os direitos sociais fossem garroteados. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado de analisar o que significa cláusula social, responsabilidade histórica, porque estamos, pessoal de Belém, falando da mesma coisa. Por favor, isso tem um subterfúgio do ponto de vista de elidir responsabilidades internas que são gravíssimas, de manter situações de injustiça no campo ou no processo de confronto com a questão ambiental, que nós não podemos deixar isso ser desconsiderado. por fim, me parece que é necessário, isso talvez seja uma primeira fala de muitas que poderemos ter ao longo desse dia de hoje, de olhar como o Brasil está se comportando do ponto de vista das negociações internacionais, porque o sentido de urgência precisa ser reativado. Há um texto que foi comemorado no ano passado no seu cinquentenário, que é o famoso discurso do Martin Luther King, que ele diz exatamente isso. Há determinadas questões que não se pode perder o senso de urgência. Quando o Brasil vê hoje o que está acontecendo em Porto Velho com um evento extremo e a gente precisa ter a coragem de declarar, aquilo é um evento extremo. Os cientistas passarão seus dias tentando declarar porque precisa de uma checagem, digamos assim, que a nossa postura ativista não precisa ter, não precisamos ter esses cuidados, mas a gente precisa reconhecer isso. E como também precisamos reconhecer aquilo que aconteceu nas Filipinas em pleno processo da corte. E esse senso de urgência, ministro Everton, às vezes nos parece que fica minimizado como uma espécie de homenagem a esse processo que ao longo de 20 anos caberia uma pergunta, o que é que avançamos? O que é que temos de resultado concreto para que a gente possa imaginar que precisamos ficar tranquilos em relação a todo esse período que decorreu desde a Eco 92 quando se fez a Convenção do Clima. E acho que neste ano no Brasil em função de todos os processos sociais, das questões relativas às disputas, por exemplo, no processo energético quando o Brasil agora quer se tornar um país exportador de petróleo, com graves repercussões na mudança do seu perfil de ambições que muda celeramente da área da agricultura e passa a ter um forte viés na área de transporte, a pergunta é vamos manter essa postura de sermos, digamos assim, como eu já disse em algumas ocasiões, ricos na hora de destruir, mas pobres na hora de preservar. Muito obrigado. muito obrigado o doutor Jair, Jaceir havia pedido a palavra, eu vejo que já temos uma pequena fila aqui, ótimo, era essa a mesma intenção, só vou passar a palavra antes ao colega que tinha pedido, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia a todos, em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade e desejar parabenizando pela iniciativa, eu sou Jaceir Alves Bernante, secretário de meio ambiente da CUT nacional e integrante do grupo Carta de Belém e a nossa central filiada a CSA e a CSI, então, mesmo eu não estando em Varsóvia, estava acompanhando até porque naquele momento a vice-presidente da central única dos trabalhadores que no mandato anterior era exatamente a secretária de meio ambiente e o diretor executivo da região norte estava lá e eu tive também a oportunidade de participar no Catar. O que a gente gostaria, inclusive, de perguntar seria qual a posição do Brasil, tendo em vista referente à inclusão da agricultura por pressão do Banco Mundial. Eu acho que seria uma questão para a gente fazer essa análise. Tendo em vista todo esse nosso debate e construção, a CUT sempre historicamente vem acompanhando debatendo, seguindo aí os debates e a gente percebeu no Catar que os movimentos sociais estavam e o movimento sindical estavam meio que sendo deixados de lado e nós entendemos que para estar nesse debate nós temos que transversalizar dentro dessa construção pensando na lógica também inclusão do mundo do trabalho que muitas vezes é deixado de lado e colocado numa questão periférica como se o mundo fosse existir sem existir os trabalhadores sem existir a sociedade civil sem existir o conjunto do que está. Então nesse sentido a gente gostaria de perguntar qual a posição do governo brasileiro e o que nós inclusive poderíamos fazer para haver uma pressão social inclusive pela relação que nós temos construída através da própria CSA e CSI para construir a pressão necessária para que nós consigamos êxito nas nossas ações e pressão diante do mundo tendo em vista que o Brasil é um país extremamente importante do ponto de vista ambiental devido às suas florestas devido às suas ações e atitudes principalmente nos últimos 11, 12 anos que sempre vem tomando posição mas foi mais incisivo nesse período mas quando chega do momento de tomar as decisões realmente que pode se fazer a transformação o Brasil muitas vezes é deixado de lado então nós queremos eu acho que ver como é que nós articulamos enquanto sociedade civil porque o governo brasileiro tem que ser reflexo nosso e o que nós podemos fazer inclusive para influenciar na ação que nós temos de atuação a nível de mundo para fazer acontecer essa transformação obrigado eu que agradeço por gentileza bom dia a todos e a todas meu nome é Rony eu sou catador de material reciclável sou do movimento nacional de catadores sou representação daqui de Brasília bem com relação a questão climática no mundo ela está intrinsecamente ligada à ocupação do ser humano e à evolução tecnológica a questão do consumo e muito se discute a questão da mineração da água mas a gente sabe que a mineração o problema que nosso país está enfrentando com relação à mineração e à água é por conta do consumo tem uma política nacional de resíduos sólidos no país essa política nacional é uma política moderna ela traz a responsabilidade compartilhada entre os diversos atores e a gente observa que desde 2010 quando a política nacional de resíduos a 2035 foi sancionada aprovada no Senado na Câmara mais de 21 anos discutido nas duas casas depois de aprovada e sancionada nós estamos em 2014 e nada foi feito nós estamos na capital do país que tem o maior lixão a céu aberto da América Latina do lado do Parque Nacional com uma grande produção de gás metano está se chegando a data final que é agosto e nada foi feito o lixão tem uma grande produção de gás metano que interfere diretamente no clima e nada foi feito o que existe hoje é uma força muito grande das empresas de incineração da Europa para se instalar aqui e mais uma vez aquilo que não foi resolvido ainda se cria um problema muito maior porque se hoje o país não conseguiu desde a política nacional de meio ambiente que não era para ter lixão no nosso país e até hoje nós temos e se na capital do país nós temos você imagina fazer a gestão de incineradores por esse país então se a gente for seguir a convenção de Estocolmo que fala da questão da redução dos POPs então a gente nem cogitar a possibilidade de ter incinerador nesse país a gente não teria porque se é para diminuir você está você não está diminuindo você está aumentando então o movimento nacional de catadores ele se posiciona por uma coisa que a gente acha que é extremamente importante para a continuidade do ser humano e dar vida nesse planeta que é e aí parece piegas falar de reciclagem mas é o ser humano botar de novo na cadeia produtiva aquilo que ele já utilizou dizendo o secretário geral da ONU que se países como Brasil China e Índia adotarem o modelo econômico europeu e americano nós vamos precisar de cinco planetas terra para dar conta do consumo e aí minha pergunta que planeta nós vamos deixar para as próximas gerações está todo mundo reclamando do calor mas ninguém abre mão ninguém abre mão do seu ar condicionado ninguém abre mão do papel ninguém abre mão do seu modo de vida hoje os ambientalistas e aí com todo respeito que é devido ao trabalho de todos tem muita discussão da árvore parece que fazer um trabalho ambiental é entrar na frente de uma árvore lá na Amazônia para que ela não seja derrubada você pode fazer um trabalho ambiental na sua casa separando seu lixo fazendo com que ele volte para o ciclo produtivo para você poder economizar o seu planeta tudo isso tem uma importância muito grande na questão do clima pelo menos ao nosso ver então a gente gostaria muito que essa discussão dos incineradores a gente gostaria muito que o governo brasileiro se posicionasse contra os incineradores que querem estar lá no país Barueri está passando um problema sério a prefeitura não implantou coleta seletiva da forma adequada e correta agora vem posicionando a construção de um incinerador em Barueri como se fosse a solução do problema e na realidade não é é a construção de um novo problema diz que é necessário do mesmo jeito foram as telhas de amiantro e aí depois viu-se o problema causado então a gente quer na Copa 20 lá em Lima que o governo brasileiro se posicione contra os incineradores e a favor da reciclagem muito se fala da questão dos rejeitos a gente vai reciclar aquilo que sobrar a gente vai queimar dizendo Lavoisier que nada se destrói como é que é tudo é transformado não tem a história de Lavoisier então na realidade tudo pode ser reciclado a gente precisa lutar o ser humano precisa lutar para que tudo aquilo que ele consuma ele faça voltar para a cadeia e não destruir a partir do momento que o governo ou não falei o governo a partir do momento do ser humano achar que é bacana produzir uma quantidade ínfima de eletricidade com a queima de resíduo já está provado por A mais B que a reciclagem economiza muito mais energia do que a produção de energia por incineradores a partir do momento que se a gente não se posicionar contra isso e a favor da reciclagem para que a gente faça com que tudo volte para a cadeia produtiva nós não vamos ter um planeta para as próximas gerações e a questão é muito séria está todo mundo achando que isso é para daqui a 100, 150 anos e a questão é para amanhã então esse é o nosso posicionamento a gente gostaria muito que o governo se posicionasse contra a implantação de incineradores no Brasil muito obrigado muito obrigado temos mais uma contribuição bom dia eu sou a Evelyn lá em Varsóvia eu fui parte da Delegação Jovem do Brasil na COP que foi um conjunto de organizações juvenis que se juntaram e fez um processo de capacitação de jovens para acompanhar negociações do clima e aí eu queria lembrar que em Varsóvia aconteceu uma promoção muito grande por parte da Delegação Brasileira em relação a participação juvenil a ministra do meio ambiente chegou até a parabenizar a participação dizendo que a gente fazia parte de uma plataforma do Ministério do Meio Ambiente que não era verdade nós fomos para a COP financiados por nós mesmos alguns de nós fizemos financiamento colaborativo na internet com apoio de familiares amigos enfim que financiaram as nossas passagens e despesas da viagem e acabou tendo uma promoção muito grande em relação a isso na COP e o que a gente estava para fazer lá e foram manifestados muitos apoios e a necessidade de se envolver mais os jovens no tema que a gente concorda é isso que a gente está tentando fazer a gente saiu de lá numa expectativa muito grande o próprio embaixador o Zé Marcones disse que gostaria depois da COP de acompanhar o nosso trabalho a própria ministra se comprometeu a fazer uma reunião com a gente para entender como que a gente podia de fato estar participando mais ativamente dentro disso a senadora Vanessa Grazottin também se ofereceu para ajudar mas depois disso a gente não teve um grande retorno a gente teve inclusive uma tentativa muito forte de marcar uma reunião com a ministra a gente trocou muitos e-mails com a Marcela que é assessora da ministra mas enfim a gente continua em grande língua e então na primeira pergunta na verdade a gente gostaria de entender de fato qual é o interesse e qual é o espaço real de participação de diálogo que os jovens podem ter enquanto muitos aqui discutem offset, crédito de carbono a gente está começando com uma geração que na época o 92 tinha nascido e era muito nova e não faz a mínima ideia do que vocês estavam falando aqui e o nosso papel é tentar sensibilizar e ver essa população que no fim é quem vai herdar tudo o que a gente está discutindo aqui e a paralela a isso eu queria só dizer que a gente continua trabalhando a gente depois criou um grupo de estudos em negociações do clima então a gente tem contado com o apoio de algumas pessoas que saem essa agenda há muito tempo orientando e ajudando a gente a caminhar a estudar a se aperfeiçoar no assunto a gente vai retomar as capacitações de jovens no Brasil inteiro sobre negociações do clima e a gente tem o coletivo Clímax Brasil que é um coletivo que já está fazendo uma série de intervenções relacionadas à juventude e mudanças climáticas essa semana a gente está fazendo uma intervenção em várias cidades do Brasil chamada Mano CO2 por favor com oficinas de estêncio de grafite para jovens explicando os impactos das alunções do CO2 saindo pelas cidades fazendo lambi-lambi e estêncio com a Marta escrito Mano CO2 por favor quem quiser também depois eu explico o caminho para fazer as intervenções então é nesse sentido que a gente está trabalhando e a gente gostaria de saber como ampliar porque diferente de muitos aqui os jovens a maioria são de organizações de coletivos de organizações super estruturadas com recursos e a nossa participação a gente conseguir participar de qualquer coisa é tudo sempre muito doloroso é um caminho apesar de vocês estarem discutindo o futuro da juventude ela é a que Manos tem espaço e Manos tem acesso por diferentes razões mas muito o que envolve é de garantir essa participação dentro das condições que os jovens tem hoje obrigada muito obrigado Evelyn obrigado por ter vindo a nossa reunião e trazer o seu testemunho Carlos você gostaria de rápido é uma questão talvez meio mesquinha mas que representa provavelmente o interesse da coletividade aqui o aquecimento local ele está chegando ao nível extremo do meio da sala para trás eu não sei se tem como eu não sei se a gente sobrevive até as 17 horas obrigado Carlos se isso atende ao interesse de todos não é mesquinho nós vamos pedir aqui que deem uma olhada para ver se é possível o nosso ar aqui neste prédio ele é centralizado enfim bom a minha intenção era propor um intervalo antes do intervalo eu gostaria de algo que eu deveria ter feito no início peço desculpas era apresentar aqui as pessoas os colegas que estão comigo e agradecer sobretudo aqui a presença do doutor Adriano Santiago que é o diretor do departamento de mudanças climáticas do ministério do meio ambiente aqui à minha direita e apresentar também a minha equipe para que todos nos conheçam e saibam que no Itamaraty nós não dispomos de um exército de pessoas trabalhando e preparando questões a respeito do clima a equipe da divisão de clima ozono e segurança química do Itamaraty está nesta mesa e a exceção do doutor Adriano que eu apresentei somos os demais aqui o Felipe Ferreira que é o subchefe da divisão o Guilherme Lima e o Rafael da Soler aqui à direita e enfim nós aqui nos dividimos e sabemos que a nossa missão é mais de coordenar do que propriamente de produzir e para coordenar nós necessitamos de insumos de subsídios e esses subsídios normalmente coletamos essa atividade tradicional do Itamaraty de fazer coordenação interministerial para posições de governo no fórum nas negociações internacionais e nesta questão específica de mudança do clima pela importância pela transcendência nós estamos fazendo este esforço de abrir também e coletar esses subsídios para nós valiosíssimos que vem da sociedade civil do setor privado da academia de todos os setores dos movimentos sociais da juventude de todos os setores que tem interesse no assunto e que são igualmente afetados pelo problema eu não vou me aventurar a responder ponto a ponto tudo o que foi dito eu proponho que nós façamos um intervalo de 10 minutos na volta eu farei uma introdução retomando alguns dos pontos que foram apresentados aqui e comentários e aí passamos então para a segunda parte que seria mais destinada a próximos passos preparação para Lima e reforço aqui apenas um último comentário antes de fazermos o intervalo que Lima para nós é uma conferência de extrema relevância e significado nós não pensamos em preparar o resultado de Paris sem termos uma conferência aqui na região que é nossa latino-americana sul-americana além de tudo amazônica e andina e de um país vizinho irmão tem que ter significado tem que ter ser transcendente em termos de avanço com relação ao problema estamos plenamente conscientes disso quanto às demais intervenções então nós retomaremos depois do intervalo de 10 minutos tá bem perdão um último ponto eu esqueci de perguntar ao nosso colega Guilherme que está fazendo acompanhamento da participação remota se tem alguma questão que foi apresentada remotamente até o momento ok nós temos então intervenções remotas mas faremos assim que reabrirmos depois do intervalo então começaremos com o pessoal que nos assiste pelo canal do youtube do ministério a quem também agradeço participação para que nós possamos reconhecer nossos dois minutos foram renovados e como nós já antes de iniciarmos o intervalo logo agora na retomada dos trabalhos iríamos ver contribuições recebidas remotamente algumas questões que foram recebidas então desde logo eu me sigo pedindo ao Guilherme que nos relate como é que está sendo a participação remota e se há alguma questão específica que seria bom ter presente aqui no fórum lembrando a todos que esta é uma atividade em que nós estamos inovando aqui porque pela primeira vez estamos sendo transmitidos ao vivo pelo canal do youtube do ministério e estamos recebendo questões remotas pelo e-mail diplomacia.publica arroba itamaraty.gov .br então Guilherme alguma coisa a comentar sobre a participação remota é bom só para relatar temos 46 pessoas assistindo pelo canal do youtube nesse momento e entre as contribuições por e-mail tivemos a participação de Laura Valente de Macedo que parabeniza a iniciativa lamenta não poder estar presente aqui conosco e levanta uma questão sobre participação das cidades e governos locais tendo sido envolvida com a questão de cidades e clima nos últimos 12 anos meu interesse é saber como a comunidade de governos locais e prefeituras no Brasil está participando do encontro e se há previsão de uma participação articulada dos governos locais na COP20 muito obrigado Guilherme eu acho que a Laura trouxe uma questão muito relevante eu agradeço pelo comentário e que deveríamos de qualquer modo tratar que é a participação de entidades subnacionais na COP19 em Varsóvia houve uma referência específica a convidar entidades subnacionais para troca de experiências na área de combate à mudança do clima de adaptação e isso foi enfim uma introdução inicial nós sabemos que como é uma convenção entre estados as partes da convenção são estados nacionais e cabe portanto ao governo federal atuar e representar o país nas negociações e na implementação da convenção agora como nós sabemos também que no nosso caso especialmente temos uma federação temos também um nível municipal e que há iniciativas que vem sendo tomadas no âmbito de estados e de municípios então nós teremos sim a oportunidade de levar ao plano internacional como exemplo de boa prática ou como experiência para trocar com outros países alguma alguma experiência que tenha que seja válida que seja considerada exitosa e que haja interesse ou de estados ou de municípios de apresentar não como parte de negociação nem como parte de compromisso nenhum mas apenas como uma oportunidade para troca de experiências que pode ser até enriquecedora para a nossa própria realidade bom eu gostaria de comentar também com relação a algumas coisas que foram ditas para nós retomarmos então a parte que tivemos que foi muito rica de informações e de comentários que recebemos de manhã agradeço a todos vamos continuar essa é a ideia gostaria até que quem esteja presente e remotamente também possamos dar continuidade a esse diálogo e já enfim preparem mais questões que não tenham sido levantadas vamos dar continuidade o que eu proponho agora então é que eu farei uma pequena referência a alguns dos comentários ditos convidarei o doutor Adriano a falar do ponto de vista do ministério do meio ambiente se houver algo também a comentar e para depois nós então continuarmos com essa interação e já a partir de agora em perspectiva de próximos passos quer dizer quais os próximos desdobramentos o que está previsto no trilho de negociação e como é que cada um avalia e vê a oportunidade de inserção do Brasil nessa discussão global várias das questões foram mencionadas eu possivelmente não esgotarei tudo o que foi dito aqui eu gostaria de me referir a algumas coisas apenas muitos foram declarações de posição de princípios que talvez não exijam uma reação uma resposta também não estamos aqui o que eu me comprometo é que eu e minha equipe nós tomamos nota de todos os comentários que foram apresentados e levaremos em consideração nas reflexões que teremos que fazer para elaborar posições brasileiras a luz do calendário de negociações que teremos e falaremos sobre isso daqui a pouco com relação por exemplo a um ponto já da próxima negociação eu acho que foi o Carlos Hittel que iniciou aqui o nosso debate trazendo a questão dos elementos elaboração dos elementos no âmbito do ADP da plataforma de Durban o que ficou acertado em Varsóvia é que nós teremos justamente ao longo deste ano três talvez quatro sessões negociadoras no âmbito do ADP que é o grupo específico que está negociando o novo acordo que valerá a partir de 2020 e nessas três ou quatro sessões aliás a primeira delas já está agendada para se realizar em Bom em Março 11 a 14 de Março e então nessas sessões o objetivo principal será avançar na definição dos tais elementos nós temos como referência básica o mandato de Durban da COP de Durban e que lançou o processo e lá está muito claro que o novo acordo sobre a convenção que será aplicável para todos ele deverá tratar de uma forma equilibrada dos diversos aspectos relacionados ao problema não será um acordo exclusivamente sobre mitigação não será um acordo exclusivamente sobre números ou sobre orçamento de carbono será um acordo que terá o pilar de mitigação mas também deverá incluir as questões de adaptação pela grande importância que tem sobretudo para o local em termos locais políticas locais de adaptação não sabemos ainda como a questão de adaptação será retratada nesse acordo para nós o ponto principal e aí eu já me refiro a outro comentário que foi feito sobre adaptação também pela Glaze o ponto essencial para nós é que adaptação é um direito dos países de se adaptarem e para isso precisam ter uma política precisam ter acesso a recursos precisam ter capacitação então adaptação nós vimos como um direito então quando nós elaboramos um acordo internacional com obrigações nós temos que ver como encaixar a ideia de que países sejam obrigados a apresentar planos de adaptação enfim está bem é uma ideia nós estamos em processo de elaboração do nosso plano nacional de adaptação então não é alguma coisa que vá nos trazer nenhuma dificuldade eu imagino mas eu não sei até que ponto isso é o que se espera de um acordo multilateral dessa natureza então é uma questão que nós temos ainda que discutir mais trabalhar e eu agradeço as contribuições que pudermos dar a respeito de adaptação e da mesma forma o acordo deverá tratar de meios de implementação ou seja capacitação transferência de tecnologia acesso a financiamento a recursos financeiros e também deverá tratar de transparência tanto transparência de ações quanto transparência de apoio então esses são os pilares que deverão orientar são os elementos os elementos que deverão orientar a elaboração do novo acordo que agora devem ser detalhados porque até por aí nós temos o que nada mais do que um índice um guia geral como isso vai ser refletido no novo acordo que tipo de compromisso sobre cada um desses capítulos iremos negociar isso é o que nós teremos que fazer a partir de agora e até Lima o compromisso pelo calendário do ADP é que no primeiro trimestre até maio de 2015 na verdade maio de 2015 nós tenhamos já um primeiro texto negociador um texto de negociação consolidado então a ideia é ao longo deste ano ir até Lima nós vamos discutir os elementos esses elementos então depois serão redigidos colocados no formato de um acordo de um texto então isso é o que já estamos nos preparando para acompanhar a partir de agora a questão de trazer esses elementos já na reunião de março que eu me referi que é a primeira não sei não sei se até do ponto de vista tático seria válido chegar com posições muito definidas nós temos primeiro que ter uma reunir um certo consenso interno a respeito de que elementos são esses e a partir daí nós temos que definir dentro de uma estratégia de participação brasileira de inserção brasileira no debate qual o melhor momento para introduzir as nossas posições mas que nós devemos entre nós iniciar esse processo pensar refletir trocar ideias e elaborar com a sociedade e entre os órgãos de governo sem dúvida isso aliás é o que nós já estamos fazendo e um dos propósitos de estarmos reunidos aqui hoje é justamente esse até eu incentivo a todos que possam falar mais retomar esse ponto específico que é muito importante assim que nós abrirmos aqui a continuidade dos debates questão de equidade eu considero que deverá haver sim um debate político e politizado sobre equidade não há consenso não há uma clareza sobre o significado e o alcance do termo nós quando introduzimos a proposta de responsabilidades históricas nós na verdade pensamos em oferecer um critério objetivo baseado na ciência que permitisse a cada país avaliar aplicar uma metodologia que identificar mostrasse qual a contribuição nacional para o aumento da temperatura outros países imaginam outros critérios e isso entraria numa cesta de equidade mas que ainda não há clareza de como isso será conduzido mas nós estamos atentos e acredito que será um assunto sobre o qual nós devemos nos debruçar com bastante cuidado e atenção com vistas a ter um acordo em linhas gerais o que nós buscamos do acordo do resultado deste novo acordo é que seja um acordo justo no sentido de que ele incorpore as visões e as necessidades dos países em desenvolvimento ele seja um acordo equilibrado no sentido de que ele trate de todos esses elementos de que eu me referi de uma forma equilibrada e não seja focado apenas em um deles e ele seja um acordo efetivo efetivo no sentido de trazer de fato resultados responder a demanda a necessidade que existe tanto já apontada pela ciência pelo IPCC quanto a demanda da sociedade de enfrentar o problema então esses são os três se pudesse resumir a posição brasileira nesse momento são essas três palavras nós queremos um acordo que seja justo equilibrado e efetivo eficaz agora como isso vai se traduzir em termos de compromissos de linguagem e isso naturalmente que vai depender de uma composição de interesses em nível global no âmbito da COP então nós não podemos também antecipar e nós temos que calibrar a nossa participação que será orientada por esses princípios a menos que vocês me corrijam e digam não Everton não é nada disso o governo brasileiro é totalmente errado nesse sentido nós temos que abandonar essa linha e vamos seguir por outra nós estamos também abertos a ouvi-los justamente por isso que queremos ouvi-los mas a menos que haja isso hoje e a orientação que já tínhamos para a COP19 que se mantém hoje a orientação é essa é o nosso ponto de partida digamos assim com relação a orçamentos de carbono bom não há também uma perspectiva a respeito de que os compromissos eles terão em conta um orçamento de carbono quer dizer essa é uma das possibilidades há diversos modos de você encarar a questão eu tenho para mim e essa é uma visão pessoal vou me permitir um comentário aqui que foge a questão institucional de representante do Itamaraty e do governo mas eu tenho para mim que se nós começarmos a trabalhar com a lógica da escassez a lógica da limitação nós teremos uma discussão muito mais difícil e dura e muito mais difícil até de atingir o propósito que nós temos com relação a essa questão eu acho que é preciso reverter essa lógica e focar na oportunidade e na abundância existe uma abundância de oportunidades de geração de riqueza e de trabalho com relação a uma economia de baixo carbono com relação a atividades algumas foram mencionadas aqui atividades de reciclagem atividades de diversas áreas em diversos setores da economia que precisam ser valorizadas em termos de geração de riqueza essas atividades no momento em que nós conseguirmos chegar a um ponto em que essas atividades deixem de ser um ônus e passem a ser um bônus então pelo próprio reconhecimento da importância que elas têm para enfrentar a questão do clima então eu acho que nós estaremos caminhando no sentido correto de conseguir um resultado mas eu estou falando isso em caráter pessoal e eu indico que não há também uma clareza se nós iremos conseguir orientar nesse sentido até porque precisamos de ideias é muito fácil falar vamos tratar com as oportunidades mas como? como é que nós fazemos isso na prática? como valorizar atividades importantes que têm em conta o meio ambiente? como valorizar os ativos ambientais? os ativos da biodiversidade? como valorizar isso em termos que tragam uma resposta efetiva a questão climática acho que essa é a grande questão e a reflexão que nós temos que colocar se nós focarmos exclusivamente na questão da última torta da última fatia de torta que resta em termos de emissões de carbono para o planeta considerando todas as emissões históricas nós veremos que vai ser uma briga que pode ter consequências muito graves para o próprio planeta se nós não lograrmos um limite bastante não estou querendo dizer também que nós não devemos buscar esse limite eu acho que nós devemos buscar mas pela lógica da valorização justamente daquelas atividades que tragam benefício em vez de insistir e aí um ponto que foi também levantado de insistir numa lógica perpetuar uma lógica insustentável de produção e consumo que nós sabemos que trouxe a civilização ao ponto em que chegamos e que não é mais possível que continue no mesmo patamar então a questão aliás a própria convenção do clima ela menciona os padrões insustentáveis de produção e consumo como um aspecto que precisa ser desenvolvido e essa questão transcende até mesmo a negociação que nós teremos no âmbito da convenção porque a convenção também ou a COP ela não vai resolver todos os problemas da humanidade nós estamos tentando encaminhar a questão climática que por mais ampla que tenha por mais ramificações que tenha ela tem também o seu limite há um debate em paralelo que deve também terminar em 2015 no âmbito das Nações Unidas e que é acompanhado por outra área aqui do Itamaraty uma divisão vizinha a nossa de clima que é o dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas e entre na discussão desses objetivos é preciso encarar de frente a questão dos padrões insustentáveis de produção e consumo do contrário que desenvolvimento sustentável é esse o que nós falamos o que nós estamos falando a respeito disso então essas eu acho que são questões bastante válidas quanto a participação dos movimentos sociais importantíssimo fundamental nós não teremos um acordo sobre clima se nós não tivermos uma presença uma pressão uma participação intensa dos movimentos sociais são os movimentos sociais que dirão o que precisam o que precisa ser feito não somos nós do alto de gabinetes de governo aqui que vamos definir questões nós temos que ter humildade para reconhecer isso e nos colocar a serviço de um bem maior que são os valores que são comungados por toda a sociedade então é muito importante que tenha eu saúdo e fico muito feliz de ver aqui representação dos movimentos sindicais dos movimentos sociais enfim de setores específicos e que tem se manifestado e que tem se estruturado iniciado diálogos setoriais internos as suas organizações e entre as organizações isso é extremamente importante e válido e esperamos que continue porque sem essa preocupação sem a participação dos jovens não haverá como avançar essa é uma questão que nós percebemos que alguém também acredito que foi o Sérgio falou o que se avançou em 20 anos nós gostamos tanto da convenção do clima por ter sido assinado no Brasil mas já vamos para a COP20 será que temos que fazer uma reflexão crítica nós acreditamos que nós avançamos bastante nós criamos um regime que não existia nós criamos regras houve dois períodos do protocolo de Kyoto que foram negociados o Brasil sempre esteve à frente liderando essas negociações desejando maior ambição nós temos regras criou-se uma experiência acumulada de gestão global de 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 regras comuns para contabilidade para verificação para medição de emissões isso tudo não se perde isso tudo foi construído ao longo do tempo e se nós tivermos a perspectiva de mudança do clima que é uma perspectiva de longo prazo 20 anos não é nada é o início da conversa então o que nós precisamos é avançar sim precisamos continuar tendo condições de reunir todos os subsídios possíveis de todos os setores precisamos fazer esse exercício coletivo e acho que este é o caminho então o resultado o futuro da convenção o próximo acordo que será negociado no âmbito da convenção ele vai na verdade depender muito desses fatores da mobilização do interesse e da participação sobre questões específicas como mecanismos voluntários de mercado de carbono e iniciativas que algumas entidades subnacionais e foi mencionado o estado do Acre aqui teriam tomado nós aqui no Itamaraty nós nos limitamos a trabalhar no âmbito do regime criado pela convenção do clima e a convenção não reconhece não tem um mecanismo que reconheça automaticamente quaisquer mercados voluntários ou iniciativas voluntárias de mitigação é preciso que isso seja feito dentro de um contexto de um compromisso nacional de medidas que sejam apresentadas oficialmente pelo país então há discussões a respeito disso de novo para nós o importante é manter fidelidade ao princípio da integridade ambiental nós não queremos violar esse princípio porque isso significará uma perda de importância do regime porque o regime poderá não mais responder a demanda não mais atender não mais ser efetivo para o que se espera sobre a questão do cerrado eu passo depois aqui para o se quiser comentar acho que foi um comentário muito válido mas estamos falando mais de uma questão interna responsabilidades históricas não existe em nenhum momento houve como parte da estratégia do governo brasileiro apresentar uma proposta com o objetivo com o intuito de empurrar com a barriga de elidir a responsabilidade pelo contrário tudo o que nós fizemos e apresentamos teve primeiro a seriedade de ter um fundamento na ciência um fundamento objetivo e a proposta das responsabilidades históricas objetivava justamente isso é ver como cada país contribui para o aumento da temperatura já que a convenção é um acordo entre países nada mais natural do que ver a medida em que cada país contribui para o aumento da temperatura então isso é por isso que nós falamos em responsabilidade histórica e talvez o termo em si o jargão já tenha tido um significado um pouco diferente pejorativo nós poderemos reavaliar mas em nenhum momento ao falar em responsabilidade histórica nós queremos elidir responsabilidade é uma questão científica o aumento da temperatura é diretamente relacionado com a concentração de gases ao longo do tempo gases que foram emitidos e que permanecem na atmosfera por séculos dependendo de qual o gás que estamos falando então não há enfim aí na verdade é uma contribuição para permitir talvez que se avance nesse debate já que nós temos certos limites já que nós temos que atingir determinado objetivo de redução de emissões como nós vamos repartir isso temos que ter critérios eu não me referi na abertura nós havíamos apresentado uma proposta no âmbito de agricultura agricultura que para nós é um tema de grande importância vital até a agricultura está diretamente ligado a um dos objetivos centrais da convenção logo no seu artigo segundo objetivo que fala especificamente de que as ações o compromisso fundamental é evitar que se comprometa o acesso à alimentação e isso para isso a atividade agrícola é fundamental uma coisa é preciso diferenciar tudo que nós fazemos internamente nesse setor ou em qualquer outro setor não necessariamente precisa ser um compromisso internacional nós temos dois níveis aqui de diálogo e precisamos ter clareza quanto a isso as próprias ações nacionalmente identificadas pelo Brasil como NAMAS voluntárias elas são são leis estão em lei aqui foram definidas em decreto elas valem são obrigações mas são obrigações internas no plano internacional é um compromisso voluntário que o Brasil fez é voluntário e voluntariamente independente de termos um compromisso efetivo uma meta fixada nós fizemos mais do que os países que já deveriam ter feito a sua parte que são os países desenvolvidos nós já fizemos mais então nós temos autoridade para chegar numa reunião internacional e poder dizer com todas as letras que o que precisamos critérios que precisamos ter com base na ciência que precisamos eficacidade porque nós fizemos já temos resultados demonstrados e sabemos que e aqui eu acho que é uma reflexão importante também ainda que o Brasil a partir de determinado ponto seja neutro em emissões várias emissões Brasil país neutro em emissões todos os brasileiros irrespectivamente continuarão sofrendo os efeitos da mudança do clima porque nós estamos diante de uma questão global então não adianta nós nos iludirmos achando também que se nós fizermos só a nossa parte nós já estamos fazendo e fazendo mais até mas nós precisamos que haja um entendimento global se não não adianta o efeito ele é global independente de a emissão sair daqui sair de ou dos Estados Unidos ou da China ou da Europa o efeito é global e então é nessa perspectiva que nós trabalhamos bom eu pergunto se o doutor Adriano gostaria de complementar com algum tema que tenha sido relacionado a alguma questão interna que é da competência do MMA lembrando que hoje o nosso foco deve limitar-se a participação do Brasil no plano externo hoje nós não estamos aqui para discutir questões político-institucionais no plano interno que são da competência do MMA mas naturalmente que trabalhamos juntos enfim somos um só governo eu faço esse pequeno esse pequeno comentário para que não comecemos a sair um pouco da nossa trilha aqui que eu acho que até agora está perfeita está indo muito bem enfim estou muito satisfeito de tudo que eu ouvi até agora mas eu passo a palavra ao doutor Adriano para os seus comentários obrigado ministro Everton bom dia a todos como o ministro Everton mencionou eu vou tentar me ater às questões mais nacionais embora hoje a discussão e nós estamos aqui no MRE para discutir a parte internacional mas eu não vou me furtar de fazer alguns comentários relativos a questões que rebatem no plano interno eu gostaria de aproveitar o gancho do que o ministro Everton mencionou de que o Brasil está fazendo mais e mais do que os países desenvolvidos para considerar um ponto levantado sobre o election justamente por nós estarmos fazendo mais e aí pensando exatamente em números se nós tomarmos o que o Carlos Ritter mencionou o que o IPCC recomenda para os países em desenvolvimento é o desvio da curva tendencial de emissões se hoje nós fizermos a comparação com o que está projetado no decreto que regulamenta a política nacional para 2020 o Brasil está reduzindo emissões muito abaixo do que foi proposto e não só no setor florestal e independente da métrica que se use ou GWP ou GTP o setor florestal contribui com mais de um bilhão de toneladas de CO2 equivalentes reduzidas em comparação com a posição de 2020 mas ainda que comparássemos com o passado se nós pegarmos o ano de 1990 e as emissões brasileiras em 2010 ainda assim o compromisso dos países da Nexon dentro do protocolo de Kyoto pegando o período de 2008 e 2012 é de 5% de redução em relação a 90% se nós pegarmos a emissão brasileira de 2010 que fica exatamente no meio desse período de 2008 e 2012 a nossa redução é de cerca de 10% ainda que nós não tenhamos compromissos quantificados em relação ao passado e só para dizer que em relação a early action e aí nós gostaríamos Carlos e todos os presentes aqui de ouvir um pouco também e de ter os subsídios de vocês eu não sei se dentro do material que foi entregue ao Itamaraty tem proposta sobre isso mas nós também gostaríamos de ouvir as propostas porque realmente no resultado final do ADP não saiu nada explícito de early action mas a gente gostaria de aproveitar esse ganho que o Brasil teve no período pré 2020 e são números robustos em termos de redução de emissões como é que a gente pode ser recompensados reconhecidos em termos desse esforço no pós 2020 mas como elemento de aumentar a ambição a gente acredita que havendo essa possibilidade haveria um estímulo a aumentar a ambição no período pré 2020 existem dúvidas ainda em relação a como fazê-lo e a gente também mais uma vez reforço gostaríamos de ter subsídios da sociedade um breve comentário concordando com tudo que o ministro Everson falou em relação ao orçamento de carbono eu acho que essa proposta vai só até parte do problema porque o orçamento vê o que tem de contribuição em termos de emissão para o aumento da concentração e parte do problema importante é o que tem o aumento de concentração para o aumento de temperatura e de avaliarmos o que cada país contribuiu em relação a sua responsabilidade histórica para o aumento de temperatura da média global e nisso estou repetindo um pouco o que o ministro Everson mencionou mas o que eu gostaria de agregar sobre essa questão é que essa proposta científica em termos de avaliar a contribuição dos países em termos históricos para o aumento de temperatura ela deve ser aplicada sim ao passado mas também se pode pensar na sua aplicação em termos de futuro e aí a questão de responsabilidade histórica vai no coração de responsabilidades polêmico diferenciadas vai no coração da discussão de equidade e nós concordamos com os colegas de que a responsabilidade histórica está no DNA da convenção eu acho que existem estudos sobre orçamento de carbono mas também existem estudos sobre contribuição dos países para o aumento de temperatura e a parte de orçamento de carbono eu permito ver como uma visão muito colonialista uma visão muito baseada no GANFADRIN que os países desenvolvidos já emitiram muito mais do que os países em desenvolvimento no processo histórico existe agora um espaço e agora a gente entra na conta eu acho que é uma questão importante para o debate acho que está na mesa mas é um comentário rápido que eu gostaria de falar sobre isso indo mais diretamente às questões atinentes a assuntos nacionais sobre adaptação eu gostaria só de mencionar que o Ministério do Meio Ambiente criou uma diretoria para lidar especificamente com o problema nós temos hoje uma diretoria sobre adaptação no Ministério e o Grupo Executivo sobre Mudança do Clima coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e subordinado ao Comitê Interministerial coordenado pela Casa Civil tem um grupo de trabalho específico para discutir a questão de adaptação vem sendo feito um esforço grande de envolvimento dos diversos atores da sociedade para nos auxiliar na construção de um plano de adaptação e a intenção é que esse plano de adaptação seja finalizado até o ano que vem em 2015 e o processo de consulta à sociedade o processo de construção desse plano vem acontecendo com o máximo possível de envolvimento da sociedade sobre a questão do Cerrado lembrando o que o Ministro Everton mencionou dos nossos compromissos nacionais voluntários e o que a gente tem assumido em lei no processo da Política Nacional sobre Mudança do Clima em ambos tanto na comunicação à convenção após Copenhague o plano de combate ao desmatamento no Cerrado é uma das nossas namas e ele já vem numa primeira fase de implementação esse ano a gente deve iniciar uma revisão dessa primeira fase e esforços importantes vem sendo feitos de combate ao desmatamento no Cerrado no âmbito desse compromisso nacional voluntário assumido internacionalmente e dentro da política interna sobre a parte de resíduos eu acho que historicamente nós alcançamos resultados importantes por meio de projetos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto na área de aterros sanitários a gente tem um histórico importante de reduções reais e de longo prazo em relação a esses projetos mas eu concordo que há muito ainda por fazer eu acho que essa é uma questão importante nós temos no plano interno toda a discussão da política nacional de resíduos sólidos onde a reciclagem é um elemento importantíssimo mas está no satélite do governo discuti-las no plano nacional por fim houve aqui um questionamento da Evelyn sobre a delegação jovem e a ministra anunciou o esforço que o governo vem fazendo para incluir a juventude esse é um esforço bastante recente no ano passado a Evelyn mencionou a assessora da ministra Marcela que está encarregada no ministério para tocar esse envolvimento com os jovens e acho que é muito próprio da juventude ter essa ansiedade e é bom porque aí empurra a gente também mas de novo é uma área bastante recente do ministério do meio ambiente iniciada em novembro dezembro essa semana se eu não me engano na segunda e na terça-feira ontem e segunda passada nós já tivemos encontros para tentar formatar essa proposta de envolvimento da juventude e brevemente a parte que cabe diretamente a juventude vai ser convocada a esse debate e a gente vê como extremamente importante o envolvimento dessa parte da sociedade para nos auxiliar nas próximas discussões acho que esses seriam os meus comentários sobre essa parte inicial ministério obrigado obrigado doutor Adriano eu gostaria então de iniciar uma segunda rodada de ouvir as contribuições que tem e gostaria agora de sugerir que nós possamos focar mais no que está por vir neste processo negociador e eu gostaria de iniciar dando alguns elementos aqui para sua reflexão primeiro negociação deste novo acordo sobre a convenção na plataforma de Durban chamamos ADP porque é plataforma de Durban para ação ação fortalecida ação fortalecida ADP nós percebemos em uma avaliação que fizemos aqui a partir da reunião em Varsóvia que persiste no âmbito dessa negociação um forte quadro de dissenso dissenso posições divergentes sobretudo entre países que defendem um um acordo que seja cria um novo regime seja a margem da convenção ou seja praticamente uma nova convenção e por ao falar cria um novo regime o que eu estou dizendo são países que vem defendendo que se deixe de lado que se abandonem os princípios e a estrutura básica que está na convenção em particular um que é muito caro para nós que é o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas e respectivas capacidades dos países então se nós fizermos algo que não leve em conta esse princípio que não leve em conta que existe na convenção uma diferenciação de compromissos justamente com base nas responsabilidades históricas por isso foi o argumento central para haver a diferenciação de compromissos entre países se nós deixarmos isso de lado nós estaremos criando um novo regime criando um novo acordo e nós não aceitamos isso nós partimos do princípio de que o novo acordo ele deve ser sob a convenção portanto ele deve respeitar esses princípios respeitar a estrutura básica da convenção existem muitas questões foram levantadas a respeito da lista de países que consta consta dos anexos anexos anexo 1 e anexo 2 da convenção e do protocolo de Kyoto nós entendemos que se nós estamos trabalhando sob a convenção nós devemos respeitar também os anexos em princípio isso não significa que países que não estejam listados no anexo não tenham qualquer compromisso ou responsabilidade não o novo acordo ele será sim aplicável a todos isso está no mandato a questão é buscar que possibilidade de diferenciação pode ser introduzida no novo acordo para que se mantenha o respeito ao princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas entre anexo 1 e não anexo 1 que tipo de modalidade de implementação ou de compromisso que nós devemos almejar nesse novo acordo há ainda sob a plataforma de Durban uma iniciativa de aumentar a ambição pré 2020 é o segundo trilho da plataforma e esse segundo trilho está correndo em paralelo acontece em conjunto na verdade são as mesmas reuniões e uma das previsões para este ano é a realização de um evento um seminário técnico sobre ações com alto potencial de mitigação ou tecnologias com alto potencial de mitigação nós havíamos levado a Varsóvia a sugestão de que houvesse uma ênfase na discussão sobre biocombustíveis e captura e armazenamento geológico do carbono a tecnologia CCS são exemplos de tecnologias com alto potencial de mitigação que agora havendo essa previsão de debate nós poderemos retomar no âmbito desse processo do ADP esse processo de aumento de ambição pré 2020 não é um processo negociador é um processo facilitador a negociação em si é no outro trilho do ADP que é a preparação dos elementos para o acordo como eu falei anteriormente algo mais que eu poderia antecipar antes de ouvi-los há um processo também uma decisão que visa acelerar a implementação do plano de ação de Bali num parágrafo específico sobre as decisões de Bali de Cancun de Durban e de Doha as COPs passadas dando particular ênfase à aceleração da plena provisão de apoio financeiro tecnológico de capacitação que é uma questão cara aos países em desenvolvimento bom feita essa introdução eu gostaria de de novo convidar todos a que fizessem uso do microfone agora no intuito de nos dar uma visão talvez um pouco mais reflexiva sobre como nós devemos encarar esse processo diante desse quadro que eu apontei e que ainda há um grande dissenso internacional como que nós devemos encarar o senhor gostaria de começar por gentileza próximo-se aqui do microfone vamos usar a mesma metodologia anterior então quem quiser fazer uso da palavra vamos aqui formar uma fila e prosseguimos antes de lhe passar a palavra eu neste papel que foi distribuído aqui consta num ponto da agenda o roteiro o calendário para este ano até a COP de Lima que é no início de dezembro quem não pegou o COP depois pode pegar algumas COPs aqui com o Guilherme para benefício dos nossos da nossa assistência remota eu vou só me referir brevemente nós temos a previsão de que agora em março de 7 a 14 de 11 a 14 de março em Bonn na Alemanha nós tenhamos essa primeira sessão do ano da plataforma de Durban do ADP em junho normalmente nós reunimos os órgãos subsidiários da convenção que se reúnem portanto duas vezes por ano durante a COP e numa sessão interseccional em junho neste ano será de 2 a 15 de junho em Bonn na Alemanha onde teremos também a segunda reunião do ADP nós teremos uma pré-COP na Venezuela a Venezuela se apresentou como candidata e foi aceita para sediar a pré-COP e eu soube agora que a data que nós indicamos aqui não se manterá porque parece que há uma questão de tentar não fazer colidir a reunião na Venezuela com outra reunião importante que acontece neste ano que é a COP de Biodiversidade a outra convenção também resultante do Rio de Janeiro então provavelmente será em novembro na Venezuela e a COP 20 de 1º a 12 de dezembro em Lima no Peru já podem fazer suas reservas aqueles que pretendem ir esperamos que tenhamos uma boa delegação como eu falei no início nós teremos o processo aqui de inscrição da delegação brasileira de todos os que quiserem participar nós também teremos neste ano um evento que tem uma transcendência política muito grande a convite do secretário geral das Nações Unidas Ban Ki-moon em Nova York em setembro a margem da primeira semana da Assembleia Geral da ONU quando há sempre uma reunião uma presença grande de chefes de Estado e de governo a nossa presidenta tem participado em todos os anos da abertura da Assembleia Geral então neste ano aproveitando essa abertura o secretário geral da ONU está convidando para uma conferência sobre clima especificamente sobre clima e o objetivo é dar mais visibilidade a esse processo negociador e sensibilizar no mais alto nível os dirigentes de todos os países para a questão nós entendemos que essa essa iniciativa do secretário geral da ONU é extremamente bem-vinda no entanto ela não se confunde com o processo negociador que são todas as outras reuniões que nós falamos e que tem o seu ritmo e a sua dinâmica própria ok então vamos lá começamos com a participação aqui obrigado ministro agradeço a resposta mas se permitiam um data vênia sobre a a sua o seu posicionamento pessoal a lógica da escassez é a lógica científica das mudanças climáticas ela nós não 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 existe lógica de abundância em mudanças climáticas infelizmente os relatórios do IPCC que são referendados pelo país por todos os países nós teremos mais duas plenárias esse ano do quinto relatório de avaliação eu participo do grupo de mitigação ele mostra claramente as janelas que estão sendo fechadas e mostra numa linguagem digamos conciliatória as possibilidades uma delas é essa é essa do do pledge and review né é de mostrar o que o que está fazendo e revisar o que foi feito isso encaixa mais ou menos isso não é não é colonialista né Adriano não é não é essa ideia eu acho que esses rótulos eles são perigosos os estudos de orçamento são feitos por indianos então quer dizer os indianos são os eu acho que são os últimos colonialistas que a gente poderia imaginar numa num cenário desses eles fazem cenários com equidade eles fazem cenário com responsabilidade desde 1850 ainda que alguns contestem eles estão levando isso em consideração e nós por enquanto nós estamos presos a uma retórica uma retórica com um único discurso e isso é muito arriscado esse discurso único de que os outros países são responsáveis desde a revolução industrial pode nos isolar nós podemos ficar sozinhos e a carruagem está andando nos Estados Unidos já projetos de lei que atrelam clima com comércio internacional essas barreiras elas podem se refletir sobre os nossos produtos nós os nossos nós precisamos ver claramente obviamente as políticas internas se nós pegamos os nossos planos energéticos para 2021 e 2022 ele tem uma inversão total no consumo de biocombustíveis e gasolina é é é é marcante isso e o nosso arcabouço ele amarra o plano climático no caso ao plano energético o plano climático não é revisto ele se baseia em baselines infladas se permitir essa palavra a baseline nacional de 12,7 gigatoneladas foi aumentada daquilo que foi declarado em Copenhague para aquilo que saiu no decreto para 3,2 aumentou meio bilhão de toneladas em cima da baseline quer dizer nós não discutimos isso isso é tabu dentro do país e esses assuntos tabu nós não podemos varrê-los embaixo para baixo do tapete ou digamos eu não tenho palavras muito diplomáticas né ou escamoteá-los com demonstrações de melhores práticas não há tempo para melhores práticas e essas melhores práticas coitadas das cidades não tem recursos quer dizer não adianta mostrar dois ônibus a etanol ou a ônibus híbridos e não temos por exemplo um orçamento vultoso de defesa civil quer dizer nós temos não podemos usar a tática do avestruz e olhando só para dentro do nosso país os outros países não acreditam no discurso da responsabilidade histórica nós temos outra alternativa nós temos um plano B nós estamos estudando para onde nós vamos se isso não der certo se os Estados Unidos e China fizerem um acordo bilateral onde que nós nos posicionamos onde que nós ficamos o Bri onde é que fica nessa história nós precisamos levar essa conversa para um patamar menos de promoção do que foi feito com o Proalco ou da redução do desmatamento e pensar estrategicamente que o filme não acaba em 2020 o filme quer dizer nós temos responsabilidades para outras gerações e temos riscos nas nossas políticas internas que se nós não tratarmos agora nós vamos pagar um preço muito alto no futuro esse é o nosso perigo nós não temos plano B Obrigado o seu nome que eu não peguei Oswaldo Eu sou Oswaldo Lucon da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo Estado que tem uma lei com uma meta que não conversa muito com a nacional e que nós estamos tentando harmonizar num sentido de convergir não de submeter Muito obrigado Oswaldo por seu comentário por gentileza Obrigada meu nome é Bruna Sarqueira eu sou coordenadora de projetos do ICLEI Governos Locais pela Sustentabilidade fiquei muito contente com a intervenção da Lara e obrigado ministro pela resposta então queria trazer mais alguns elementos sobre os governos locais na convenção o ICLEI para quem não conhece é uma rede de cidades dedicadas à sustentabilidade e nós perante ao NFCCC representamos o grupo de autoridades locais e municipais o ICLEI tem desde 2005 participado da convenção nesse papel de ponto focal dos governos locais e desde 2007 nós temos instituído um processo de mapa do caminho dos governos locais pelo clima para acompanhar a convenção de mudanças climáticas no qual a gente tem convergido com diversas outras associações de governos locais e trabalhado em conjunto por uma posição consertada na conferência então esse processo foi renovado quando foi lançado o caminho até 2015 para a Copa em Paris por um novo acordo nós estamos também acompanhando isso na Varsóvia a gente viu os primeiros passos e como isso foi acompanhado com a decisão da ADP de receber uma reunião com governos locais agora em setembro nas Nações Unidas também recentemente nós vimos o secretário-geral das Nações Unidas Ban Ki-moon convidar o ex-prefeito de Nova Iorque Michael Bloomberg para ser o enviado especial de cidades e clima junto a esse processo então estamos coordenando tudo isso para que isso seja atingido mas os nossos objetivos que as cidades reuniram na cidade de Nantes no ano passado em preparação a COP e a gente estabeleceu o que a gente quer desse processo até 2015 então claro é muito interessante estabelecer esse intercâmbio de boas práticas e recebemos muito bem a decisão da ADP mas há outros objetivos que nós gostaríamos de ver até 2015 então nós gostaríamos de ver mecanismos claros de financiamento para os governos locais de como os governos locais podem implementar as ações e gostaríamos de ver apoio técnico e integração entre as políticas nacionais e locais dito isso eu queria só frisar um pouco do que está acontecendo aqui no contexto nacional no Brasil o ICLEI trabalhou durante muitos anos na campanha cidades pela proteção do clima e diversas cidades brasileiras fizeram parte dessa campanha inclusive houve um reconhecimento dos resultados dessa campanha na comunicação ao NFCCC e hoje nós temos um novo processo em andamento que são estratégias de desenvolvimento urbano de baixo carbono que está sendo implementado hoje em oito cidades brasileiras então nós gostaríamos muito de fazer o convite para que a gente converse com o governo nacional e integre o que está sendo feito nas cidades brasileiras as políticas nacionais e fazer o convite reforçar o convite na verdade ao Itamaraty para que o Brasil participe desse processo de conversa com os governos locais por meio de um grupo que foi criado no âmbito da convenção que é o grupo de amigos das cidades para que a gente consiga consertar e levar essa posição até 2015 obrigado obrigado Bruna por gentileza bom dia meu nome é Ricardo Sparta eu trabalho em uma empresa privada que desenvolve projetos de redução de emissão de gás de efeito estufa pensando um pouco na casa onde eu estou no Ministério das Relações Exteriores e nos próximos passos que é o pedido que está sendo feito aqui eu queria fazer duas sugestões observações eu acho que mais sugestões em primeiro lugar com relação a contribuição histórica eu acho que se o país decide se nós como uma sociedade decidimos que isso é isso tem que ser isso é o DNA essa é a melhor maneira de fazer a minha primeira sugestão seria que nós insinamos isso no Pleno Nacional de Mudanças Climáticas vamos fazer isso aqui dentro vamos ver a responsabilidade histórica de São Paulo a responsabilidade histórica do Rio Grande do Sul a gente vai criar um estudo disso tudo vai ver onde estão as dificuldades e aí entre nós onde aquela eu imagino que numa discussão numa COP tem a história da soberania os países existe uma dificuldade muito grande em saber os motivos das pessoas aliás elas não são obrigadas a dizer os motivos esse é o meu entendimento agora numa discussão interna a gente vai sentir realmente todos os problemas a hora que eu chegar e ter uma cota para um estado ou para uma cidade ou para alguma coisa eu digo isso por favor não me entendam mal não estou querendo criar um problema mas muito mais talvez seja criar um exercício e ver que dificuldades a gente encontra para nós e portanto que dificuldades nós imaginamos que os outros terão com relação a aceitação de uma proposta como essa em segundo lugar eu até agora eu tenho ouvido muito as pessoas dizendo o que eu não aceito o que eu exijo o que eu quero e está bom assim isso é importante é uma parte importante mas eu imagino que numa discussão multilateral quando a gente está envolvido os países muito mais do que o que eu não aceito o que eu exijo é até onde eu consigo dar sim muito mais e eu imagino que se for uma discussão em torno de um acordo que envolva todos infelizmente a gente vai acabar caindo num denominador num mínimo denominador comum ou seja a gente vai pegar alguma faixa que seja o mínimo o que cada um pode aceitar eu acredito que não vai ser por aí vai ser alguma coisa a mais vocês tem muito mais autoridade para falar disso do que eu mas vai ser alguma coisa o que cada um pode dar por favor dê etc nesse sentido eu queria contar uma história bem bravezinha eu tive há poucos dias há poucos dias não um pouco mais algumas semanas numa empresa para discutir a política dessa empresa e essa empresa ela tem na sua política interna que ela vai reduzir as suas emissões de gás de efeito estufa até 2020 em 10% é uma pessoa que diz que estava na reunião quando isso foi decidido relatou um pouco como foi a discussão interna na empresa desse limite na realidade perdão o que a empresa diz é 15% não 10% e aí o que aconteceu foi o seguinte a diretoria o borde da empresa fez estudos internos de o que a gente vai atingir buscando eficiências buscando melhorar a nossa produtividade buscando manter as primas mais apropriadas onde a gente vai chegar em 2020 em termos de emissões e a resposta foi 10% aí a primeira proposta era 10% então é o nosso business nós vamos reduzir 10% não é razoável então eu colocar que eu vou reduzir 10% porque isso eu vou fazer com o nosso andamento do negócio precisamos ter um pouco de precisamos nos empurrar e aí eles adotaram os 15% indo nessa linha eu fico imaginando como funciona essa coisa eu sei que não é tão simplória assim mas como funciona essa coisa na negociação vamos dizer o Brasil vai chegar e vai dizer eu vou reduzir 30% em relação ou seja de 36% a 39% em relação a um previsto em 2020 vamos fazer fizemos um plano nacional de doenças climáticas colocamos as nossas premissas algumas fortes outras fracas etc chegamos ao resultado analisamos mas aí eu fico imaginando algumas empresas fazem isso como é que funciona dentro do governo essa história porque eu imagino que essa é essa ideia do o que eu tenho a oferecer para a minha contraparte numa discussão de um evento é eu tenho 10% eu tenho 11% eu tenho 12% a 15% é duro mas eu acho que se eu fizer um esforço eu consigo como funciona essa obtenção desse número eu sei que não é um número só eu sei que é uma coisa para os setores isso tem que ser consolidado como funciona isso a gente está fazendo isso se está fazendo isso como é que a inteligência disso é moldada porque eu vejo uma discussão em torno de uma revisão do plano nacional de mudanças climáticas onde o público é chamado para discutir mas a gente participa de uma apresentação a gente faz sugestões mas assim aí eu vou dizer eu como trabalho diretamente com isso eu queria entender como é que está o modelo lá por trás e eu acho que eu tenho a contribuir e eu estou colocando isso na minha pessoa não porque eu tenho a pretensão de achar que eu sou melhor mas assim eu tenho certeza que tem muita gente como por exemplo essa empresa que eu visitei em que eles fizeram eles avaliaram todos os seus processos como fazer para que esses números sejam entregues a vocês para que isso funcionem de subsídio e na hora que está a discussão em que o ministro ou a ministra vira para vocês e fala ok se a gente oferecer 10% a gente aguenta se a gente oferecer 10% aí o limite da dor quanto é? é 13% como funciona menos do que esse número eu sei que não existe esse número mas como funciona para vocês a elaboração desse até onde a gente pode dar é um pouco essa é o meu pedido muito obrigado muito obrigado Carlos por favor Carlos Ritter do Observatório do Clima obrigado novamente ministro e a todos alguns pontos que fazem relação com o que foi discutido anteriormente mas que buscam contribuir para o que nós temos a enfrentar como desafio na negociação e também como posição brasileira nos próximos momentos de negociação ao longo desse ano e do próximo primeiro consultas nacionais acho que valeria se isso faz parte do ponto de vista do Itamaraty do que seria uma consulta doméstica para definição de compromissos essa reunião é parte desse esforço esta sim não então e como seria como se daria esse processo interno de diálogo interno coordenado por vocês para definição ou para discussão e para propostas relacionadas aos futuros compromissos gostaria também de alguns esclarecimentos de como o governo pretende então trazer novamente a discussão de responsabilidade histórica e early actions daqui para frente já que foram propostas que não foram aprovadas na COP de Varsóvia levando em consideração que assim de novo a gente precisa trazer só elementos a responsabilidade histórica é um dos elementos importantes de uma discussão de equidade e tem outros que são favoráveis ao Brasil como questões relacionadas ao direito ao desenvolvimento comparar o nosso nível de desenvolvimento com os países ricos os países desenvolvidos a gente tem muito a caminhar embora a gente vá chegar em 2020 muito provavelmente aqui no Brasil sem pobreza extrema no país isso é projeções do próprio governo mas queríamos saber como se pretende trazer novamente essa discussão de forma que ela não fique digamos estacada se responsabilidade histórica é ou não é o indicador que deve ser levado em consideração para a definição dos compromissos então gostaria muito de saber como isso será tratado além disso já Adriano você mencionou que a gente está provavelmente progredindo bem em relação a meta nacional o Brasil estaria disposto a colocar novas namas nessa discussão de aumento do nível de ambição antes de 2020 namas adicionais como por exemplo relacionada a biocombustíveis ou os setores específicos da nossa economia que não foram ainda contemplados compromissos voluntários mas que digamos ajudem a provocar um pouco os países desenvolvidos também na necessidade de aumento do seu nível de ambição e por último eu pergunto em relação aos dois momentos de negociação aqui na América Latina a pré-COP que está sendo chamada de pré-COP social e o governo da Venezuela está junto ao secretariado definindo o que um formato para segundo eles permitir uma participação da sociedade mais efetiva ou de diferentes setores da sociedade mundial mais efetiva de que forma que o Brasil pode trabalhar ou de que forma que o Brasil vê a possibilidade de uma aproximação maior entre Brasil e países da ALBA para que a gente tenha como resultado todos os confrontos necessários no processo de negociação mas um resultado positivo que permita que a gente chegue em Lima com um ambiente de negociação positivo e em Lima se o governo brasileiro trabalha diretamente com o governo do Peru sabendo respeitando a soberania do país e a presidência que é de responsabilidade deles na conferência se o governo brasileiro vai dar um apoio extra com a sua capacidade com a sua experiência com a sua expertise e a experiência dos seus negociadores para que a cópia seja a mais efetiva possível Obrigado Carlos antes que você se afaste eu só gostaria de dizer que eu devolvo as perguntas especialmente as primeiras como você acha que deve ser conduzido o processo de consultas nacionais o que você acha que devemos fazer com a lógica das responsabilidades históricas e com early action você e todos os demais assim nós já ouvimos algumas opiniões e eu acho importante para nós também termos a visão de vocês e não simplesmente aguardem que nós daqui tiraremos da cachola uma resposta para isso tudo mas você pode refletir sobre isso e falar na sua próxima intervenção tá bom? Obrigado Bom dia a todos e a todas ministros Adriano os demais agradeço a oportunidade acho que é muito importante essa discussão com a sociedade civil ou via sociedade civil realmente você se comprometeu a fazer estamos aqui dialogando eu sou a Vânia sou da assessoria da CUT nacional eu queria ministro o senhor já discorreu mas eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais sobre a questão das negociações em si porque o que acontece nós pela Central Única dos Trabalhadores já participamos de diversas COPs já buscamos contribuir quase todas elas em vários momentos desses 30 anos da CUT todas as COPs que teve alguém foi representou e tudo mais particularmente de 2009 pra cá de Copenhagen pra cá por conta até de um certo sentimento de frustração que ficou em relação a essa COP a gente percebe um pouco que as pessoas não tem mais uma grande expectativa em relação a isso isso é ruim pra todo mundo do ponto de vista das negociações internacionais queria entender um pouco como é que vocês dialogam e que peso efetivamente tem o Brasil pra fazer essas transformações pra que a gente também possa trabalhar melhor as nossas expectativas daquilo que é possível ou não na construção dos processos de negociação na COP eu digo isso também porque a gente percebe que o Brasil internacionalmente especialmente nas questões ambientais é um país muito respeitado recentemente teve em Nova York um evento sobre os ADMs passa-se o tempo inteiro falando os ODS passa o tempo inteiro falando do Brasil o Brasil é uma referência o Brasil é ouvido o Brasil é respeitado mas isso tem uma relação direta com os resultados que as negociações apresentam ou não porque na verdade parece que esse paso que tem do ponto de vista cultural histórico da bagagem que a gente tem quanto um país que tem uma Amazônia mas não só uma Amazônia um Cerrado uma Catinga enfim todos os nossos todo pampas enfim parece que isso tudo é bonito pelo discurso mas na hora da negociação não fica isso muito claro qual é o peso qual é a importância é claro que para os países desenvolvidos a gente é tratado de maneira menor em vários temas mas neste tema particularmente a gente é respeitado o Brasil hoje principalmente de 2005 para cá tem bem um respeito internacional em vários setores na diplomacia em vários aspectos mas nas negociações de clima parece a impressão que dá é que a gente avança mas ainda muito devagar e eu queria entender um pouco melhor esse processo e nesse sentido acho que a gente não está ainda entrando estamos discutindo Varsóvia ainda acho que nesse processo ainda não aprofundamos necessariamente para a questão de Lima mas é uma expectativa também muito grande que o Brasil possa se expressar e ter essa expressividade nas negociações em Lima que aí é uma copa que está aqui com a gente com nossos irmãos e que isso possa realmente refletir na negociação internacional então como é que nós sociedade civil podemos fazer ainda mais pressão porque a gente faz se articula se prepara discute faz reuniões mas isso não aparece lá no final na negociação como algo efetivamente que teve resultado que aconteceu a gente sabe que são questões diplomáticas mas a gente queria entender por que não por que não avança tão mais a gente sabe da correlação de forças então não é ignorar o processo nós sabemos o que está em jogo mas por que esse peso do Brasil não se dá com ainda mais ênfase e qual a sociedade civil especialmente aí na América Latina que a gente vai ter uma copa como é que a gente pode fazer para aprofundar esse momento para que isso se torne algo mais eficaz obrigado obrigado Vânia por gentileza bom dia ministro bom dia companheiros e companheiras senhoras e senhores meu nome é Cícero Pereira sou da União Geral dos Trabalhadores eu só queria colaborar com o que já foi falado sobre a importância das centrais sindicais nesse processo de discussão e tentar fazer um paralelo das discussões que nós estamos tendo como central sindical da importância da COP e do trabalho decente o companheiro das cooperativas de catadores falou agora de manhã e eu queria fazer uma pequena reflexão especificamente sobre a questão dos catadores que a gente tem visto que a maioria das cooperativas de catadores não consegue se sustentar há uma troca muito grande de pessoas que trabalham nisso por quê? porque não tem como a gente não tem não se mede quanto vale o trabalho dos catadores em relação ao que eles recebem todo mundo sabe a importância do trabalho dos catadores mas a gente não fez essa reflexão é claro que juntar o papel juntar o lixo juntar os resíduos sólidos já está na cultura da maioria das pessoas de muitas pessoas mas não é só isso é essa discussão que nós temos que entrar como se falou na indústria automobilística eu venho de um estado Rio Grande do Sul que é um estado pequeno que 800 carros são emplacados por dia imagina em São Paulo que só a cidade de São Paulo tem o dobro da população do Rio Grande do Sul então se tem que fazer um paralelo em relação a como subsidiar a como fazer com que essas indústrias essas cooperativas de catadores permaneçam de forma sustentável no Brasil porque é muito bonito a gente vir com um discurso de apoio a esse tipo de trabalho e o apoio nosso seria juntar o lixo separar o lixo assim como o biocombustível que sempre se fala eu gostaria muito que os catadores os catadores de cana da indústria do combustível tivesse o mesmo tratamento de trabalho decente como tem os trabalhadores da Petrobras então também essa discussão tem que ter eu sou a favor do biocombustível não polua etc mas eu não gostaria que continuasse tendo o tratamento que estão tendo os trabalhadores de cana porque é aí que nós nós tratamos com os trabalhadores em relação aos trabalhadores da Petrobras então é esse paralelo que eu gostaria que fosse feito uma que o pessoal entendesse a participação do movimento sindical e a importância que nós damos para a questão do clima e para a questão do trabalho decente desse país e no mundo obrigado muito obrigado por gentileza o senhor bom eu sou Sidney de Miguel da UGT e estava tentando me localizar um pouco aqui eu não participei tão intensamente dessas cópias aí que passaram e queria mais assim na Rio Mais 20 nós tivemos uma situação de que a presidente criou um comitê que pouca gente conhecia praticamente governista diferentemente da Eco 92 que foi um movimento surgiu de sociedade de inspirações até estadistas importantes Michel Rocard Magalhães Tartes por exemplo se mobilizaram na época o Brasil era sempre criticado e estava na Berlinda e era um país que tinha saído de uma ditadura que preocupava o Itamaraty se preocupava muito com a imagem do Brasil no exterior que era uma imagem de tortura de mazelas então nós fomos extremamente generosos porque nós albergamos uma grande conferência depois da conferência de Estocolmo 20 anos depois e nos submetemos a uma grande discussão porque a discussão de clima não era ainda formalizada nos termos que depois de 86 88 o conceito de sustentabilidade se instalou mas só para voltar a Rio mais 20 a nossa ver ela foi um grande fracasso foi pífio tudo o que se conseguiu e um pouco foi mencionado aqui pelo governo de São Paulo tem uma certa razão porque repete-se hoje o que aconteceu na Rio mais 20 foi o ministro Mantega que com uma pauta específica chamou as entidades todas principalmente patronais e eu participei de algumas reuniões e as coisas foram discutidas não foi o ministério do meio ambiente não foi um instrumento específico como foi na Eco 92 eu era deputado federal pelo partido verde eu participei da organização disso foi extremamente aberto fez uma conferência paralela na Terra do Flamengo então há uma hipoteca sobre tudo isso porque eu vou mencionar algumas coisas mas foi o ministério da Fazenda que fez uma abertura agora eu estou achando extremamente louvável que o Itamaraty com esse grupo aqui com essa responsabilidade com a ciência cívica mas um erro básico e elementar nós não temos praticamente o ministério do meio ambiente não tem nenhuma autoridade e não é porque seja pior que o anterior os anos Marina porque houve muito discurso mas não deixou nada de pé também nesse sentido então é sabido que o meio ambiente é direito como é que difuso nós não somos sindicalistas ou entidades patronais nós temos força difusamente pelas percepções e conseguimos só lhe pediria que abreviasse Sidney por gentileza tudo bem não tinha outras coisas para falar mas eu só vou mencionar três ou quatro coisas outras pessoas falaram aqui mas à vontade eu estou sendo crítico mas eu sou extremamente engajado em tudo que vocês estão querendo não, não, não perdão o objetivo não é tirar a oportunidade de falar é apenas porque eu estou vendo que tem uma fila longa e nós estamos já em meio dia e 15 nós iremos continuar a tarde e eu quero lhe dar a oportunidade de voltar a tomar esses pontos eu fiz a fila só vou falar um minuto então esses indicadores todos que a gente se habituou a tratar há uma realidade mundial que dois grandes países a China e a Índia estão crescendo estão integrando em outro modo de consumo e de consumo energético isso é explosivo todo mundo já sabe sabia 15 anos atrás outro ponto básico é que há uma aceleração tudo que o IPCC falou escreveu que vem sendo discutido desde os anos 80 se acelera e as catástrofes estão aí cada vez mais graves os recursos que se dá no congresso são menores porque sempre os problemas crescem a quantidade de pesas humanas e flagelos agora o Brasil hoje já é o quarto produtor não era em 8 ou 10 anos nós somos o quarto produtor de automóveis isso é real é política de governo em julho do ano passado teve uma explosão no país por causa de transporte público depois de discussão e apelos e apelos a população foi para a rua tinha 2 milhões e meio de pessoas na rua no Rio de Janeiro isso é o real que o governo tem que dar conta agora se a nossa imagem vai ficar ruim ela vai ficar ruim de qualquer forma porque as coisas vão então nós damos ao governo o que? legitimidade consistência quando não há são coisas que vão ser postas se a gente quer ter um diálogo vivo e forte nós sabemos que a política o pré-sal é uma grande política em cima do grande incremento nós vamos ser grandes produtores de petróleo de hidrocarbonetos e vamos produzir CO2 de carbono essas são as realidades então isso precisa estar real para você se sentir minimamente legítimo e consistente e pensar o que fazer diante disso obrigado eu que agradeço e lhe convido a voltar a ter uso da palavra possivelmente na nossa sessão à tarde que nós continuaremos discutindo por gentileza Sérgio Leitão Gruenpice ministro Everton estou respondendo a sua provocação que tem a ver com as questões levantadas pelo Carlos Rittel a minha sugestão é que a gente faça um debate sobre a questão da responsabilidade histórica porque ela tem o mesmo potencial de tensão e de separação que nos digamos assim dividiu até pelo menos nas vésperas de irmos para Copenhague quando naquele momento o debate era sobre metas eu sou de uma organização que propôs fortemente a questão da adoção de metas e isso naquele momento parecia que a gente estava propondo uma coisa contrária ao interesse nacional porque existe esse questionamento até que ponto as discussões no âmbito internacional criam aquilo que o embaixador André Corrêa do Lago chama do congelamento das assimetrias que separam o Brasil dos países desenvolvidos então a gente precisa enfrentar esse debate congela mesmo as assimetrias ou assimetrias as assimetrias são congeladas por processos internos de uma desigualdade que a gente não quer ver como se o Lago Sul fosse igual a Águas Lindas de Goiás aqui no entorno do DF então acho que fazer uma discussão onde a gente parametrize esses critérios e o que que significa eu acho que era importante para naquele momento em 2009 eu me lembro que houve uma reunião na sede da presidência em São Paulo onde estava o presidente Lula a então ministra chefe da Casa Civil que era a chefe da nossa delegação a ministra naquele momento Dilma Rousseff todos os ministros que compunham a discussão e o debate sobre metas avançou naquele momento reconheço que o senhor tem razão não são metas voluntárias porque não existe uma lei que estabeleça um voluntarismo senão não precisaria de lei seria uma tautologia absolutamente ridícula nem o nosso festival de besteiras não chega a tanto temos vários mas não neste caso então é lei para o Brasil portanto as metas são inclusive cobravens judicialmente mas no plano externo não embora elas estabeleçam no mínimo um compromisso moral porque em política externa mais do que falar vale aquilo que se faz então eu acredito que a minha sugestão seja sinceramente vamos chamar como uma continuidade dessa audiência que estamos fazendo aqui agora um debate que tenha como tema central a questão da responsabilidade pegando aqui o modelo da CUT vamos chamar teses que possam clarificar o que é esse debate usando como digamos assim indicador essa questão existe o congelamento das assimetrias o que são as discussões sobre os padrões de produção que agora se juntaram a esse tema e o Brasil inclusive fortemente tem puxado essa discussão justamente em função do mandato da Rio Mais 20 é a minha sugestão para que a gente encare o problema de frente Obrigado Sérgio gentileza Letícia da FASE do grupo da Carta de Belém e do GT Pobreza e Desigualdade do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas concordando com o companheiro do Greenpeace que a gente precisa aprofundar o tema mas acho que é necessário destacar o que a mesa colocou com relação aos efeitos globais mas esses efeitos globais eles têm impactos diferenciados entre os países né então muitas vezes países que historicamente emitiram menos tem consequências muito maiores do que países que emitiram mais como os países insulares e tal e também países têm condições diferenciadas de enfrentar os problemas por menos tecnologia menos financiamento a gente vê os impactos diferenciados que tem enfim as catástrofes mundo afora as condições de se enfrentar isso e tem obviamente as desigualdades internas também nas populações esses impactos das mudanças climáticas elas se dão de formas diferenciadas entre as populações há populações que estão mais vulnerabilizadas então não podemos deixar que a convenção deixe de se ater a essa questão das desigualdades ela não pode deixar de ser visibilizada a questão das desigualdades que há entre países e dentro dos países entre as diferentes classes entre as diferentes populações agora isso não significa e aí eu concordo também com o companheiro do Greenpeace e com os companheiros do movimento sindical que já colocaram que a gente não pode se abster de discutir sobre os caminhos do nosso desenvolvimento também tendo em vista as desigualdades internas que há e as opções que se fazem tendo em vista uma maior igualdade socioambiental acho que a gente tem que estar o tempo tendo articulando a questão social a questão ambiental por fim gostaria de saber da mesa como estão as negociações sobre os novos mecanismos de mercado como que o Itamaraty está vendo isso como está sendo construída a posição do Itamaraty sobre isso acho que esse também é um tema que deve ser aprofundado ter outras sessões para aprofundar isso porque do nosso ponto de vista também não encontraremos soluções em saídas de mercado baseadas no mercado financeiro na construção de ativos ambientais enfim acho que essa também é uma construção uma discussão que precisa ser aprofundada muito obrigado eu só antes de lhe passar a palavra só para quebrar um pouco o ritmo eu vou pedir ao meu colega Guilherme que nos dê um relato sobre a participação remota que para nós é tão importante é também tão importante e que diga se há alguma questão que mereça ser trazida aqui a nosso conhecimento Guilherme eu queria agradecer também a Greenpeace observatório do clima que tem replicado no twitter as nossas discussões aqui tem promovido a difusão do que está sendo discutido aqui na nossa auditória e dentro dos comentários que foram enviados por e-mail temos a Carolina Mota que é vice-presidente da Cruz Vermelha de Brasileira que levantou a questão da prevenção e da educação e também levantou a ideia da possibilidade de parceria com a Cruz Vermelha para promover a conscientização da população em relação a mudança do clima a Laura Valente de Macedo fez um novo comentário muito relacionado ao que a representante do ICLEI disse aqui falou inclusive que o Brasil foi o único a colocar nas suas comunicações nacionais a atuação dos governos locais e levantou a questão do financiamento para os governos locais falou do apoio que já existe do Banco Mundial e do BID e conclamou o Brasil também a continuar nessa vanguarda e fortalecer a participação dos governos subnacionais na definição de estratégias para o novo acordo eu tenho duas perguntas diretas do Tasso Azevedo uma delas sobre se o Brasil já se já existe uma estimativa das emissões históricas do Brasil e se de acordo com a proposta de responsabilidades históricas como que isso se reverteria num compromisso uma responsabilidade futura ele até coloca em termos ilustrativos digamos que um país X tenha sido responsável por 5% das emissões históricas pós-1850 como isso se transformaria numa responsabilidade futura ademais tivemos algumas parabenizações pela iniciativa e bom é só isso obrigado obrigado Guilherme nós temos quatro pessoas na fila para falar meio-dia e 25 eu gostaria de poder retomar encerrar ao meio-dia e 30 para o intervalo para o almoço e retomar às 14 e 30 então eu coloco aqui a questão se desejam falar agora ou deixar para depois logo depois do almoço enfim eu deixo à vontade para isso nós faríamos o seguinte às 14 e 30 quando retornarmos imediatamente nós iríamos retomar as contribuições continuar e para depois então nós aqui da mesa tentarmos também apresentarmos alguma resposta ou reação é óbvio que não há nenhuma intenção de esgotar esse debate que hoje nós iniciamos mas enfim apenas para que possamos daí tentar sistematizar um pouco a nossa conversa bom então por gentileza eu vou ser breve meu nome é Roberto Strum eu sou consultor sócio-diretor da Pangea Capital queria agradecer e parabenizar mais uma vez existe uma clara polarização de opiniões aqui não é de hoje é histórica de um lado responsabilidades históricas do outro lado a visão técnica científica do orçamento de carbono que tem travado as negociações dos últimos anos e a minha modesta opinião pessoal é de que isso é uma visão limitada do que eu penso de um projeto de desenvolvimento para o país e eu explico as principais medidas de mitigação em linhas gerais adotadas ou propostas no mundo são eficiência energética certo diversificação da matriz energética com maior participação de renováveis proteção dos ecossistemas em especial florestas tropicais e gestão de resíduos se a gente for pensar a importância da eficiência energética para a competitividade da indústria nacional de qualquer produto de exportação só esse argumento já é o bastante para a gente investir pesado nisso a diversificação e descentralização da produção de energia com participação de renováveis é absolutamente importante para a segurança nacional a gente está vivendo um momento de escassez de chuvas por exemplo só isso também seria um argumento importante para a gente colocar essa agenda como prioritária florestas existem vários estudos mostrando o valor dos serviços ecossistêmicos que vão muito além do que um hectare de pasto ou um metro cúbico de madeira são vastos e o Brasil tem um papel totalmente importante e prioritário nesse assunto e por fim gestão de resíduos é uma questão de saúde pública então o que eu peço o que eu sugiro é que a gente tente deixar de lado um pouco a questão climática para adotar essas agendas porque se a gente for pensar nos benefícios econômicos sociais e ambientais só dessas quatro linhas de ação o clima se torna quase que coadjuvante nessa história então eu gostaria que isso fosse um programa de governo e não de partido uma visão de longo prazo que fosse adotada aí na agenda como tendo talvez carbono ou clima como um guarda-chuva mas que outras questões muito mais importantes fossem levadas em consideração nessa negociação nessa polarização de posicionamentos obrigado muito obrigado Roberto muito obrigado ministro Fábio Marques Matarcarma Braff e Bracel na verdade eu queria fazer uma uma sugestão e talvez até colocá-la na forma de uma dúvida em relação a questão que se tem falado bastante sobre as responsabilidades históricas e talvez solicita até um esclarecimento por parte da mesa a forma como eu entendo em termos bastante genéricos a proposta brasileira que começou lá atrás em 97 tem coautores por aqui e que foi representada novamente embora com algumas alterações ou incrementos na minha visão não se diz respeito somente a uma questão de responsabilidade histórica mas ela trata também do futuro então até o ponto que eu tentei entender se eu tivesse que classificá-la eu usaria um termo responsabilidades médias porque se eu entendi corretamente ela tenta justamente conciliar o futuro ao passado às vezes quando a gente comenta só responsabilidade histórica dá a entender que nós estamos olhando 100% para o passado e até o ponto que eu entendo ela tem uma lógica exatamente que permita o ajuste ao futuro gradualmente sem desprezar o passado que também não seria correto a gente simplesmente passar uma régua e deixar o passado para trás acho que também não seria o ponto não significa que nós temos que olhar para ele temos que olhar para o futuro acho que o Brasil realmente pode fazer mais e deve desde que isso seja compatível com essa lógica de um ajuste então a minha sugestão e dúvida na verdade era até que ponto essa percepção faz sentido do seu ponto de vista da lógica da proposta brasileira seria mais adequado a gente tratar um termo que não fosse somente responsabilidade histórica mas estou falando aqui o termo responsabilidade média que é como se fosse uma conciliação de passado e futuro mas faz sentido isso que eu estou falando ou não e aí realmente é uma é uma é uma pergunta que pelo menos é a forma que eu estou entendendo até hoje acho que isso pode talvez esclarecer parte das das questões segundo ponto bem breve uma forma de a gente valorizar o que o Brasil já fez e pode fazer mais talvez seja exatamente sempre buscar aperfeiçoar o aproveitamento dos mecanismos existentes enquanto os novos não vêm talvez seja uma das melhores formas de se registrar a chamada early action e aqui eu dou até um testemunho de que quando a gente tem propostas consistentes com o que se discute a gente sabe que elas são acolhidas pelo governo são tratados a gente sabe da dificuldade disso e agradecemos a oportunidade fazendo esse reconhecimento público que é um trabalho ardo e de longo prazo então queria deixar esse ponto também registrado o aproveitamento e a criação de pontos que permitam a utilização desse mecanismo e não só o MDL tem vários outros sendo gestados geridos acho que é uma das melhores formas de a gente valorizar as ações antecipadas do Brasil em países que já tem quase metade da sua matriz energética renovável mas que pode realmente ir além desde que haja esse apoio também obrigado obrigado Fábio obrigado pela oportunidade ministro Everton bom dia a todo mundo eu vou ser bastante breve mesmo porque eu não quero ser o vilão do almoço eu sou Felipe Botini e eu venho aqui representar a Abraveri que é uma associação que foi fundada ano passado a Associação Brasileira das Empresas Verificadoras de Inventário de Emissão e Relatórios Socioambientais e talvez a minha contribuição seja um pouco mais técnica do que as outras eu tenho uma visão pessoal também sobre a questão da responsabilidade histórica mas eu não tenho esse mandato aqui então eu não vou entrar nesse mérito a associação ela nasceu de uma necessidade que as empresas que prestam esse tipo de serviço de tentar uniformizar e assegurar a qualidade ou seja a integridade ambiental dos inventários de emissão e toda a experiência dessa turma que faz inventário de emissão evidentemente nasceu do MDL a primeira experiência brasileira com carbono nasce dos projetos de MDL então olhando para um horizonte futuro onde mecanismos como MDL e outros mecanismos possam e devam surgir no sentido de assegurar que a iniciativa privada seja o grande motor da realização da economia de baixo carbono a gente tem uma preocupação muito grande com a manutenção da integridade ambiental e a gente queria de duas maneiras primeiro deixar o nosso corpo técnico de associados à disposição do Itamaraty para discutir esses temas que a gente conhece amplamente por conta da nossa capacitação e vocação também e fazer parte de discussões técnicas ao nosso mote não é político porque a gente entende que o que a gente viu de realidade e a experiência do CDM na parte de integridade ambiental de asseguração de integridade ambiental se tornou sim um gargalo e ele é um gargalo potencial de melar qualquer tipo de acordo e a gente não quer que um acordo que exija demanda o esforço que a gente empenha possa falhar por conta de uma questão que a gente já antecipou a gente conhece a gente sabe que pode contribuir então de um lado eu queria deixar a associação à disposição do Itamaraty para esse tipo de questão e de outro lado dizer que do ponto de vista de mecanismo de mercado não só responsabilidade histórica mas você imaginar que um mecanismo baseado em projeto como MDL vai dar escala suficiente para resolver o problema não é real a gente precisa criar formas de capilarizar eu preciso conseguir premiar aquele indivíduo que acende uma luz a menos na casa dele independente de responsabilidade histórica e os mecanismos de assegurar a integridade ambiental e verificar isso eles devem ser bastante diferentes do que a gente tem implementado hoje por que eu digo isso? porque hoje um projeto de MDL não vou nem dizer hoje vou dizer 3 anos atrás ou 4 para ser viável ele já dependia de uma escala hoje para ele ser viável ele depende de alguma coisa que para mim não está nem dentro do planeta porque eu não entendo mais a viabilidade do MDL como funciona mas o desafio de integrar toda a sociedade nesse esforço e premiar o indivíduo pelo esforço individual é algo que deve ser considerado então isso implica em standards baselines uma forma de você medir isso adequadamente e medir quem distoa tanto para cima quanto para baixo é fundamental e aí de novo a gente cai naquela questão mas se eu não fizer isso com qualidade vira uma falácia qualquer um é premiado por qualquer coisa e ninguém sabe o que está fazendo então eu queria mais uma vez deixar a nossa associação à disposição e vou encerrar por aqui Ah, só mais um ponto desculpa faz parte da minha missão na agenda tem um ponto que fala participação de entidades subnacionais e movimentos sociais na verdade é isso que a gente está fazendo ou existe uma expectativa de Itamaraty em relação a esse tipo de entidade a nossa associação de contribuição específica então eu só queria um esclarecimento então sobre esse ponto específico eu te agradeço Felipe sim existe essa expectativa nós queremos justamente nessa que é a primeira reunião ouvir os diversos setores e setores representados aqui sobre qual a melhor maneira de dar essa participação de poder criar canais para que essa contribuição ela seja feita de uma forma mais estruturada e que realmente possa todos possam ter oportunidade de contribuir nós podemos falar sobre isso mais tarde porque a ideia é na sequência da nossa reunião e faremos isso depois do almoço nós tratarmos desses temas de maior interesse de possíveis propostas e também de como se daria essa participação e além de outros assuntos eu não vou prendê-los mais para o almoço eu gostaria de sugerir que nós retomássemos o trabalho aqui às 14h30 nós começaríamos por uma rodada de comentários aqui da mesa a respeito das questões que foram colocadas até agora no final da manhã inclusive questões remotas e então continuaríamos continuaríamos a partir daí então 14h30 aqui neste auditório retomamos os trabalhos à tarde nós devemos ter a presença também do nosso novo diretor ministro Rafael Azeredo que lá esteve em Varsóvia e que assumiu recentemente o departamento de meio ambiente e temas especiais do Tamaraty e que é o nosso chefe imediato e aqueles que quiserem ficar por aqui no almoço gostaria de lembrar que no segundo andar aqui do bolo de noiva saindo no corredor há um self-service há um restaurante aqui self-service e até bom horário porque normalmente ele começa a ficar mais cheio a partir das 13h que é quando o pessoal do Itamaraty inicia o intervalo do almoço então mas aqueles que quiserem sair então fique à vontade nos vemos às 14h30 muito obrigado eu vou falar pelos engenheiros vou falar pela força vou falar pela apesar que lá em Pelotas a gente pode falar assim eu sou engenheiro mas sou de Pelotas não tem problema a gente atravessa o samba boa tarde boa tarde podemos começar boa tarde a todos meu nome é Rafael Azeredo eu sou o chefe do diretor do departamento de meio ambiente de temas especiais do Itamaraty eu infelizmente não pude estar na sessão da manhã porque eu estava recebendo a minha mudança em casa mas obviamente eu não queria perder esta oportunidade de diálogo com a sociedade civil o Everton estava me dizendo que a sessão da manhã foi muito produtiva e obviamente nós queremos dar seguimento agora às conversas eu tenho entendido que algumas pessoas ainda estão inscritas para falar uma mudança significativa da manhã para a tarde é que o doutor Miguel deixou de estar com a sociedade civil voltou a ser governo mas enfim acho que a ideia é retomarmos os trabalhos e depois quantos inscritos temos o Lélio tem inscrito muito bom acho que depois nós poderíamos fazer digamos um pouco um apanhado dos assuntos que foram levantados durante a sessão da manhã e tentar responder as perguntas que vocês que vocês colocaram e depois segundo entendo nós poderíamos avançar na agenda e falar mais especificamente dos temas de interesse da sociedade civil e das possíveis propostas brasileiras para a COP de Lima mas enfim vamos retomar o trabalho Lélio você por favor Obrigado ministros eu deixei para falar depois do almoço porque eu disse que antes do almoço a gente ia estar com fome podia ser um pouco mais azedo a nossa fala então vamos após o almoço mais tranquilidade inicialmente nós queríamos avançar que as nossas centrais e aqui que estão presentes alguns dos movimentos estiveram em Varsóvia onde a gente considera talvez o primeiro encontro dos movimentos sociais que não só fomos recebidos pelo Itamaraty mas ao longo dos dias que estivemos lá em Varsóvia tivemos várias reuniões dos sindicatos e dos demais movimentos da América Latina e talvez embalados por aquela condição de que lá era meio passar por cima de Lima começamos a construir a participação dos movimentos sociais em Lima tivemos em Porto Alegre durante o fórum social temático convidamos acho que mais de 30 pessoas e o próprio ministro Everton esteve lá na mesa conosco na Câmara de Vereadores aqui várias pessoas estavam lá CUT a Nova Central a CTB a UGT e outros não sei dos movimentos sociais que talvez não identifique mas nós lá tivemos os jovens tivemos os artesãos tivemos os negros tivemos as mulheres tivemos os catadores que inclusive tivemos também o cuidado de passar o Alex que repassou então temos gente presente então estamos aqui falando talvez mais em nome da do fórum social provavelmente da minha central Força Sindical mas nesta condição de que fizemos um primeiro encontro em Varsóvia um segundo encontro em Porto Alegre estamos trabalhando e algumas pessoas já tem conhecimento mas é uma costura de fazermos um terceiro encontro em Foz do Iguaçu o ministro Everton estava na mesa em Porto Alegre quando o Jair Cop da Itaipu ofereceu o espaço de Itaipu por ser uma empresa binacional e estar na tripla de fronteira para nós fazermos esse terceiro encontro que estamos sugerindo estamos ouvindo para que fosse talvez na primeira semana de abril não sei se os prazos serão possíveis porque temos prazos das centrais dos movimentos copa do mundo eleições e uma série de outros eventos mas estamos trabalhando para a ideia de 3 a 5 reunirmos lá 20 segmentos talvez 120 pessoas dos 32 países que estamos listando como América Central Caribe e América Latina estamos incorporando os documentos da OIT principalmente do ano passado onde dos 7 bilhões de seres humanos 1 bilhão sobrevive com a agricultura então a agricultura e o Brasil é fundamental nessa área mas a agricultura é um tema fundamental do debate temos aqui não sei se está aqui eu já sei da CUT que é oriundo dessa área e nós temos conversado várias vezes da importância que é o agricultor familiar o pequeno produtor rural e assim por diante mas outros setores são extremamente acertados que é a construção civil a pesca e para o Peru a pesca é muito importante o artesanato a reciclagem saneamento energia mineração também é nós temos que entender que mineração nós temos algumas questões ambientais que mexem mas para o Peru 70% do PIB dele vem da mineração para o Brasil também é um aporte significativo e nós não temos a construção civil nós não temos a atividade industrial nós não temos a atividade energética carvão, gás, petróleo tudo isso faz parte inclusive a água quando é perfurada em poços é também tratada com mineração então há que ter cuidados de chegarmos a mineração de bom tamanho o segundo momento nós já estivemos em Lima avançando um pouco e quero agradecer todo o aporte que o Itamaraty fez fomos extremamente bem recebidos pela embaixada que nos aportou algumas coisas e temos lá então tivemos informações a respeito de onde vai ser a COP20 aonde está prevendo o governo fazer atividades que os movimentos sociais entendem muito empresariais porque dentro do hipódromo o hipódromo tem uma visão sempre de uma classe mais abastada estamos verificando com a comunidade local de fazermos uma conferência um fórum social temático mudanças climáticas ou uma cumbre dos povos coisa que o valha com os movimentos dentro da universidade de ciências agrárias que é um espaço mais próximo deles na realidade nós tivemos ao fazermos o evento em Porto Alegre tivemos pelo menos quatro ou cinco pessoas tanto dos movimentos de trabalhadores quanto dos movimentos sociais e indígenas do Peru em Porto Alegre dos próximos passos que nasceram tanto da reunião da quarta-feira em Porto Alegre na decorrência do fórum nós estamos sugerindo esta reunião em Foz do Iguaçu no início de abril e possivelmente uma reunião em Lima em junho no início de junho primeiras 15 anos de junho antes da Copa do Mundo evidentemente depois tem Copa não dá para fazer mas se nós pudermos aportar isso se isso for uma construção coletiva acreditamos que nós possamos trabalhar porque o evento do porte que é a conferência que o próprio governo de Lima considera que vai ser o mais importante evento da esfera diplomática da história do país então eles estão dando um aporte muito significativo ao governo do Peru e acreditamos nós que é uma opção uma possibilidade ímpar aqui algumas pessoas estiveram conosco em África do Sul em Durban as manifestações populares foram muito cuidadosas havia um aparato policial muito forte na Polônia muito pior pelo clima eu acredito que nós possamos fazer uma COP latino-americana em Lima como foi talvez a Rio Mais 20 com o pessoal fazendo um pouco de festa fazendo um pouco de carnaval talvez em Lima sem que a gente crie tensões mas que a gente aporte os interesses da sociedade que acho que nós temos que dar essa importância da urgência que é a mudança climática para todos os povos temos uma preocupação fundamental com financiamento aqui nos referindo a governos o Brasil faz uma série de conferências anuais que começam nas cidades que fazem nos estados e que aportam para Brasília mil, mil e quinhentas pessoas mas que no conjunto se fala de uma manifestação de duzentas 250 300 mil pessoas nós gostaríamos temos nove meses talvez esse seja um desafio muito grande e nós possamos fazer não só as centrais sindicais mas os outros movimentos que nós estamos citando este aporte esse debate nas bases para que os dez vinte cinquenta pessoas que possam estar em Lima estejam lá representando a voz de milhares de brasileiros de milhares de latino-americanos nesta conferência de Lima que para nós ela é fundamental como um passo para a COP21 em Paris e um passo para que realmente a implementação das medidas que nós todos queremos sejam verdades o mais rapidamente possível então eu acho que este financiamento é um tema que nós não podemos nos furtar porque se algumas entidades e aqui eu quero agradecer temos aqui engenheiros temos advogados temos médicos temos categorias que com certeza não terão dificuldades maiores de ir a Lima mas temos outras categorias como dos artesãos como dos catadores como dos pequenos agricultores que se a juventude não quero aliás queria fazer uma parte não está na mesa agora o pessoal do MMA mas nós fomos eu já sei estivemos na conferência do meio ambiente o ano passado a quarta conferência e foi aprovada uma moção não foi de que o grupo dos jovens deveria ter uma priorização também dentro da área ambiental não sei se me ajuda aqui a mentir um pouco porque se não fico sozinho nessa condição mas acho que essa condição de nós oportunizarmos a que uma delegação de jovens esteja em Lima é fundamental e isto a gente os que tem mais posses devem ajudar os que tem menos posses os que tem menos condições e por último queria me referir que acho que é uma oportunidade ímpar de nós fazermos a aproximação do bloco atlântico com o bloco do pacífico nós do Brasil vivenciamos e eu que sou de Porto Alegre muito mais talvez ali com o Mercosul a gente vai toda hora a Montevidéu mas o bloco Mercosul a gente sabe que ele não tem avançado da forma que nós gostaríamos e o bloco pacífico ou pacto andino está muito mais voltado para a Índia China eventualmente Estados Unidos do que para nós nós temos uma fronteira muito grande entre Brasil e Peru e exploramos muito pouco essas relações de América Latina então creio estamos aqui dentro de um espaço do Itamaraty um espaço diplomático que acho que todos os movimentos os jovens nossos os negros nossos as mulheres nossos os trabalhadores nossos poderiam trabalhar de que pós COP20 nós tivéssemos um outro nível de relacionamento entre o bloco andino e o bloco do Atlântico que é o que nós estamos aqui no Brasil acredito que seja responsabilidade da nossa forma de ocupação do território que foi muito pelo litoral nós ocupamos pouco o interior do espaço e aí talvez não tenhamos esta aproximação com os países que estão do outro lado dos Andes mas que são fronteiros conosco e que tem fundamental importância porque o de gelo dos Andes vai ter implicância na Amazônia vai ter implicância no cerrado do meu amigo a Nova Central Sebastião mas vai ter importância no clima da América como um todo e no mundo todo então esse é um primeiro momento nós estamos apenas avançando nas conversações não tem nada fechado a nossa intenção tinha passado já para vários companheiros é que a partir desta reunião de hoje que a gente pudesse construir e vermos isto eu esperava que tivesse aqui alguém da Itaipu lamentavelmente não vejo não identifico o representante da Itaipu mas faremos contato talvez logo após e passaríamos já pedimos essa relação aos assessores do ministro Everton para que a gente possa fazer o diálogo colocando à disposição por grupos ou por segmentos esta na eventualidade mas espero que aconteça essa terceira reunião dos movimentos sociais em Foz do Iguaçu como foi a oferta lá durante a nossa mesa em que o senhor estava junto na Câmara de Vereadores de Porto Alegre então acho que essa é uma primeira contribuição que a gente queria dar muito mais em nome do comitê do Fórum Social Porto Alegre em que temos aqui várias pessoas da diretoria do Instituto do Fórum que estão conosco em Porto Alegre e várias pessoas que participaram de eventos lá onde eu ressalto a Cruz Vermelha o Prodiversitas as centrais como um todo acho que era isso no primeiro momento agradecendo esse espaço que o Itamaraty nos fornece para que a gente possa avançar o diálogo obrigado Obrigado Lélio nós é claro ficamos muito felizes de ver como as centrais estão se organizando eu acho que o fato de termos como você ressaltava uma COP na nossa região é um instrumento ímpar para se avançar no processo e são na nossa experiência sempre essas COP que não são digamos a linha de chegada que acabam sendo as mais produtivas não preciso falar do exemplo de Copenhague que todo mundo conhece bem mas as COP consideradas intermediárias ou enfim COP de para chegar a uma COP como agora nesse processo estamos falando muito de Paris acabam sendo oportunidades de trabalho muito muito proveitosas e é importante é claro que a sociedade civil em todas as suas manifestações esteja muito integrada não só no diálogo com o governo mas a sociedade civil conversando setorialmente também dentro das regiões como vocês estão fazendo como vocês estão organizando para mim obviamente nós vemos isso com muitos bons olhos e continuaremos a apoiar essas iniciativas na medida da nossa possibilidade e prestigiar esses encontros sempre que formos chamados uma pequena precisão o NMA estava assim na mesa quando você o doutor Miguez está aqui à minha direita e agora também se juntou a nós o Adriano Santiago que vocês todos conhecem bem e eu vejo que a juventude é a próxima a falar Raquel vamos lá Raquel bom meu nome é Raquel eu também fui parte da delegação jovem do Brasil lá na COP19 e eu represento o Engajamundo que é uma organização super nova que a gente fundou com o intuito de aproximar os jovens brasileiros das conferências internacionais então a gente está trabalhando com clima agora com gênero também e enfim a COP19 foi a primeira vez que a gente conseguiu levar uma delegação e a gente acha que o trabalho realizado lá foi muito legal então antes de tudo eu queria agradecer a transmissão online pra gente é muito importante é uma forma de viabilizar a participação dos jovens que não estão aqui e tenho certeza que o Everton levou com muito carinho o meu pedido então eu agradeço aqui publicamente e também ao Adriano de falar que o MMA está sim se movimentando pra gente ter essa reunião com a ministra conforme foi prometido lá só queria ressaltar que sim a gente tem pressa porque afinal essas negociações elas já duram a nossa vida inteira e a gente não tem outra vida então a gente vai ficar no pé de vocês mesmo porque tem que acontecer alguma hora e queria contar um pouquinho pra vocês o trabalho que a gente está fazendo no âmbito da América Latina então além do trabalho de capacitações e intervenções que a Evelyn citou aqui a gente está ajudando a organizar a COI que é a Conferência de Juventude que acontece antes da COP então qualquer forma que vocês puderem contribuir ou ideias que vocês tenham pra ajudar a gente a formar esse espaço a gente está junto com os jovens do Peru e da América Latina organizando isso e a gente também está formulando um posicionamento comum dentro dos jovens latino-americanos então a gente quer pensar o que a gente tem de problemas iguais que a gente pode levar para as nossas delegações e apresentar como um posicionamento da juventude da América Latina não só do Brasil e aí eu queria ressaltar que a gente veio eu e a Evelyn com nosso próprio dinheiro para cá a gente pagou do nosso bolso para estar nessa reunião porque a gente achou que era muito importante mas a gente não gostaria que fosse assim se é para viabilizar a participação dos jovens a gente precisa de financiamento até para vir para cá para Brasília a gente tem uma jovem do Engajamundo que mora lá em Rondônia e ela falou que na comunidade dela eles já estão sentindo sim os impactos então o derretimento das geleiras da Bolívia afeta a Amazônia e eles já estão sentindo na pele o que é ter que sair da própria casa para ir morar em outro lugar por causa disso e a gente quer levar esses jovens para as conferências não só para Lima mas para BOM para o Climate Summit então como é que a gente vai conseguir fazer isso se a gente não tiver financiamento para esses jovens que vivem em condições ainda piores do que a gente que enfim está vindo de São Paulo apesar de ser jovem e estudante recém formado a gente deu o nosso jeito para estar aqui eles não conseguiriam então queria saber se vocês estão pensando em alguma forma de viabilizar a participação desses jovens afetados e como é que a gente teria um diálogo aberto mesmo por exemplo para mostrar esse posicionamento dos jovens latino-americanos para vocês e se tem alguém algum canal alguma pessoa que pode ficar nesse contato junto com a gente para que seja efetivo mesmo e não só ficar na palavra sobre as propostas eu queria só salientar que a gente a nossa conclusão maior de ter participado do processo da COP é que tem uma incoerência muito grande entre o discurso internacional e as reais políticas nacionais eu sei que você pediu para a gente não falar disso Everton mas a gente ficou incrédulo mesmo da diferença do discurso lá e das políticas que são implementadas aqui então a gente sabe que o Brasil é o quarto maior emissor a gente tem redução do IPI código florestal pré-sal e vários outros exemplos de políticas nacionais que não são coerentes com o que está sendo apresentado internacionalmente a gente queria saber quando é que isso vai conversar porque a gente vê tudo que vocês apresentam internacionalmente mas isso não é traduzido em política nacional e aí a nossa impressão foi que o Brasil fica meio no que faça o que eu digo não faça o que eu faço então quando é que isso vai mudar e aí de propostas mais concretas que a gente tem principalmente em relação às consultas que a gente gostaria de propor que elas fossem feitas em comunidades mesmo com indígenas com pessoas que estão sendo afetadas pelas mudanças climáticas online também para viabilizar a participação de mais gente e não só uma consulta aqui em Brasília que para a gente já foi tão difícil de chegar aqui hoje seria mais difícil ainda de vir mais uma vez para participar da consulta e que especialmente que elas sejam realmente usadas então a gente tem alguns exemplos da conferência nacional de juventude ou da conferência de meio ambiente que várias propostas saem de lá mas a gente nunca sabe se elas são realmente implementadas então se a gente puder queria reiterar o que o Sérgio colocou aqui da gente sair daqui com um compromisso formal de que essas consultas elas vão resultar em algo concreto mesmo e não vai ser só escutar a sociedade civil e aí eu queria deixar claro para vocês que a gente pode ajudar a gente quer ajudar vocês nesse processo de consulta então nas capacitações que o Engajamundo está organizando durante esse ano para preparar os jovens para as negociações climáticas ou no processo que a gente está envolvido da coalizão de jovens do pós-2015 a gente já tem alguma experiência em fazer consulta e se vocês quiserem a nossa ajuda a gente pode viabilizar aí dentro desses espaços que a gente está criando sobre questões concretas para serem apresentadas uma coisa que a gente notou muito lá como feedback da sociedade civil em geral é dentro da questão das responsabilidades históricas é que o conceito de equidade ele vai muito além só das responsabilidades históricas então tratar como um conceito mais amplo que eu até anotei aqui os outros âmbitos que não só responsabilidades históricas que são adequacy capabilities development needs e adaptation needs então que o Brasil também leva em conta isso que foi até uma crítica que a gente escutou lá da sociedade civil que o Brasil estava restringindo o conceito de equity a responsabilidades históricas então deixar isso mais claro talvez e claro sobre as metas a gente acha que o Brasil tem que levar uma meta sim para o Climate Summit não para a COP20 porque a partir daí as coisas podem começar a ser discutidas para na COP20 a gente ter algo mais concreto e que a sociedade civil esteja envolvida na formulação desse número de qual vai ser a meta através dessas consultas e que o Brasil também assume uma posição de pressionar outros países para que eles levem para o Climate Summit as metas deles também e como é que vocês estão pensando em fazer isso se vocês estão pensando então é isso obrigada Obrigado Raquel Sebastião Soares da Nova Central Sindical de Trabalhadores é reforçando aqui o que a representante da juventude falou nós acharíamos e nós temos um representante da Nova Central que está no Fórum de Mudanças Climáticas que é da juventude então de que saís daqui não sei se é decisão mas pelo menos como recomendação da obrigação de ter condições materiais para o pessoal da juventude se integrar a essas atividades nós queremos reforçar aqui embora a gente não tenha a compreensão nem o entendimento de que seja a única nota tocada pela delegação brasileira com relação a responsabilidade histórica nós não achamos que se eliminaram ou foram afastados da história as chamadas condições coloniais nós entendemos que elas estão presentes ou talvez mais presentes nas suas formas atuais no momento histórico então a questão do colonialismo não é um tabu do passado não é como alguns querem puxar uma cortina do seu belo apartamento que tem vista para o mar mas que a janela do quarto dá vista para a favela então ele puxa a cortina e esconde a favela e fala só do mar nós achamos que o colonialismo ele é presente ele não é histórico ele é atual então a responsabilidade histórica ela tem indicações e possibilidades concretas de trabalhar a questão da equidade eu acho que inclusive pode ser um tema muito apropriado para a realidade da América Latina a busca de aliança com os países latino-americanos com os países do Mercosul com os países da Alba pode ser uma alternativa porque eu acho que nós não devemos pautar a posição brasileira pela posição dos Estados Unidos porque se os Estados Unidos fazem imposições nas suas relações comerciais eu acho que a reação do Brasil seria buscar uma composição de forças no plano internacional até para enfrentar essa imposição colonialista desculpe o termo se é atrasado se é ultrapassado por outro lado nós achamos que a construção da plataforma nacional de adaptação ela também incide em algumas obrigações internas do Brasil por exemplo na questão da Amazônia insistindo aqui no nosso tema porque a nova central é a única central sindical que tem sede no Distrito Federal portanto do coração do Cerrado por isso o Cerrado é o nosso tema predominante mas por exemplo a Amazônia os parques de proteção da Amazônia parque com mais de um milhão de hectares de tamanho tem um um apenas e somente um guarda quer dizer então nesse caso o plano interno é nosso está claudicante então apenas o exemplo da Amazônia para dizer que o Brasil ele tem o governo brasileiro ele tem que aprofundar mais em termos concretos né de aplicação dos compromissos internacionais até para ter ainda mais força no encaminhamento das suas propostas internacionais e nós também reforçamos aqui o que o representante aqui do Instituto do Clima sobre as consultas nacionais nós achamos extremamente importante as consultas com a sociedade com a sociedade civil mas aí nós fazemos um destaque a sociedade civil é um conceito abstrato e muito amplo dentro da sociedade civil existem diversas entidades diversas edificações sociais e dentre elas eu vejo que se conceitua a questão do movimento sindical e eu acho que o movimento sindical tem particularidades nós das centrais sindicais ainda não nos reunimos para definir uma conjunta uma proposta unificada mas temos vários campos de consenso e aí eu faço uma distinção o movimento sindical pelas centrais sindicais aqui presentes e que integram esse movimento que integram essa luta pela melhor qualidade de vida dentro de um pacto mundial nós representamos acima de 30 milhões de trabalhadores são milhões e milhões de famílias e diferenciadamente de alguns segmentos das nossas artes e das nossas artes civil nós não representamos apenas um setor aquela questão específica na qual a entidade se dedica nós representamos todos todos os setores estão em debate mineração ao setor da agricultura setor do transporte todos eles estão nas centrais sindicais então as centrais sindicais elas podem dar aportes extremamente importantes para fortalecer a posição do Brasil para ampliar essa discussão da adaptação da nossa aplicação dos nossos convênios internacionais e principalmente do encaminhamento das nossas propostas internacionais então por isso que as consultas nacionais eu acho que deveria ter um espaço específico claro para a sociedade civil mas deveria também ter tipo uma conferência com o movimento sindical brasileiro que pode contribuir bastante no encaminhamento e no fortalecimento da nossa posição tanto interna como internacional obrigado obrigado senhor por favor o senhor Nelson Moreira representa a prefeitura do Rio de Janeiro eu queria aqui fazer duas colocações que eu acho da maior importância a primeira eu não sei se o nosso deputado novo deputado ainda está presente mas dizê-lo que a Rio mais 20 não foi um fracasso porque todos nós na época sabíamos que essa reunião não era propositiva não era tratativa até porque o momento era outro o mundo vivendo uma crise econômica financeira terrível os Estados Unidos num processo muito difícil e foi um sucesso retumbante porque foi comprovado o protagonismo das cidades através da C40 da mobilização e nesse particular que eu queria aqui colocar aos senhores do Ministério do Meio Ambiente e Relações Exteriores e demais companheiros presentes que dentro dessa ideia dentro dessa iniciativa da Rio mais 20 nós criamos através da Prefeitura do Rio de Janeiro o CB27 ou seja as capitais brasileiras 27 capitais brasileiras o que é isso? nós reunimos foi o primeiro evento antes da Rio mais 20 27 secretários de Meio Ambiente das capitais para discutir os problemas que nos afligem diferenciados são naturalmente mas que temos problemas comuns muito fortes como da mobilidade de resíduos sólidos da inchação quer dizer das cidades problema das cidades inchadas então essa primeira reunião ela foi consagrada através da carta Rio pela Sustentabilidade criando o CB27 fizemos um outro encontro nacional em Porto Alegre em março do ano passado e o terceiro encontro que foi eleita a diretoria fizemos em Salvador o coordenador é o secretário de Meio Ambiente de Belo Horizonte e a sede é no Rio de Janeiro e nós ficamos com a secretaria executiva do CB27 o objetivo do CB27 é exatamente a disseminação de conceitos e práticas sustentáveis é tentar introduzir mecanismos de redução de emissões de gases de efeito estufa porque a vontade é muito grande desses secretários mas as dificuldades são também enormes e eu acho que nesse conjunto de troca de ideias e experiências podem surgir coisas fantásticas como aconteceram por exemplo nós do Rio de Janeiro o ano passado nós capacitamos 50 técnicos da secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre para a implantação da sua política climática e a elaboração do seu inventário de emissões de gases de efeito estufa o Piauí recebeu Teresino recebeu agora da secretaria de Meio Ambiente de Belo Horizonte toda uma tecnologia todo um treinamento uma capacitação para a implantação do programa de reflorestamento enfim eu quero colocar a vocês que esse movimento é da maior importância é um movimento que eu acho que merece uma atenção aí dos senhores principalmente se fosse possível demonstrar na próxima COP20 que será aqui no nosso continente na América Latina essa iniciativa brasileira inclusive estive no ano passado em Berlim em um seminário e foi um êxito muito grande a tal ponto que nós fazemos parte do programa Parcerias para o Clima que envolve a África e a América Latina América Latina e o Rio de Janeiro representando e teve um encontro latino-americano em La Paz e várias cidades como Buenos Aires como São José Panamá estão interessadas e adotando essas ideias dessa integração entre os secretários de meio ambiente então eu trouxe até aqui vou depois dar para o para o nosso ministro para que ele leia e veja direitinho aí essas ideias nós estamos à disposição nós faremos o nosso quarto encontro no dia 20 de março em São Paulo os 27 secretários estão convidados e além disso todo o segmento da sociedade constitui sociedade civil ONGs sindicatos porque é um problema que nos diz respeito a todos a outra encerrando diz respeito também aí eu aproveito que o Ministério do Meio Ambiente está aí presente é o problema do fundo do clima eu acho que nós temos que quer dizer nós que eu digo nós temos interesse eles que decidem mas temos que se desburocratizar tem que se democratizar e tem que ter mais transparência no processo de o que que esse fundo do clima ele pretende se ele vai ajudar se ele é fundo do clima ele tem que ajudar as cidades a implantar suas políticas climáticas a elaborar seus inventários porque inventário inventário é o instrumento principal que vai nortear toda a política de decisões que ele avalia ele detecta ele sabe onde está vindo que setores estão vindo as emissões e lamentavelmente só duas cidades brasileiras Rio e São Paulo tem um inventário completo as outras tem setoriais quer dizer parciais então eu acho da maior importância isso e inclusive o nosso Adriano está aí o doutor Carlos Clink já nos recebeu o ano passado com ele inclusive deixamos dois projetos lá e não recebemos retorno nenhum inclusive na época disseram-nos que os recursos estavam sendo canalizados os problemas da seca no Nordeste que nós achamos prioridade até porque eu nasci no Piauí moro no Rio há muitos anos mas sou do Piauí sou do Terezino e acho fundamental mas nós não podemos parar nós temos pressa e a inação é a pior meio de você combater o clima então eu faço um apelo aqui para que esses projetos primeiro se desburocratize essas exigências talvez até absurdas para que se consigam os recursos segundo tem recurso reembolsável tem não reembolsável quer dizer se dê uma linha de crédito quer dizer a fundo perdido para que as capitais possam apresentar e tem condições de apresentar projetos para implantação da sua política climática para elaboração dos seus inventários para a constituição do fórum climático eu quero aqui só concluindo dizer a vocês como referência a cidade do Rio de Janeiro há cinco anos nós estamos envolvendo desenvolvendo esforços tremendos hoje a cidade do Rio de Janeiro ela tem uma política climática extremamente avançada sob o ponto de vista que ela estabeleceu metas de redução para 2016 de 16% para 2020 de 20% baseado nas emissões de 2005 e estamos monitorando essas metas o Rio de Janeiro tem um fórum carioca de mudanças climáticas constituídos por vários segmentos da sociedade envolvendo o governo envolvendo a iniciativa privada envolvendo a sociedade civil organizada que auxilia que dá um órgão construtivo onde as decisões são tomadas juntamente com o prefeito nós temos também hoje o Rio de Janeiro é uma referência latino-americana na elaboração de inventários de gases de efeito estudo em conjunto com a cópia da Universidade Federal do Rio de Janeiro nós acabamos de elaborar nosso terceiro inventário agora publicamos em dezembro de 2013 e eu quero dizer que esse inventário ele está é o piloto é o pioneiro dentro do do Greenhouse Protocol for Community quer dizer é elaborado pela é uma metodologia nova no qual o Rio de Janeiro participou que envolve aí tentarmos fazer uma metodologia comum a todas as cidades porque hoje não dá para você comparar por exemplo as emissões de Los Angeles com as emissões do Rio de Janeiro porque as metodologias são diferenciadas então esse inventário ele é piloto quer dizer ele está sendo o primeiro aqui no Hemisfério Sul já dentro desses padrões com dados mais corretos mais transparentes e que vai permitir a comparabilidade entre as cidades né então de forma que eu vou passá-los também esse esse inventário eu agradeço a atenção de todos Boa tarde Marcino Silva do Movimento Pequenos Agricultores Via Campesina Brasil membro observador na delegação brasileira na CDB Tratado da FAO e também do grupo de trabalho em biodiversidade da Articulação Nacional de Agricologia e do grupo Carta de Belém acho que se vieram muitos que me antecederam mencionaram muitas questões do mundo urbano a preocupação do mundo do campo é quanto a posição do Brasil com referência ao tema da agricultura nós dentro da convenção quadro da mudança do clima para nós a gente entende que o tema seria melhor tratado se fosse como um tema transversal que não se transferisse questões de cunho mais comercial que é da tradição brasileira nos processos de negociação que essa temática viesse para dentro da convenção do clima com esse enfoque para nós o fórum internacional para discutir agricultura não é a OMC e não é a convenção quadro é a FAO então de uma forma transversal esse tema precisa ser tratado nos espaços que discute adaptação mitigação perdas de danos e outros considerando que para nós irremediavelmente a situação tende a piorar mas nós não nos consideramos como meros indivíduos a adaptarmos a esta nova ordem ou seja temos que trabalhar melhor as questões da política interna e para finalizar sobre a questão das consultas bom nós temos uma lacuna legal que é a implementação no país por exemplo da OIT 169 que ainda não está lá o Brasil assinou tem um decreto mas não não se implementou e tradicionalmente quando a Casa Civil e o Ministério fazem as consultas reúne um grupo de organizações às vezes se alerta às vezes não via audiência pública em alguns espaços via online onde a maioria da população do campo sequer tem acesso a energia quanto mais há uma internet então bom que de modo pode ser feito e para finalizar quero cumprimentá-los por essa iniciativa desse debate hoje no início da banha nós estávamos lá na abertura com o ministro Figueiredo no diálogos sobre política externa eu acho que a gente precisa avançar muito nesse processo de participação dos movimentos sociais o setor privado tem alguns espaços privilegiados dentro dos órgãos de Estado mas quero cumprimentá-los por essa iniciativa que só tenhamos outros espaços aqui na esplanada para dialogar aprofundar esses temas obrigado eu queria fazer um breve comentário antes de passar para o próximo sobre a questão da participação da sociedade civil e eu faço o gancho com o comentário que o nosso colega Davi Campesina acaba de fazer através do Ministério das Relações Exteriores com a participação direta do MMI e dos outros órgãos que compõem as delegações do Brasil às conferências de clima nós temos há muito tempo vocês que participam desse processo sabem disso sempre feito consultas antes das reuniões principais claro antes das COOPs antes das reuniões dos órgãos subsidiários então isto aqui vocês sabem claro não é uma novidade não é porque nós estamos agora num momento um pouco mais crítico do processo em relação ao que o Brasil e todos os outros países terão que produzir como contribuições para Paris não é que isto esteja sendo inventado isto é parte claro de um processo que desde que eu há 10 anos atrás integrava a atual divisão do clima aqui do Ministério já era uma parte corriqueira do processo claro como esse processo esse diálogo só vai se enriquecendo se tornando cada vez mais complexo porque o Brasil é um estado plural democrático com grandes realidades diferentes mas é claro é necessário que nós tenhamos sempre esse espaço então eu só queria frisar que nós estamos aqui obviamente sempre para ouvir vocês e vocês sabem bem quando nós vamos a essas reuniões o Brasil um dos pouquíssimos países que incluem suas delegações oficiais os representantes da sociedade civil nós debateremos mais para frente a questão específica do financiamento da sociedade civil claro como vários ressaltaram aqui é muito importante mas eu não queria deixar de frisar como é absolutamente central para o governo brasileiro essa interação no momento da preparação da posição brasileira e também no momento da negociação nas COPs nos órgãos subsidiários o próximo favor meu nome é Manuel Garcia eu aqui represento Cruz Vermelha Brasileira Rio Grande do Sul e Cruz Vermelha Brasileira Nacional a Cruz Vermelha surgiu há 150 anos no mundo preocupado com aquele que estava em campo de batalha sem atendimento está no Brasil há mais de 106 anos preocupado por extensão com a vítima do desastre da catástrofe o desastre muitas vezes é decorrente direto da intervenção do homem no meio ambiente então nossa preocupação aqui é trazer uma pauta vinculada com a questão do desastre e da questão do clima e do meio ambiente que hoje todo dia há gente sofrendo de enchentes e sofrendo de secas e isso é uma pauta urgente necessária e de ordem extremamente prática e cotidiana no Brasil essa nossa preocupação marcar essa pauta da revinculação do meio ambiente com o desastre que acontece cotidiano boa tarde a todos e a todas meu nome é Carlos represento o movimento nacional dos catadores é com grande satisfação que participamos neste momento agradecemos o convite e não podemos deixar de considerar que este momento é significante do ponto de vista do governo ouvir a sociedade continuando há de se perceber que estamos aqui no processo de avaliação da COP19 se preparando para 20 e se olhar um balanço das 19 realizadas muito do que está se discutindo aqui já foi discutido anteriormente nisso a gente faz um entendimento da relação do poder político e o poder econômico até onde vai o poder político e até onde vai o poder econômico na interferência das realizações do que é proposto para um sustentável e um clima saudável para o mundo na parte da manhã o meu companheiro Rony do Movimento de Nação dos Catadores já apontou um indicativo aqui em relação ao pensamento dos catadores em relação à reciclagem e com a proposta para o governo brasileiro para a COP20 não poderia deixar de fazer mais o registro de que as emissões do lixo é um grande problema para o mundo também principalmente os países ditos sob desenvolvidos hoje é sabido que entre 7 e 8% das emissões dos gases de efeito de estufa é procedente do destino inadequado dos regidos sólidos fica no nosso registro só para que sejamos ainda mais democráticos no nosso processo de ouvir a sociedade civil eu pediria também que nós pudéssemos ouvir as perguntas que estão sendo formuladas online Guilherme você quer por favor tenho mais duas intervenções uma de Brent Milican ele pergunta sobre a opinião do Amaraty a respeito das hidrelétricas que tem sido muitas vezes colocadas como estratégia de mitigar emissões de gases de efeito estufa e ao mesmo tempo ele faz um entretanto e ele escreve tal caracterização ignora a significativa grada de carbono inclusive de metano de grande parte das hidrelétricas sobretudo nos trópicos assim como outros impactos socioambientais negativos e eu também tenho uma uma sugestão de Alice Faleiro é uma sugestão para a reunião em geral ela levanta a possibilidade de que comentários fossem enviados anteriormente a reunião para guiar a reunião e que pudesse ser enviado aos participantes um texto que guia um texto no sentido de guiar as discussões da reunião e também pergunta pela participação na delegação brasileira Obrigado até como estão sendo levantadas muitas questões imagino que obviamente a sessão da manhã não terá sido diferente eu acho que poderíamos ter talvez mais duas intervenções aqui do do microfone e aí eu proporia que nós começássemos a tentar responder essas muitas indagações que vocês vêm formulando aqui do do auditório e rematamente por favor Boa tarde a todos e todos eu sou Jaceir Fernandes secretário de meio ambiente da CUT nacional como a gente teve aqui na parte da manhã já avaliando a COP19 eu acho que é interessante também a gente fazer um resgate de lá e ver o que nós podemos construir a nível de futuro para que a gente possa na COP20 e na COP França Paris ou que está sendo colocado aí já que não é mais em Paris é uma cidade vizinha tendo em vista que para a questão do movimento sindical e o conjunto dos movimentos sociais chegarem a retirar de uma conferência porque automaticamente estavam sendo entre aspas não sendo respeitado dentro do conjunto porque não foi uma insatisfação de um ou outro então chegar a retirar eu acho que é interessante a gente fazer esse registro e ver o que nós podemos ajudar a construir para que nós podemos avançar nos resultados daquilo que propomos então nós enquanto central única dos trabalhadores nós temos feito esse debate não só entre aspas na cúpula vamos dizer assim mas discutindo com as centrais sindicais com os ramos pretendemos estar debatendo também com movimentos sociais que historicamente são parceiros até porque alguns deles tem aqui carta de Belém que nós fazemos parte conflitamos algumas datas nossas então nós temos que juntar algumas atividades de ações e toda ação nossa também pautada no sentido de como nós somos filiados a CSA e filiados a CSI entre aspas sendo orientados também da prática a nível de mundo e influenciando a nível de mundo no sentido de convencer outros trabalhadores para que a gente possa pautar e eu acho que é extremamente importante nós na CUT temos adotado como prioridade no debate desse ano a questão da transição justa buscando e aí eu acho que nós teríamos que aprofundar no sentido de desenvolver tecnologias que viabilizasse alternativo porque a gente coloca só a partir do momento que ao pensar na redução de gás ou minimizar essa questão dos impactos automaticamente as pessoas pensam na retirada de emprego e não ver a possibilidade no desenvolvimento de novas tecnologias e geração de emprego e renda numa lógica mais sustentável que vem reduzir e ao mesmo tempo gerar emprego em outros setores mais qualificados com outras garantias então eu acho que seria interessante a partir das políticas propostas o que nós vamos propor a nível de mundo também propor que a gente possa estar desenvolvendo porque tem alguns países fazendo isso e o que nós podemos inclusive enquanto o nosso país está pensando para propor e ao mesmo tempo construir desenvolvimento de tecnologias onde a gente possa ao ser eliminado o emprego que está causando problema porque vai ter que eliminar aquela atividade mas que nós podemos construir uma outra atividade mais desenvolvida que reduz os impactos e melhora inclusive a qualidade de vida e principalmente as comunidades carentes porque normalmente os impactos eles são mais acentuados nas áreas mais carentes e nas populações pobres que não tem como fugir para outros lugares então como é que nós podemos desenvolver tecnologia para inclusão social geração de emprego e renda e a melhoria da qualidade de vida então eu acho que é interessante a gente colocar isso na nossa pauta para transversalizar também a nível de mundo e mostrar que ao discutir isso nós não vamos eliminar também no mundo do trabalho e emprego mas gerar oportunidades até porque quando nós discutimos que nós não temos como discutir o mundo sem trabalhadores e sem gente nós estamos aqui discutindo porque os problemas causados foram causados por gente como nós somos gente temos que trabalhar para reduzir essa construção mas ao mesmo tempo nós precisamos dessas pessoas gerando renda gerando desenvolvimento e reduzindo os impactos e para isso nós precisamos de aprofundar em tecnologias aprofundar na ciência que nós possamos estar buscando a geração de novos e melhores empregos garantindo aí a qualidade de vida dos trabalhadores então eu acho desafio um pouco no sentido de nós nos colocarmos à disposição para ajudar a fazer esse debate no conjunto dos trabalhadores mas ao mesmo tempo desafiar o governo brasileiro no sentido de que através desse caminho desse debate nós podemos estar construindo políticas através do Ministério de Ciências e Tecnologia e outros ministérios meio ambiente para que a gente possa construir uma plataforma de inclusão social e a geração de novos e melhores empregos no conjunto da classe trabalhadora Obrigado Eu que agradeço Nós temos dito mais dois participantes agora temos mais três mas eu queria realmente pelo menos temporariamente encerrar a lista de perguntas aí porque senão nós aqui desse lado não vamos ter ocasião de comentar os pontos todos que foram levantados então por favor senhora Bom Sou Fátima Kohl engenheira aqui representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e de verdade eu tomei o microfone mas para nos colocar declarar o interesse que o Conselho tem de estar discutindo participando aí desse fórum na questão das mudanças climáticas considerando aí que a maioria das mudanças climáticas tem tudo a ver com as nossas áreas as quais nós representamos que é a engenharia geologia meteorologia tá nos colocar à disposição já tive a oportunidade de passar para o Guilherme todos os nossos contatos então no momento é mais nos declarar interessados nos colocar à disposição obrigado eu que agradeço e nossa última intervenção pelo momento boa tarde a todas e todos eu sou Cintia Oliveira eu sou da Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal fico até feliz de falar depois da colega do CREA melhor né e além de ser a coordenação nacional dessa executiva de curso de Engenharia Florestal também estou acompanhando o grupo Carta de Belém também sou militante de um movimento social da juventude que é o Levante Popular da Juventude mas falando um pouco em quanto à Associação de Estudantes de Engenharia Florestal queria só trazer uma análise de que acho que é preocupante porque a gente ainda não tem esse acordo internacional nem nacional definido mas a gente já começa a ver dentro do nosso ensino dentro das universidades no âmbito da política educacional a inserção dessas metodologias desses mecanismos desde já e aí por exemplo como estudante de Engenharia Florestal a gente já começa a ter nos nossos currículos esses espaços sobre o debate do PSA do RED enfim desse tipo de mecanismos e aí a gente vê que nós somos juventude universitária classe trabalhadora em formação e que começa desde já receber esse ensino e a começar a trabalhar isso sem esse acordo internacional e nem a nível nacional e acho que esse direcionamento do ensino também acho que é importante pontuar vem muito por conta do setor florestal das empresas privadas principalmente isso em relação com a universidade no âmbito da pesquisa do ensino que se dá principalmente por meio das fundações e que a gente visualiza esse de fato o direcionamento do ensino e aí acho que nesse sentido também trazer que a nossa associação a gente acompanhou o debate do código florestal junto com outros movimentos sociais e outras organizações estudantes e a nossa análise é de que de fato as alterações que a gente esse avanço no processo do código florestal veio no sentido de facilitar a implementação desses mecanismos que estão sendo discutidos a nível internacional e aí a última coisa a pontuar é com relação à agricultura que acho que foi muito pouco comentado aqui hoje de manhã a questão da agricultura mas que temos um grande foco na agricultura agora para o próximo período nesse sentido das mudanças climáticas e que acho que vai um pouco contra o que nós movimentos sociais do campo e também falando porque a minha associação faz parte da via campesina que a gente vem na proposta de uma matriz agroecológica de desenvolvimento e a gente vê que essa proposta de agricultura de baixo carbono pelo contrário ela nega esse processo mas também se apropria de algumas formações algumas propostas da agroecologia e aí trazer que acho que isso é um pouco preocupante e aí por fim falar enquanto juventude assim que eu acho de fato a gente precisa de mais espaços de participação para a juventude para a construção dessas propostas e acho que a gente tem que priorizar também os setores organizados da juventude então acho que a gente tem que levar a juventude sindical a juventude dos movimentos sociais também e enfim frisar essa proposta de que tenha espaços de debate dessa construção no caso das consultas nacionais por exemplo dentro das universidades também principalmente nesses setores que debatem mais essas políticas que são as engenharias a agronomia enfim setores parecidos acho que é um pouco isso de contribuição e de colocar a questão dos debates nas universidades eu agradeço eu que agradeço bom eu acho que nós temos muito material para debater eu certamente apenas nesse período da tarde que eu estive presente aqui eu ouvi várias várias colocações extremamente pertinentes em relação ao momento do processo em relação à inserção do Brasil no processo timing questão das consultas obviamente como elas devem ser feitas qual a melhor forma de ouvir a sociedade e obviamente não apenas a sociedade mas o governo como um todo eu acho que foi o representante dos catadores que disse uma coisa que para muitos de nós negociadores é uma constante claro é porque que nós estamos agora nos preparando para a COP 20 nesse processo da convenção 4 e muitos dos temas que estão sendo debatidos no âuto da COP 20 são os mesmos temas que estavam sendo debatidos na COP 10 em Buenos Aires por exemplo porque que outros processos foi mencionado aqui eu acho que pelo representante da via campesina a convenção de biodiversidade diversidade biológica porque que outros processos que tem a mesma idade convenções do Rio já entraram numa fase de implementação há algum tempo tendo em grande parte encerrado o seu período legislativo digamos assim normativo e porque que a convenção quadro continua em grande em grande parte com essa essa dinâmica de negociação ainda dos parâmetros da sua própria normativa obviamente a centralidade desse tema em relação a questão de desenvolvimento erradicação da pobreza preservação do meio ambiente é uma convenção que é estruturante todo mundo sabe disso e é claro que não é um tema simples muito pelo contrário é um tema complexo eu ouvi comentários aqui sobre o que seria uma incongruência entre as políticas internas dos países ou do Brasil e as suas ações externas muito rapidamente obviamente este aqui não é o foro para falar de políticas internas nós estamos fazendo uma avaliação da COP de Varsóvia e um pouco olhando para frente mas é claro que todo o país todo o governo é uma máquina complexa que obviamente tem dentro das suas engrenagens interesses que tem que ser conciliados e obviamente esses interesses tem que refletir o interesse maior ou bem maior nacional ou bem da sociedade civil eu acho que o Brasil que é um dos poucos países que mesmo sem ter obrigação de fazê-lo fez uma fez uma uma se comprometeu a fazer uma redução de suas emissões é um país que está dando um recado muito claro através desse compromisso sobre qual é a sua determinação qual é o seu rumo nesse processo mas repito é claro que conciliar interesses dentro de uma sociedade dentro de um governo ainda mais uma sociedade tão complexa tão pluralista como a brasileira nem sempre é fácil nós ouvimos comentários sobre o que seria um a intenção brasileira de restringir a a definição do termo de adequação os termos de referência de adequação o Brasil e quem esteve em Varsóvia sabe disso nunca quis restringir o debate sobre adequação é um debate absolutamente necessário que a nosso ver tem e pensa que é central mas não é única claro que é a questão das responsabilidades históricas e vocês conhecem a proposta brasileira sabem que não é uma proposta nova mas é uma proposta que se casa muito bem com o aumento da negociação e nós sabemos também que há uma enorme resistência para dizer pouco dos países do anexo 1 e se falou aqui em colonialismo em ter esse parâmetro para o debate nós não podemos aceitar obviamente que um debate sobre adequação prescinda de uma discussão sobre responsabilidades históricas porque todo o regime sobre mudança do clima na convenção está baseado na questão da concentração de gases de efeito estufa e é o que causa os efeitos adversos sobre a humanidade então nós continuaremos a ter essa posição estamos é claro abertos a discutir adequação mas a adequação não pode prescindir o debate sobre a adequação não pode prescindir sobre a questão central e necessária das responsabilidades históricas falamos muito aqui de participação da sociedade civil eu já adiantei a nossa visão que não muda desde que o atual chanceler embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado era o chefe deste departamento a política tem sido de incluir todos que assim solicitam da sociedade civil brasileira na delegação brasileira continuará sendo assim esperamos uma delegação muito forte muito expressiva para a Lina agora há um debate é claro acho que é muito válido sobre como financiar como ajudar a financiar essa participação porque nós somos os primeiros a reconhecer que nem sempre é fácil e somos muito gratos às representantes da EngajaMundo que vieram aqui com financiamento próprio para essa reunião que é uma demonstração do engajamento desse grupo de vocês todos que estão aqui hoje nesses debates o Itamarati infelizmente é um ministério muito pobre não tem esse tipo de possibilidade de financiar eu não sei se o MMA quer fazer comentários eu não estou passando a conta não estou passando a conta para você não só botando um pouquinho de pressão mas eu sei em toda a seriedade que o MMA está pensando nisso é claro que todo o orçamento federal tem restrições vocês todos sabem que nós passamos por um momento de contingenciamento do orçamento mas isso é prioritário ter essa legitimidade é algo muito importante para o governo brasileiro e isso passa quando possível claro por formas de poder financiar esse tipo de participação antes de passar a palavra para o meu colega de mesa eu também queria comentar o tema da transversalidade que o nosso o nosso representante da via campesina mencionou eu acho é claro existe uma tendência às vezes dentro do regime de clima em tentar analisar as coisas setorialmente mas se nós virmos e procurarmos realmente empregar o paradigma do desenvolvimento sustentável e clima é uma questão absolutamente chave e eu acho que das que mais bem se enquadra no paradigma do desenvolvimento sustentável é óbvio que essas questões estruturantes tem que ser vistas de forma transversal e aí também entra o problema de dentro do tabuleiro internacional como é que é a responsabilidade para a negociação desses instrumentos e as responsabilidades desses instrumentos é claro que o Brasil dá a maior atenção a FAO não é por nada que hoje o diretor geral é um brasileiro e que foi obviamente investiu-se muito diplomaticamente na eleição do doutor Graziano e isso só representa a grande importância que o Brasil dedica a esses temas mas o óculos internacional para a discussão de mudança do clima é a convenção isso não quer dizer que os assuntos de mudança do clima não estejam sendo discutidos em outros fóruns é claro que estão sendo discutidos em outros fóruns porque é uma questão tão transversal e digamos multissetorial que invariavelmente da convenção de biodiversidade e de Ramsar as convenções de químicos e todos os fóruns pertinentes estão discutindo a questão de mudança do clima o importante é que o país tenha na sua atuação diplomática uma posição bem informada claro para que ela possa ser discutida e defendida de forma uniforme em todos esses fóruns essa é a melhor forma de garantir o interesse nacional sobre o timing da apresentação da contribuição falou-se muito e eu tenho ouvido muitos países desenvolvidos insistindo em que o chamado a cúpula do clima que o secretário-geral Ban Ki-moon convoca para setembro deste ano seria o momento ideal para apresentar números ou propostas enfim as propostas não necessariamente terão números as contribuições melhor dizendo não necessariamente teriam números é claro que nós estamos estudando a melhor forma de como construir a contribuição brasileira há um temor contudo de que antecipar a apresentação dessas contribuições possa vir na direção contrária à ambição que se pretende ter no processo sobretudo para países em desenvolvimento que não tem tantos recursos e precisam de tempo e em alguns casos não estou falando especificamente do Brasil de capacitação para formar bem essas propostas e se as propostas não forem sólidas e não forem execuíveis é claro que elas se tornarão um handicap para o processo em vez de ser algo que contribua para o seu fortalecimento então antecipar de alguma forma o processo de apresentação de propostas de contribuições pode vir a minar o processo porque se um país se uma parte se vê forçada a apresentar uma proposta um número antes do tempo a tendência natural será que ela seja extremamente conservadora porque ela não saberá o que ela realmente pode fazer ela não terá um retrato mais completo do que a comunidade internacional fará então a tendência é que os números ou contribuições em específico sejam extremamente conservadores o que seria claramente o propósito contrário ao desejado por isso nós temos argumentado muito com representantes de países do Anexum que tem insistido muito nesse timing que nós pelo menos no momento ainda somos muito críticos mas acho que eu já monopolizei muito o microfone Everton não sei se você quer fazer alguns comentários Miguel Adriano obviamente quando vocês quiserem Rafael se você permitir eu vou fazer um pequeno apanhado e comentários das intervenções que foram feitas antes do horário do almoço que eu me comprometi a fazer agora à tarde então apenas para que nós possamos nos situar e também não tenho a intenção de ser exaustivo mas apenas de dizer que nós estamos todos tomando nota aqui com muito interesse de tudo que foi dito e que eu vejo que das intervenções que surgiram na nossa segunda parte do debate de manhã eu classificaria como alguns temas surgiram assim emergiram como de grande interesse o primeiro tema das responsabilidades históricas nós ouvimos vários comentários a respeito da proposta brasileira eu mesmo pedi que houvesse esse tipo de comentário e então com relação a isso e também a relação entre responsabilidades históricas e orçamento de carbono etc eu gostaria de sugerir que o doutor Miguez que está aqui à mesa conosco pudesse nos trazer alguma explicação mais técnica que embasasse o nosso conhecimento comum aqui deste tema antes de passar a palavra ao doutor Miguez então esse seria o primeiro grande bloco assim de questões que surgiram nós tivemos diversos comentários nesse sentido e também ouvimos a respeito de consultas nacionais vários vários se manifestaram a respeito do processo de consultas nacionais aqui eu me permitiria fazer o esclarecimento de que primeiro esta reunião de hoje é uma reunião uma primeira reunião para que nós comecemos uma aproximação um diálogo de uma forma mais ampla e democrática possível mas não é ainda propriamente o processo de consultas nacionais que deverá resultar num trabalho muito específico o resultado das consultas nacionais de acordo com o resultado de Varsóvia o processo de consultas nacionais deverá ser a elaboração da contribuição que o Brasil estará disposto a levar à mesa de negociações contribuição essa que deve ser apresentada no contexto na negociação até final de 2015 até a COP21 em Paris ou em Le Bourget enfim então o que nós temos a respeito disso é o dever de casa que estamos agora em tratativas internas aqui por isso mesmo gostaríamos muito de ouvi-los e apreciamos as intervenções que foram feitas sobre como conduzir esse processo como envolver todos os setores interessados as centrais sindicais os movimentos sociais o setor privado enfim a academia a ideia é ser o mais abrangente possível nós estamos indo com bastante cuidado para que possamos ter realmente o respaldo e a inclusão que queremos de toda a sociedade então em breve nós deveríamos ter um anúncio talvez não temos ainda uma data mas faremos o nosso dever de casa para preparar este processo adequadamente houve um outro conjunto de perguntas relacionado com a estratégia negociadora a relação bilateral Brasil com o Peru Brasil com países da Alba como é que o Brasil se coloca na negociação que tipo de alianças busca desenvolver eu acho esse um tema especialmente particularmente interessante para nós diplomatas que estamos lá justamente costurando estas alianças buscando posições comuns semelhantes às nossas e basicamente nós trabalhamos no contexto do bloco do G77 em China que eu já havia me referido de manhã que é o bloco dos países em desenvolvimento agora dentro desse bloco há uma grande diversidade de posições e de interesses o que é natural tendo em vista as diferentes dimensões dos países desde pequenos estados insulares que tem o seu grupo próprio aliás muito atuante nessa negociação o grupo das pequenas ilhas a OSES até grandes países em desenvolvimento onde se inclui o Brasil junto com China Índia África do Sul e esses quatro países especificamente num grupo num bloco negociador que é o chamado BASIC quando eu falo bloco negociador na verdade eu estou me referindo a uma capacidade de articulação político diplomática desses países durante as reuniões de modo a ver quais as convergências possíveis e como que isso pode ser apresentado ao restante da comunidade internacional em favor das posições que o país leva se nós não estabelecemos parcerias isoladamente é muito mais difícil ainda de querer viabilizar qualquer ideia qualquer proposta e nós temos sempre sido muito proativos na apresentação de propostas e para isso precisamos construir alianças disso que se trata o processo negociador então agora há outros naturalmente que outros grupos de interesse que também se articulam países desenvolvidos o grupo europeu praticamente atua em bloco tendo a própria comissão europeia como porta-voz das suas posições e nós o importante é dizer que nós temos diálogo com todos a margem das reuniões nós conversamos e somos convidados a participar às vezes para trocar ideias com o grupo da ALBA o grupo chamado like-minded que seria ALBA mais países árabes mas enfim nós participamos sem nenhum preconceito de todo o diálogo porque o importante nessas negociações é dialogar está aberto ao diálogo isso não significa que nós estaremos atuando em conjunto ou nos coordenando com esses países mas é importante que nós possamos ouvir também as perspectivas deles e tentar buscar algo que seja aceitável a todos resguardando naturalmente os nossos interesses e as nossas prioridades aqui mesmo se nós tomarmos só o nosso hemisfério só a América Latina e Caribe nem todo o hemisfério mas só a América Latina e Caribe nós veremos que há uma diversidade grande de posições e temos tido dificuldade isso eu falei lá em Porto Alegre também de ver América Latina e Caribe falar numa conferência dessas como uma voz ter uma uma posição que seja sobre um aspecto o GRULAC que é chamado Grupo de Países da América Latina e Caribe ele limita-se a decidir sobre candidaturas enfim uma questão mais de procedimento candidaturas regionais quando há vagas distribuídas por região mas não avança quando há questões substantivas e nós estamos também propondo uma reflexão iniciamos em contato com o Chile que é a sede da CEPAL iniciamos essa aproximação levantamos essa questão também junto aos países da CELAC comunidade de estados da América Latina e Caribe para que nós buscássemos linhas de aproximação buscar agora vamos ter uma cópia na região então faz todo sentido que a região tenha que seja o menor denominador comum um conjunto mínimo de posições que possa ser levado como região isso teria uma força extraordinária então esse é o trabalho da diplomacia são costuras que demoram que são difíceis eu estava falando na região só para citar um exemplo enquanto nós nos coordenamos com África do Sul China e Índia o México por exemplo que é outro grande país um grande parceiro aqui da nossa região a articulação do México é com Suíça Coreia Mônaco e Liechtenstein então é para terem uma ideia de como é difícil aproximar dentro da nossa própria região as posições mas nós estamos trabalhando nisso e continuaremos e acho que o que o ministro Rafael falou de em paralelo aos contatos governamentais havendo aproximação oportunidade de aproximação dos movimentos sociais dos diferentes países das centrais sindicais enfim dos segmentos empresariais havendo esse diálogo isso vai auxiliar vai fortalecer essa teia de contatos que nós precisamos ter firme para que cheguemos a posições que sejam comuns à região é muito importante que nós trabalhemos nesse sentido como o Peru especificamente sim nós já manifestamos já conversamos em diversos níveis com o governo peruano manifestamos o nosso interesse em continuar apoiando apoiar no que for preciso enfim diante das nossas possibilidades também mantendo naturalmente total respeito à soberania e à liderança peruana no processo porque a COP é lá no Peru então com todo esse cuidado nós naturalmente queremos temos interesse em que essa COP de Lima seja de fato um sucesso e traga avanços significativos para esse processo houve ainda algumas questões mais específicas que eu anotei aqui sobre novos mecanismos de mercado não vou me alongar eu acho que já tratamos disso de manhã também assim ainda que lateralmente a posição brasileira não é ideologicamente contrária a mecanismos de mercado nós acreditamos que mecanismos de mercado tem o seu valor como uma ferramenta adicional de implementação de compromissos mas isso na medida que nós tenhamos compromissos e que os compromissos sejam ambiciosos e que requeram instrumentos como mercado para poder serem implementados então o que nós não podemos é colocar o carro na frente dos bois tratar de mecanismos de mercado sem saber qual vai ser o conteúdo propriamente dito dos compromissos se vai haver ambição suficiente se os países estão dispostos a colocar compromissos na mesa que sejam que preencham o gap que temos que atingir e aí vamos começar a criar mercados mas mercado de que? a demanda só existirá demanda por mercado por créditos de carbono o preço do carbono só irá ganhar corpo novamente hoje está lá embaixo quando houver ambição nos compromissos quando de fato as pessoas tiverem que fazer uso do mecanismo e não adianta nós ficarmos criando mecanismos aí só por criar existe na verdade um mecanismo em que nós demos todo o apoio porque ele é dotado da maior integridade ambiental possível existente no âmbito da convenção que é o MDL mecanismo de desenvolvimento limpo no âmbito do protocolo de que outro naturalmente que essa experiência toda com o MDL não será perdida será de alguma forma transferida para o novo acordo então haverá espaço mas tudo no seu momento não vamos correr com relação a isso sobre a vulnerabilidade e desigualdades locais e internas eu agradeço o comentário porque eu fui tão breve quando eu falei que todos são afetados igualmente e esqueci de fazer essa precisão na verdade na verdade não são todos que são afetados igualmente pelas mudanças do clima porque há grupos mais vulneráveis naturalmente e aí os grupos segmentos mais pobres da população são os que são imediatamente afetados e tem menor capacidade de reação isso é evidente e isso precisa ser levado em conta nos planos de adaptação nas estratégias nacionais e também precisa ser tido em conta na discussão internacional sobre novos compromissos bom essas foram as questões principais eu acredito e peço desculpas se eu deixei de fora algum ponto específico e posso retornar mais adiante mas eu gostaria então de voltar agora para a questão de responsabilidades históricas se o ministro Rafael tiver de acordo que o doutor Miguel possa nos ilustrar com o conhecimento que tem a respeito do assunto eu gostaria de falar sobre responsabilidade histórica baseado em dois comentários primeiro o Fábio Marques antes do almoço tinha feito um comentário sobre responsabilidade histórica e também um comentário feito pelo doutor Oswaldo Lucon o doutor Oswaldo Lucon falou que o Brasil poderia ficar isolado então eu acho que o ministro Roberto provavelmente deve ter falado isso de manhã o Brasil na verdade faz essa proposta de responsabilidade histórica como uma métrica para o princípio da responsabilidade comum por indiferenciada isso em 97 em 97 a gente estava discutindo no mandato de Berlim o que seria o instrumento legal poderia ser um protocolo que levou a criação do protocolo do Kyoto em 97 o Brasil submete essa proposta em 97 em maio de 97 que definem um critério objetivo de quantificar o que era o critério das responsabilidades comuns por indiferenciadas isso em 97 no âmbito dos compromissos para os países desenvolvidos então a história da responsabilidade histórica ela é limitada a uma discussão em 97 dos países desenvolvidos o que o doutor sabe falou concordo plenamente há uma uma leitura pela ambiguidade da língua portuguesa errada da palavra histórica a responsabilidade histórica não se refere à responsabilidade do passado porque assim a história das emissões se refere à história das emissões a responsabilidade medida pela história das emissões e a história das emissões não acaba num certo ano a história das emissões ela continua hoje estamos emitindo aqui e ela vai continuar nas próximas décadas a ideia da responsabilidade histórica é você medir a responsabilidade na medida que as emissões vão acontecendo essa responsabilidade é dinâmica e essa responsabilidade varia periodicamente a cada 5 anos você pode recalcular por exemplo mas ela varia dia a dia hora a hora segundo o que você emite por exemplo ou a parte do CO2 que você emite hoje 20% fica por mais de 800 anos na atmosfera e 10% fica por mais de 300 mil anos na atmosfera então o que nós estamos fazendo hoje não é histórico no sentido que o Fábio falou de passado o que nós estamos fazendo hoje tem uma implicação futura de muito longo prazo você compromete as gerações futuras com a tua emissão passada atual e a futura por exemplo o perfluor metano que é um gás gerado na indústria de alumínio por uma situação particular do processo quando há falta de bauxita na Cuba ele permanece na atmosfera por 50 mil anos então uma emissão de uma tonelada de hiperfluor metano ela vai comprometer o aumento de temperatura durante 50 mil anos então o conceito de responsabilidade histórica não é um conceito ligado a passado isso é uma falsa impressão é um conceito dinâmico porque a história das emissões continua acontecendo e a implicação das emissões atuais ela transcende o passado ela tem implicação porque ela compromete o futuro o outro ponto que eu queria falar em relação ao doutor Oswaldo Lucon é que o Brasil não está isolado como ele deixa eu dizer o Brasil a posição do Brasil e está isolado como eu falei a posição brasileira sobre responsabilidade histórica foi em resposta ao mandato de Berlim em 97 o que aconteceu o ano passado em Varsóvia foi que durante as reuniões dos órgãos subsidiários os países em desenvolvimento pediram para o Brasil reapresentar a proposta de responsabilidade histórica então primeiro não foi uma iniciativa puramente brasileira de fazer a apresentação da proposta foi um pedido dos países de desenvolvimento de um grande grupo de países não só poucos países mas um grande grupo de países que pediu para o Brasil representar nós fizemos uma proposta geral que o PCC assumisse a elaboração de uma metodologia que permitisse aos países aplicarem os seus dados e calculassem qual seria a sua responsabilidade histórica então em vez de cada eu calcular qual é a responsabilidade histórica dos outros países ou Brasil ou a China calcular qual é a responsabilidade histórica de outros países a gente teria um processo de discussão internacional de dados e de metodologias para calcular essa responsabilidade histórica essa proposta foi adotada pelo G77 China de novo Brasil não está isolado virando a proposta dos países em desenvolvimento e ela foi objetada pelos países envolvidos que não deixaram nem ser criado um grupo de contato para discutir a proposta então houve uma objeção de princípio a simplesmente discutir a proposta o que eu queria lembrar da proposta brasileira voltando a ideia original de 97 por que que é importante a responsabilidade histórica já foi falada aqui pelo pelo ministro Everton mas eu queria frisar o seguinte quando você tem o princípio da responsabilidade comum por indiferenciada como eu faço entender todos somos responsáveis por causar o problema de efeito estufa na medida que todos emitimos o problema é como ela é diferenciada e até 97 não havia critérios para diferenciação a proposta brasileira propôs o critério de diferenciação como em termos de contribuição para o aumento da temperatura e isso que é importante a gente frisar aqui muitos dos comentários que eu tenho ouvido se refere a emissões no caso de mudança do clima as emissões é a causa primária só que esses gases pelo tempo de permanência muito longo na atmosfera como eu falei 10% do CO2 fica por 300 mil anos e esses 300 mil anos do modelo de Berna ele é arbitrário porque o tempo é tão grande em relação à vida da espécie humana que eles não conseguem calibrar esses 300 mil anos então eles arbitram 300 mil anos porque é um tempo muito longo ou seja todos os gases decaem para zero exceto o CO2 o que o modelo de Berna vê que o caso CO2 o CO2 não decai da atmosfera ele estabiliza um nível de 10% eles arbitram que esse 10% fica por mais de 300 mil anos então o problema não é problema de emissão quando a gente reduz o problema de emissão nessa discussão a gente está simplificando o problema o problema é anualmente na atmosfera no caso da casa estufa é como se a gente estivesse aumentando a espessura do vidro a cada ano então a cada ano o vidro passa a ser mais espesso porque eu estou jogando mais emissão para o teto e para cada nível de espessura desse teto a cada ano eu tenho incidência de raio solar na Terra que vai acumulando calor na superfície terrestre então eu tenho uma dupla acumulação todo ano eu estou aumentando a espessura do teto e a cada ano entra mais energia do Sol que se deposita na superfície terrestre é um processo de dupla acumulação então se eu falo só de emissão eu estou esquecendo eu estou olhando hoje e estou esquecendo todo esse passado que levou a situação de hoje nós temos duas memórias hoje em termos do que aconteceu no passado nós temos a memória em termos de concentração que é a espessura do vidro no teto que está acima de 400 ppmv ppmv quer dizer em um milão de partículas de moléculas que você tem na atmosfera 400 são de CO2 nós já estamos passando disso de 400 moléculas de CO2 por milhão de moléculas na atmosfera e temos outra memória que é o que já tem de calor na superfície da terra que é da hora de 0,7 graus a proposta brasileira o que que era era pegar o objetivo de mitigação dos países e ratear esse objetivo de mitigação então haveria um consenso por exemplo de reduzir hoje estamos emitindo 50 bilhões de toneladas vamos reduzir 10 bilhões de toneladas até 2030 a proposta brasileira o que ela faria ratear esses 10 ou 20 bilhões de toneladas que houvesse consenso sobre o compromisso de mitigação global e ratear conforme a responsabilidade de cada país cada país teria que assumir a parcela do que ele é responsável para aumentar a temperatura essa foi a proposta original e era restrita aos países desenvolvidos claro que num ambiente que todos os países vão ter metas é muito mais fácil lidar com a responsabilidade histórica do que lidar com um propósito que cada um propunha a sua a sua meta por exemplo o que aconteceu em que outro no primeiro período de compromisso claramente foi isso países que tinham feito muita redução de emissão por causa da crise do petróleo que é o caso do Japão que tinha reduzido muitas emissões aumentado muita eficiência energética eles tem no primeiro compromisso que o outro uma meta de 6% de redução em relação a nível de 90 os Estados Unidos que na época do choque de petróleo não teve porque ele tinha uma base tanto de geração elétrica quanto industrial muito forte de carvão ele não limitou nenhum consumo de energia ele continuou crescendo as emissões dele sem dar bola para a crise do petróleo e eles propuseram como meta em que outro no primeiro período compromisso 7% quer dizer você vê que em termos de equidade a proposta do Japão e a dos Estados Unidos no primeiro período que o outro é completamente iníqua porque o esforço que o Japão fez no passado é muito maior do que o esforço que os Estados Unidos fez e isso foi ponderado igualmente no protocolo do que outro a ideia da responsabilidade histórica é que você não entra no mérito do que que o país fez no passado e sim nós estamos com essa situação hoje de 0,7 graus e 400 PPMV em virtude das emissões passadas e cada um tem uma certa parcela de responsabilidade que pode ser medida objetivamente pode ser medida objetivamente passando direto da emissão de cada gás para a temperatura e você pode somar em temperatura você não precisa ter nenhum fator de conversão nenhuma complicação metodológica então essa proposta ela foi apresentada nesse sentido de ser uma via alternativa que permitisse o consenso e ela continua sendo extremamente atraente para os países desenvolvidos em desenvolvimento desculpa para os países desenvolvidos ela é uma ameaça muito mais de propaganda do que de fato porque por exemplo os delegados americanos que eles nos falam é que eles são capazes de rapidamente atender a demanda da responsabilidade histórica deles porque a economia deles tem capacidade de reagir àquela responsabilidade histórica então é não é uma questão muito de substância em relação à proposta brasileira e sim da mensagem que você dá para a sociedade local e a pressão que isso ocasiona nos governos dos países envolvidos você mostrar que o grosso da responsabilidade pela mudança do clima dos países envolvidos e por que isso porque basicamente para os gases industriais e aqui é um outro comentário que eu quero fazer as emissões elas na verdade começam a acontecer conforme o desenvolvimento industrial isso com os Estados Unidos Alemanha Reino Unido Rússia é basicamente por volta de 1850 na verdade começa em 1750 mas o grosso das emissões acontece a partir de 1850 para os países de desenvolvimento esse crescimento industrial ele ocorre 100 anos depois começa a acontecer a partir de 1950 no prato de guerra então há um lapso de 100 anos entre os países desenvolvidos e países de desenvolvimento isso é que gera essa diferença de responsabilidade histórica o último comentário é que no caso de floresta aqui se falou também de floresta a responsabilidade histórica não está ligada a revolução industrial então tem que tomar cuidado ao colocar na mesma discussão floresta ou desmatamento junto com com revolução industrial o desmatamento isso foi um debate que eu tive com o professor Goldenberg na época em 97 ele falava vocês não colocaram o desmatamento na Amazônia não a nossa proposta era teórica geral você colocaria todos os gases todos os setores nós fizemos uma ilustração usando o CO2 do setor energia e cimento porque era o único dado disponível na época em 97 no site do Cediac nos Estados Unidos ou pelo National Lab então o que aconteceu foi que nós não consideramos dados de desmatamento porque não havia dados de desmatamento naquela época não porque a gente quisesse omitir como foi sugerido se você coloca o dado de desmatamento você na verdade tem que ver de novo qual é a história de emissão de desmatamento e a história de emissão para os Estados Unidos por exemplo é a corrida para o Oeste você desmata para ir para o Oeste serrarias os bares os bares a porta que faz bang bang e no caso da Europa o desmatamento ocorre nos anos 1400 para fazer as caravelas reunidos na França Espanha Portugal então é outra discussão a discussão de florestas não é uma discussão de revolução industrial não vou me alongar muito essa discussão é grande de novo só fechando nós não estávamos discutindo equidade na época em 97 a proposta brasileira não foi sobre equidade foi falado aqui sobre que a proposta brasileira é limitada porque só olha responsabilidade histórica e não olha equidade equidade é um conceito que está sendo introduzido posteriormente por vários países em desenvolvimento que estão preocupados mais com adaptação porque são países que não emitem depois os países africanos os pequenos países insulares eles não têm emissão os pequenos os países menos desenvolvidos da África ou os países insulares eles têm uma emissão muito pequena e eles vão sofrer todos os impactos sobre a mudança do clima a nossa proposta de responsabilidade histórica baseada na temperatura ela tem uma vantagem quando você relaciona com temperatura e não com emissão é que os impactos eles são relativos à temperatura em grande parte basicamente o único impacto ou dois impactos que não são proporcionais à temperatura a minha temperatura são o aumento do nível do mar que é proporcional ao acúmulo da temperatura porque vai havendo dilatação da água dos oceanos e o caso da velocidade que os biomas se adaptam à mudança do clima que varia conforme a taxa de mudança do clima então se for muito rápido a mudança do clima os biomas não se adaptam por exemplo as árvores demoram muito a correr 50 km então você tem esses dois casos seriam casos que você não teria correlação com a temperatura mas de qualquer maneira uma é derivada de temperatura e outra é integral de temperatura então é algo que a temperatura retrata bem então por isso que o Brasil propôs isso só uma pequena explicação sobre responsabilidade histórica que é maior a discussão do que foi apresentado aqui muito rapidamente o ministro Rafael me pediu também para falar sobre o comentário que foi feito se eu não me engano pela internet sobre hidrelétrica a questão de metano hidrelétrica essa questão também aconteceu a origem dessa questão foi basicamente estudos do professor aqui no Brasil do professor Felipe Fernseid do INPA que ele fez uns estudos comparando as emissões de balbina de metano de balbina e de mais duas hidrelétricas no Brasil e ele generalizou para o parque hidrelétrico brasileiro todo baseado na emissão de balbina paralelamente no Canadá havia uns estudos da Hidroquebec sobre emissões de metano no caso do Canadá que era um problema diferente porque na época do inverno como os reservatórios ficam cobertos de gelo você fica com o metano aprisionado no reservatório e quando há o de gelo do reservatório você tem uma emissão grande pontual de metano eles estavam medindo isso no Canadá e a gente fez uns estudos havia também uns estudos da EBF na Goiânia francesa com uma hidrelétrica de Curru então nós fizemos um grupo com o pessoal da COP convidamos o pessoal do Canadá da Hidroquebec e de Curru para estudar essa questão e apresentamos isso na primeira estimativa nós fizemos medidas em 10 reservatórios no Brasil em latitudes diferentes e em biomas diferentes o que a gente descobre é que a emissão de metano varia muito conforme o reservatório conforme a latitude conforme a latitude você tem temperaturas mais frias e não tem metanogênese abaixo de 15 graus e não tem metanogênese conforme o bioma por exemplo Itaipu não tem emissão de metano porque o bioma original era campus então você não tem biomassa ou seja a gente não pode generalizar o que é a emissão de metano de hidrelétrica como havia sido feito inicialmente nos estudos do professor Flaminsay houve uma discussão muito grande no MDL para a consideração de hidrelétricas dentro do MDL e o professor Luiz Pingeli Rosa ele propôs um critério que ele comparava a vida útil de um reservatório de hidrelétrica de 50 anos gerando eletricidade com uma térmica a gás natural que seria que tem menos gás de efeito túmulo e emissão durante 30 anos que a vida útil da térmica a gás natural e o critério que o professor Pingeli propôs foi que as emissões da hidrelétrica fossem muito menores do que a emissão dessa térmica a gás equivalente de 30 anos e isso dava que a emissão do reservatório da hidrelétrica tinha que ser acima de 10 watts por metro quadrado então ele criou esse indicador baseado na potência da hidrelétrica e da área do reservatório acima de 10 watts por metro quadrado por acaso é a maioria das hidrelétricas na África são muito acima da ordem de 16, 18, 20 porque eles tem terreno eles tem pouca população comparado com com as áreas das hidrelétricas isso não é o caso no Brasil a gente tem uma variação grande de ótimo por metro quadrado e no sudeste asiático normalmente eles também têm uma área pequena em relação o watts por metro quadrado deles é muito alto também então a discussão de metano por hidrelétrica não é como foi apresentado na internet que qualquer hidrelétrica gera metano não é isso o que a Eletrobras passou a adotar agora é que ela antes de encher o reservatório ela retira a vegetação se você retira a vegetação a gente está na situação de Itaipu que você não tem vegetação não tem decaimento da biomassa gerando metano então atualmente antes de encher o reservatório você faz a retirada da biomassa esse caso de Balbina é um caso único que na verdade quase um erro de projeto porque foi construído na década de 70 e na verdade houve um erro de cartografia dentro da floresta amazônica que a área resultante do enchimento do reservatório de Balbina que é muito pequeno a hidrelétrica de Balbina é 300 watts ela alaga uma área muito grande então nesse caso de Balbina a emissão de metano é muito grande mas isso é um erro de engenharia e não é um caso que você possa generalizar de metano hidrelétrico então essa discussão de metano hidrelétrico foi muito analisada pelo MDL e meio a gente chegou à conclusão que acima de 10 não há nenhum problema entre 10 e 4 nós criamos uma penalidade em termos de metano para os projetos de MDL e abaixo de 4 a gente não aceita hidrelétrica dentro do MDL então foi um critério convencional para permitir que a gente não tivesse discussão sobre hidrelétrica isso foi resolvido no MDL não existe mais essa discussão no MDL no inventário nós temos que fazer a medida dos reservatórios e a medida dos reservatórios é complicada por exemplo a gente chega à conclusão em Três Marias que o metano que está sendo emitido é maior do que o conteúdo de biomassa que existe no reservatório provavelmente porque você está tendo despejo de resíduo sólido dentro da bacia de influência do reservatório Três Marias então o que complica porque aquele metano que está se gerando na verdade não é do reservatório ele está vindo da montante dos rios que estão chegando no reservatório então essa discussão é mais complicada do que foi colocada rapidamente na internet mas a gente está lidando com isso já há bastantes anos obrigado obrigado doutor Miguel Adriano queria fazer uns comentários também obrigado ministro Rafael como na parte da manhã eu vou concentrar os meus comentários nos temas que tem mais rebatimento doméstico o primeiro deles tem a ver com a negociação internacional mas foi uma pergunta feita diretamente para mim mas que tem rebatimentos na política doméstica Carlos Ritter perguntou sobre a possibilidade do Brasil apresentar ações de mitigação nacionalmente apropriadas as NAMAs adicionais aquelas que foram apresentadas após a conferência de Copenhague no início de 2010 eu acho que não Carlos a ambição pré-2020 colocada pelo Brasil já é uma oferta bastante ambiciosa as ações que o Brasil apresentou e que vale relembrar aqui que são aquelas cinco o combate ao desmatamento na Amazônia o combate ao desmatamento no Cerrado a parte de promoção de siderurgia carvão vegetal a agricultura de baixo carbono e as ações no setor de energia essas são as nossas cinco NAMAs elas foram internalizadas por meio da política nacional de mudança do clima e aí nós temos compromissos voluntários bastante ambiciosos e aí só para citar dois deles na área que é de maior competência do Ministério do Ambiente que é o combate ao desmatamento na Amazônia redução de 80% da taxa em relação à projeção para 2020 em relação ao Cerrado uma redução de 40% na taxa de desmatamento em relação a essa mesma projeção até 2020 o que internamente nós fizemos foi além dessas cinco ações de mitigação nacionalmente apropriadas apresentadas no campo interno informadas a convenção no âmbito doméstico nós apresentamos mais quatro planos em junho do ano passado e aí entra o plano indústria o plano no setor de transporte tanto para mobilidade como transporte de cargas o plano de mineração e o plano de saúde que tem mais aspectos de adaptação e isso esses quatro ou cinco planos aqui mencionados adicionais eles embora tenham uma representação de emissões muito pequena poderia citar na parte de indústria a gente tem química vidro cimento que já é bastante competitivo e a gente tem uma baixa emissão comparado com outros países ainda assim esses planos foram apresentados com a intenção de aproveitar oportunidades de trazer a questão de mudança do clima para um melhor gerenciamento de emissão de carbono enfim existe uma preocupação em termos de ter uma cobertura bastante grande no país em relação às ações de mitigação um breve comentário e eu já concordando com o Nelson da prefeitura do Rio que manifestou que a opinião de que a Rio mais 20 foi sim um sucesso diferente de uma opinião apresentada na parte da manhã qual eu respeito mas não concordo de que a Rio mais 20 tenha sido um fracasso apenas acho que a discussão aqui hoje não deve ter o foco na Rio mais 20 mas só para lembrar e aí na própria convenção de clima a gente tem esse processo difícil de consenso e a mesma coisa aconteceu na Rio mais 20 dificuldade de atingir consenso é característico da conferência das Nações Unidas e eu acho que o governo brasileiro liderado pelo Itamaraty e com as questões internas pelo Ministério do Meio Ambiente logrou primeiro evitar retrocessos que havia esse risco na época da discussão da Rio mais 20 e além disso se foram consolidados novos paradigmas para tratar de novos modelos de desenvolvimento e concordando com o Nelson a gente teve uma aproximação muito maior com o setor privado uma aproximação maior com as cidades ele citou exemplo aqui importante eu acho que a Rio mais 20 serviu para informar o debate político e conseguir sair pelo menos minimizar polarizações o próprio doutor Miguel lembrou da coesão que houve dos países em desenvolvimento em relação a proposta brasileira de responsabilidade histórica que aí passou a ser em Varsóvia uma proposta dos 67 mais China esse espírito também aconteceu na Rio mais 20 quando os países em desenvolvimento fizeram a defesa do princípio basilar de responsabilidades comuns porém diferenciadas em Varsóvia a gente já pôde beber em relação a essa conquista da Rio mais 20 aproveitando que eu mencionei o Nelson em relação ao fundo clima Nelson a gente pode levar sim a demanda em relação a necessidade de desburocratização mas eu gostaria de lembrar que o fundo clima inclusive refletindo essa pluralidade que nós temos da sociedade brasileira a própria constituição do fundo clima tem um comitê gestor onde a sociedade é representada por meio de representantes apontados para o governo e os estados também estão presentes inclusive os estados que representam essa parte importante da Federação Brasileira são os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo eu acho que essas instâncias tem que ser usadas para trazer também a discussão para o próprio comitê gestor não é só uma decisão do Ministério do Ambiente avaliação dos projetos é uma avaliação desse colegiado o setor privado está lá também então eu acho que a gente entende a crítica eu acho que vale a pena refletir sim mas tem meios de inclusive pelas representações lá dentro do fundo de melhorarmos o processo contamos com as sugestões também aí vindo dos estados e das cidades inclusive para a capacitação a gente tem uma linha específica no fundo eu acho que isso encaixa bastante nessa necessidade que você mencionou aí da questão de inventários e outras ações existe uma linha para isso mas fica aqui registrado que a gente vai ver com cuidado a sua preocupação por último em relação a demanda da juventude na parte da manhã eu já havia mencionado que dentro do Ministério do Ambiente nós temos um processo hoje inclusive com uma assessora especial da ministra para lidar com questões de juventude nós estamos com esse processo engatilhado eu não posso dizer aqui qual seria o formato de apoio principalmente o apoio financeiro nós também somos um ministério com orçamento bastante modesto mas eu posso assumir sim aqui o compromisso de que o apoio existirá a gente tem que ver a forma e facilitar eu vou levar essa demanda para o Marcelo assessor do ministro e fazer com que o pedido da solicitação da Evelyn e da Raquel chegue e a gente veja como é que pode como é que podemos tratá-lo obrigado muito obrigado Adriano eu acho que nós temos algumas perguntas também relativas ao setor de agricultura Felipe você quer comentar? obrigado ministro boa tarde a todos apenas houve diversos comentários sobre a importância da agricultura e a transversalidade da agricultura não só a questão de clima mas toda a economia e emprego no Brasil apenas para dar uma atualização do estado atual dessa discussão no âmbito da convenção houve em Varsóvia uma conforme acordado em sessões anteriores houve em Varsóvia uma oficina sobre o estado da arte relacionado a adaptação e a impactos da mudança do clima na agricultura essa discussão continuará agora em junho em Bonn e com a perspectiva de uma possível decisão em Lima e nessa discussão o G77 o mundo do desenvolvimento tem uma posição muito forte que o Brasil acompanha é claro no sentido de privilegiar os aspectos relacionados a adaptação e transferência de tecnologia no que se refere a agricultura uma discussão que privilegia aspectos de adaptação tendo em vista obviamente o objetivo último da convenção a menção a segurança alimentar que existe no artigo 2 da convenção obrigado obrigado Felipe bom nós tentamos de uma forma geral também responder as perguntas que as indagações que foram levantadas nem sempre é possível fazer dar uma resposta a toda a inquisição mas o Everton estava mostrando aqui a agenda de certa forma nós já cobrimos a maior parte o que talvez não tenha sido enfocado ainda de uma forma mais direta ainda que de certa forma já em alguma outra pergunta era a questão das possíveis propostas para a próxima COP MOP eu não sei se vocês ainda tem ânimo nós temos café e suco lá fora a mesa não é a única a ter direito a suco não quisemos interromper o debate porque o tempo como sempre é escasso mas enfim para quem quiser lá fora enfim queria abrir novamente o microfone para quem quiser fazer perguntas não ou colocações específicas sobre possíveis propostas a serem levadas a LIM ou então qualquer outro assunto em geral o microfone está aberto eu queria só fazer uma complementação porque nós já vivemos as mudanças climáticas e com essas mudanças climáticas é fato que alguns empregos vão desaparecer como outros também aparecerão e aí eu acho que deve-se levar em conta destinar não sei se é através do fundo clima não sei como é que vai ser um financiamento para capacitação do trabalhador porque alguns vão perder empregos porque não vão estar aptos a fazer algumas coisas que vão aparecer e vão aparecer outras coisas que as pessoas também não estarão aptas a fazer porque não é uma coisa nova então gostaria que pensasse nessa possibilidade porque com certeza isso vai acontecer e os trabalhadores não estarão aptos a poder exercer essas novas atividades que estão por vir e aí eu acho que é necessário que haja uma verba alguma forma de capacitá-los para que eles não percam o emprego isso é uma observação cícero né desculpe se entende bem dentro do conceito de adaptação para digamos uma reorientação econômica do trabalhador já abrangido está deslumbrando essa possibilidade que alguns trabalhadores vão perder o emprego que vão sofrer essas mudanças climáticas de alguma forma que eles trabalhem que eles têm eles vão perder ou consequentemente vão aparecer isso acontece diariamente quando você surge com uma nova tecnologia que são uma vantagem que são desenvolvidos o LAMB-LAMB é uma vantagem é o LAMB-LAMB estimado para você ter a fotografia digital então isso acontece constantemente mas já que nós vamos já estar afetando o nosso país uma das contas das mudanças climáticas isso aí é fato que já tem um excesso de calor aqui que já estamos ali nós já estamos ali e acho que mais na frente isso vai convencer eu acho que ele reservar uma verba pela questão do trabalhador também na capacitação da atualização dos empregos dele das questões que vão surgir dos que estão por desaparecer para que não fique aquele buraco ali entre aqueles que tinham o trabalho e de repente não estão lá porque eles são pobres que vão sofrer primeiramente isso ou ser os primeiros a sofrer ou ter de repente capacidade de se atualizar para desnubrar um novo emprego que pode surgir com uma nova criatura de alguma coisa assim aí não sei se de repente através desse clima se está deslumbrado isso mas a qualquer vez é uma coisa a se pensar a se analisar sim mas o microfone por favor não não